E os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Suspenda os trabalhos. Legenda por Sônia Ruberti ...aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a cobrança de pedágio nas rodovias do sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a cobrança de pedágio nas rodovias sul de Minas e no Triângulo. A presidência registra a presença dos seguintes convidados da mesa. Deputado Federal Rafael Simões, deputado estadual Dr. Paulo, deputado estadual Dr. Maurício, deputado estadual Rodrigo Lopes, autor em conjunto com requerimento comigo na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, nosso secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, prefeito de patrocínio, ex-deputado dessa casa, Deputado estadual Betinho Pinto Coelho, deputado estadual Luizinho, deputado estadual Lúdia Falcão, deputado estadual Tito Torres, deputado estadual Conterrâneo Bosco, deputado estadual Professor Cleiton. Gostaria de aproveitar para agradecer a presença de todos que se fazem aqui conosco, nesta Casa das Leis. Nesta Casa das Leis, gostaria de agradecer a presença dos nossos demais prefeitos que encontram-se aqui conosco, no auditório, dos nossos vereadores de Perdizes, de Monte Carmelo, cidades que eu conheço, tenho familiaridade, mas também sintam-se cumprimentados. O pessoal aqui que está aqui representando o sul de Minas, também da mesma forma como o Triângulo. Gostaria de ressaltar também a presença do Zé Carlos Cassaniga, representante da EPR, concessionária responsável pelo sul, pela contraprestação também no Triângulo. Registra a presença também da deputada Chiara Biondini e do deputado estadual Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta. Vou proceder às minhas considerações e já solicito para aqueles que queiram eventualmente se manifestar, façam, que queiram fazer uso da palavra, se inscrevam junto à assessoria dessa comissão. Pessoal, solapando aqui um pouco das formalidades da comissão. Boa tarde a todos. Eu sou o deputado estadual Maria Clara Marra, estamos aqui hoje na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras. Enquanto vice-presidente, juntamente com meu colega, com meu amigo, deputado Rodrigo Lopes, nós identificamos a necessidade da construção desse diálogo, para que a gente consiga apontar aqui quais são as demandas. Acredito que esse processo de concessão, de privatização das nossas rodovias, foi construído de forma um tanto, quanto breve, nada dialógica. Nós não tivemos a oportunidade, aqui nós temos diversos deputados de primeiro mandato, quando essas concessões foram realizadas, nós sequer tivemos a condição de opinar, de acertar. Então, vou fazer aqui um breve apanhado histórico para o triângulo, depois eu passo a palavra para o deputado Rodrigo Lopes, para que possa fazer suas considerações acerca do sul de Minas. Bom, quero deixar de início, registrado, com a Saniga, que está aqui representando a EPR, que nós somos dessa casa, e eu particularmente, à frente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, sou uma deputada legalista. Nós temos aqui profundo respeito pelos instrumentos jurídicos que foram celebrados, nós não estamos questionando a segurança jurídica atribuída pelos editais. mas, compreendendo que, e foi inclusive uma discussão suscitada pela cobrança, que hoje nós compreendemos um tanto quanto prematura dos pedágios na nossa região, em função de não haver a contrapartida da concessionária, nós estamos aqui promovendo essa discussão, para que nós possamos, Pedro Bruno, em sua companhia, em sua presença, formatar um mecanismo para que a gente possa, efetivamente, levar a defesa do acesso às condições de trafegabilidade nas nossas rodovias, tanto no Triângulo quanto no sul de Minas. falam específico da cidade de patrocínio, de lá eu venho, aqui está o prefeito Eiromarra, fiz questão de colocá-lo nessa mesa, porque foi o único município que identificou, primeiramente, as dificuldades, os grandes gargalos no edital, no processo de concessão. Lá em 2015, na nossa região, havia um estudo feito pela Universidade Federal de Uberlândia, que se estendeu de 2015 até 2020, e constatou a necessidade de duplicação integral da rodovia 365. BERC, inclusive, ligava, não só até patrocínio, aqui está a deputada Lúcia Falcão, de Patos de Minas, mas que ligava de Uberlândia, patrocínio, patrocínio a Patos de Minas, o trecho inteiro. Foi assim que determinou esse estudo e assim o Ministério Público Federal se pronunciou. Inclusive, colocou uma ação na Justiça Federal, requerendo essa duplicação, invocando essa atitude do DENIT, do governo federal. Governo do Estado de Minas, e aqui, eu quero fazer uma ressalva para o Pedro Bruno, que tem sido um secretário muito atuante, uma pessoa que fez questão, assumiu agora, mas que fez questão de se interar acerca desses gargalos na nossa região, esteve conosco em patrocínio quando nós promovemos essas audiências, esteve sensível desde o início a essa dificuldade que nós experienciaríamos, futura como isso veio realmente a ficar constatado. Mas ainda em 2015, havia essa decisão pela duplicação integral. O governo do Estado de Minas, à época, representado pelo secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, resolveu se aventurar num processo de privatização de concessão. E aqui, não me entendam mal, não sou contra a privatização das rodovias, mas acredito muito que, se existe uma saída, se o governo não tem recurso para investir, primeiramente que não tivesse assumido a responsabilidade de estadualizar um trecho de uma BR, que é o que se faz aqui, o que se fala da 365. Mas, enfim, foi essa a conduta adotada pelo governo do Estado, o secretário Fernando Marcato sequer esteve na cidade de patrocínio para que fosse apresentada a demanda, o posicionamento do prefeito na época. Em 2015, isso veio se arrolando por 2016, 2017, e esse estudo da Universidade Federal, que, inclusive, é o relatório que baseia todas as decisões supervenientes, fundamenta a necessidade dessa duplicação. Fernando Marcato, com a rodovia em mãos, representando o Estado de Minas Gerais, e aqui, secretário Pedro Bruno, gostaria, inclusive, de já apresentar de início esse questionamento, qual foi o fundamento da CEINFRA para chegar a concluir, a contradizer um estudo de uma Universidade Federal, do Ministério Público Federal, no sentido de, não precisa duplicar a integralidade da rodovia da 365, não, nós vamos duplicar 10 quilômetros da rodovia, uma rodovia de mais de 130 quilômetros de extensão. Foi esse o posicionamento dele. Provocado, muitas vezes, inclusive, por um frisson na região. Reitero, município de patrocínio foi o único que se ousou, que quis se posicionar contra. Por fim, Fernando Marcato resolveu duplicar 36 quilômetros. E aqui é um quesito que nós estamos questionando no edital. São 26 quilômetros a serem duplicados de Uberlândia a patrocínio e 10 quilômetros saindo de patrocínio, sentido Uberlândia. Acho que as próprias disposições do edital deixaram muito clara o desprezo e a incapacidade do secretário, à época, de, primeiramente, interpretar o relatório apresentado pela universidade, pelo próprio Ministério Público, por decisões judiciais, na época, no sentido, inclusive, relatório esse, que eu preciso destacar aqui, pessoal, relatório que identificava os principais pontos de estrangulamento na rodovia. E o que a gente vê aqui, e eu sei que muitos de vocês vêm de cidades pequenas, assim como eu, é um privilégio dos grandes centros. Porque, na época, nós não tínhamos essa representação, e se tínhamos, não fomos ouvidos. O secretário fez questão de não buscar a opinião dos prefeitos. Todos, e os que se manifestaram, só ouviu quem era a favor. Eu acho que isso torna o processo democrático um tanto quanto falho nesse sentido. A gente não vai dar vez para os demais prefeitos que se manifestariam contrários. Mas, enfim, esses 10 quilômetros partindo, então, de patrocínio, 26 saem de Uberlândia. Eu gostaria de destacar aqui as praças de pedágio. Não temos praças de pedágio no município de Uberlândia. O prazo para a conclusão das duplicações em Uberlândia é de cinco anos, previsto em edital. Enquanto em patrocínio, é de oito anos. E a cobrança imediata, imediata, pelo programa de exploração das rodovias, e aqui eu acho que o governo do Estado foi, pela primeira vez, muito feliz na denominação de um programa, porque, quando se fala em exploração, ali realmente nós estamos explorados. Ali realmente o governo vislumbrou uma possibilidade de extrair recursos do triângulo e direcionar para outros locais. é que eu gostaria, prefeito Deró, de invocar o seu depoimento no momento da sua fala, quando o senhor for fazer uso da palavra, que nos explicasse melhor, porque o senhor teve a oportunidade de conversar com o Fernando Marcato, se não me engano, por uma videoconferência, em que estava também o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Eu gostaria aqui que o senhor fizesse a exposição do que foi combinado, do que foi articulado, do que foi a palavra do secretário de Infraestrutura na época. Então, acho que foi um projeto um tanto quanto prejudicial para a nossa região. Hoje, enfim, em função da concessão, que na época foi defendida, inclusive por deputada federal, deputada Grecia Elias, deputada federal da região, sustentou, como sustenta esse projeto, como sendo o melhor projeto executivo. Hoje, nós estamos vendo a infelicidade que foi aceitar os condicionantes desse edital. E eu quero destacar aqui que a prefeitura de Patrocínio não só se manifestou contrária, porque muitas vezes na política não adianta só posicionamento vindo a público, a gente vir participar de audiências, muitas vezes a gente tem que apelar para o judiciário. Pois bem, a prefeitura entrou com o processo contra o Estado de Minas, contra a própria concessionária, para que essas questões fossem revistas. E eu quero dizer aqui, inclusive estou ávida e curiosa para saber como foi no sul de Minas, para a gente ver se existe uma manutenção desse padrão de conduta do governo do Estado. Afinal de contas, Patrocínio, nós vamos ser onerados por duas praças de pedágio, sequer as intervenções da concessionária estão previstas no edital para chegar na entrada da cidade. Aqui, com todo respeito, criaram, foi um trevo fantasma. Nós chegamos lá, cessa a intervenção na 365, no trevo com a 462, aqui nós temos o vereador Léo Flores, 462, que vai para o Perdiz. A gente sabe que isso é descabido. Para acabar de chegar em patrocínio, ainda faltam dois quilômetros. Isso não está previsto no edital. Quem sai de patrocínio, que é onde, já falei aqui, foi identificado o maior ponto de estrangulamento, sabe da dificuldade que é até para chegar na 462, nesse entroncamento da 462, e não existe previsão nenhuma de obra nesse sentido. Então, o sentido dessa audiência é justamente esse aqui, meus amigos. Para que nós consigamos construir um mecanismo, uma solução, acho aqui que a gente tem, inclusive, que falar na repactuação, porque não existe cobrar, existe uma insatisfação generalizada. Eu acho que cada um dos que estão aqui tem plena convicção disso. Tudo bem, foi feita a concessão? Foi. Nós vamos pagar pedágio? Vamos. Vamos. Por decisões tomadas, inclusive, foram alheias à nossa vontade, alheias à consulta popular. Mas hoje nós temos um instrumento aqui que chama mandato dos nossos deputados estaduais, e aqui eu quero agradecer aos deputados que se manifestaram, agradecer de forma muito especial ao Rodrigo Lopes, que trouxe a nossa sensibilidade também, o problema vivenciado no sul de Minas, mas dizer para vocês que hoje nós estamos aqui para buscar um mecanismo de fazer a justiça na nossa região. Acho que a concessionária, desde sempre, se mostrou muito solista, Cassanig esteve com a equipe dele em patrocínio também, momento em que nós apresentamos a questão do entroncamento com a 462 também, que não contemplava a entrada da cidade de patrocínio. Então, acho que fica muito claro aqui esse nosso intuito em construir uma solução. Nós não estamos aqui para obstruir processo nenhum, muito pelo contrário. Acho que a gente está aqui para fazer a justiça por quem vai circular por lá. Porque eu acredito que vocês estão tão indignados quanto nós aqui do Triângulo, no sentido de que quem está lá e quem passa por essa rodovia todos os dias sabe os desafios e os entraves que nós temos vivenciado. No mesmo momento em que foi definida a concessão, Uberlândia patrocínio ficou pré-autorizado no contrato de concessão, de privatização, patrocínio a Patos de Minas. O outro braço da 365. Isso que poderia ter sido alvo, inclusive, reitero aqui a decisão do Ministério Público Federal, de duplicação pelo DENIT. Quando a gente fala isso, é a intervenção sem pedagiar a rodovia. Hoje, 2023, nós estamos com uma obra de patrocínio a Patos de Minas, não é concessionada e provou que o governo federal tinha total condição de executar a obra. Mas, por força de articulação, inclusive, da deputada federal, que é a que eu mencionei, foi convidada para estar aqui participando dessa audiência, porque, em um momento de reunião com o Marcato, ela fez questão de posicionar e de sustentar essa conduta, no sentido da privatização do trecho todo. Da mesma forma, está aqui a deputada Ludmila Falcão, com o prefeito Luiz Eduardo Falcão, que também se posicionaram para privatização, para concessão do trecho, patrocínio a Patos de Minas. Felizmente, essa demanda não foi atendida, porque ficou provado a possibilidade operacional do governo federal de duplicar a 365. Mas, por uma articulação, uma manobra realizada pelo governo do estado de Minas, no sentido de, efetivamente, explorar a região, explorar e enxergar nas rodovias da região um objeto de exploração, hoje nós estamos aqui fazendo essa audiência, vivenciando esse imbróglio. Já que nós vamos pagar pedágio, nós queremos pagar pedágio justo pela contraprestação. Falei aqui, me posicionei em diversos momentos, mas, sobretudo, no que diz respeito àquilo que se considera prioritário. Hoje nós temos um programa de exploração das rodovias. Não há que se falar na prioridade da implementação, não estou menosprezando a importância, estou falando da ordem de prioridade. Da implementação das unidades de atendimento ao usuário, dos postos médicos, da disponibilização das ambulâncias e dos guinchos. Mas, quando a gente fala da segurança e da fluidez, aliás, da fluidez e da segurança, porque é nessa ordem que é apresentado no edital, é nessa ordem que é apresentado no plano de exploração das rodovias, nessa ordem vêm as duas palavras, fluidez e segurança. Quando a gente fala de fluidez e de segurança, nenhum desses atributos estão vinculados à existência de posto médico, à existência de guincho. Isso talvez estejam atrelados ao conforto do usuário. Mas fluidez e segurança, meus amigos, estão atreladas às condições de trafegabilidade com asfalto de qualidade. E é por isso que nós estamos aqui lutando e falando nesse sentido. Eu vou finalizar, até para não me delongar muito aqui, quero ouvir todos, mas gostaria de manifestar também um argumento nosso da Assembleia, dessa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras, que foi falado aqui, pelo menos nos últimos nove meses, da importância da criação de uma agência reguladora. que nós temos o compromisso do Estado, Pedro e Bruno, gostaria aqui de render esse reconhecimento ao senhor, para que a gente consiga criar essa agência com autonomia, com capacidade técnica, de fiscalização das nossas concessionárias. Porque não cabe aos cidadãos apenas e aos parlamentares a verificação dessa contraprestação. No próprio parecer do Ministério Público Estadual, existe um pedido condicionante, gostaria até aqui de salientar, que se hoje os pedágios no triângulo estão suspensos, a cobrança deveria ter começado no domingo e na quarta-feira, agora, passada, ontem, se hoje a cobrança desses pedágios está suspensa, isso veio em virtude de uma liminar. não tem como a gente falar, acho que assim, não precisava nem estar aqui elucidando isso, mas isso, essa suspensão não vem por requerimento apresentado à CEINFRA. Isso vem como fruto de uma decisão liminar que pode cair a qualquer momento, por isso que nós precisamos dessa audiência, para apresentar as injustiças às quais nós estamos sendo submetidos. Então, daí a necessidade, inclusive, o pedido à ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual traz esse argumento forte da necessidade de criação de uma agência reguladora. Da mesma forma, a decisão da juíza que deu a liminar suspendendo reitera a necessidade dessa criação, dessa agência. No início dessa semana, tive a oportunidade de estar presente aqui, discutindo a concessão da 381, momento em que nós tivemos presença de representantes da NTT e foi novamente ressaltada a importância da criação de uma agência reguladora. Porque eu quero contar para vocês como que foi feito o processo. Acho que, para que a concessionária começasse a exigir e a cobrar o pedágio, a fazer a cobrança, obviamente deveria haver uma verificação das condições da rodovia e do preenchimento dos pré-requisitos determinados no edital e no PR. Isso foi feito pela agência? Não, porque não temos. Isso foi feito pela CEINFRA? Isso foi feito pela CEINFRA, respaldado, terceirizado, a responsabilidade para o Departamento de Estradas e Rodagens da região. O próprio parecer do Departamento de Estradas e Rodagens reconhece a impossibilidade de fiscalização integral do trecho e corrobora em determinadas afirmações, corroborando com base no quê? No relatório apresentado pela concessionária. Não se fiscaliza uma concessionária com base no relatório apresentado por ela, reiterando as palavras da concessionária, se fiscaliza em loco, que é a atividade que cada um de nós temos feito todos os dias quando nós passamos pelas rodovias da nossa região, e eu, em particular, pela 365, diuturnamente. Da mesma forma, eu quero falar aqui da 462. Gostaria aqui, inclusive, de fazer alusão à grande movimentação, à grande insatisfação das pessoas entre perdizes e patrocínio. Infelizmente, nós não conseguimos vislumbrar a manutenção da qualidade do reperfilamento asfáltico na rodovia 462. Também é uma rodovia concessionária, também está à luz, sob a égide da EPR, e aqui a gente quer apresentar essas limitações. Bom, por fim, eu quero deixar claro que, ao final dessa audiência, nós vamos fazer o lançamento da Frente Parlamentar de defesa da criação da agência reguladora. Nós, inclusive, já temos nome para a agência, já foi, inclusive, apresentado nessa mesma casa. Em 2021, o PL ficou aberto em consulta popular também por mais de um mês. 84 pessoas se manifestaram, mas eu tenho certeza que todo mundo tem ciência da importância dessa criação, dessa agência. Então, nós vamos fazer questão de reiterar aqui. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o amigo, também presidente, hoje comigo, o deputado Rodrigo Lopes, para que possa fazer suas elucidações. Obrigada. Muito obrigado aqui à nossa presidente, à deputada Maria Clara Marra, que traz esse tema aqui com muita eloquência e com muita propriedade, essa discussão a respeito da questão do Triângulo Mineiro. Nós apresentamos esse requerimento justamente para discutir as questões sul de Minas, e nós trouxemos, dentro do conceito, contemplando a pedida da deputada Maria Clara, que foi coautora desse requerimento com a gente, a questão do Triângulo Mineiro também. Cumprimento a todas aqui presentes, a todos, prefeitos, vereadores, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitos, lideranças que se deslocaram do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, de outras regiões do nosso Estado, para estar aqui discutindo esse tema. Cumprimento o nosso secretário de Estado, Pedro Bruno, e quero destacar aqui a importância de ter aqui um secretário de Estado de Infraestrutura. Ele poderia ter mandado um representante, mas eu conheço desde o primeiro dia que ele tomou posse dessa secretaria, é uma pessoa séria e determinada, e até em conversas anteriores, secretário, nós podemos ter pontos divergentes em algum momento, mas jamais desrespeitosos, justamente pela conduta que ele tem e pela maneira com que ele conduza a CEINFRA à frente hoje dessa importante pasta do governo do Estado de Minas Gerais. Cumprimentar aqui os colegas deputados estaduais, doutor Maurício, doutor Paulo, cumprimentar aqui também o deputado professor Cleito, deputada Chiara, deputado Ulisses Gomes, deputado Betinho, deputado Luizinho, ao deputado federal, amigo, deputado Rafael Simões, que fez questão de estar aqui também, hoje é o deputado mais votado do Sul de Minas, deputado federal mais votado do Sul de Minas, e que tem, com certeza, a legitimidade de estar representando a nossa região no Congresso, mas também trazendo as pautas importantes aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais. Ao prefeito de patrocínio, Tairomarra, ex-deputado dessa casa, grande liderança da região do Triângulo Mineiro. Aqui, cumprimentar também ao Bruno Zuccarelli, secretário de governo da Prefeitura de Orofino, e eu quero falar aqui um pouquinho desse retrospecto, de que, no momento que nós começamos a discutir a questão de uma privatização das rodovias, também se discutia o processo de estadualização das duas rodovias federais que passam pelo Sul de Minas, sendo elas a BR-459, que liga postos de caudas a Itajubá, e a BR-146, que liga postos de caudas a Andradas. E nós tivemos, no SESC, Senat, em postos de caudas, salvo engano, anos de 2016, 2017, com o então secretário de obras, Murilo Valadares, que apresentou um primeiro esboço de como se daria essa concessão. E nós questionamos diversos pontos, inclusive a questão tarifária, a questão de pontos onde seriam colocados os pedágios, e essa situação meio que adormeceu por um período, desde então. Mas é uma intenção que aconteceu naquele momento, e nós vimos, nos últimos dois anos, esse projeto ser retomado pelo governo, e, ao que parece, foi um projeto aproveitado, e talvez não tenha sido atualizado para as necessidades desse momento. E, da mesma forma, com o perdão da ausência, mas eu acredito que as atitudes do secretário, então, Fernando Marcato, elas não contribuíram para a participação da população. Em 2021 e 2022, eu estava sem mandato, mas, mesmo com o cidadão, não tive notícia de que uma audiência pública fosse realizada. E, se for, ela foi restrita a prefeitos e vereadores, sem consultar a população e os cidadãos que usam as rodovias da região, bem como as empresas que usam a malha viária para fazer o seu deslocamento. Da mesma maneira, o secretário Fernando Marcato foi a diversas regiões dizer que teria a terceira faixa em tal lugar, o contorno de Andradas que foi prometido pelo secretário lá no município, que mentiu para a população da cidade, que mentiu para as lideranças políticas e que fez a população, inclusive, acreditar que o pedágio seria utilizado para fazer o contorno da cidade, que sequer constou no contrato com a empresa. Então, são situações que nos trazem uma grande preocupação. E, obviamente, que o processo licitatório e a assinatura, a efetiva contratação se deu antes do início do nosso mandato, ainda no ano de 2022. A ordem de serviço se deu no início do ano de 2023. E, desde o primeiro momento que eu assumi esse mandato como deputado estadual, eu fiz questão de criteriosamente acompanhar cada passo. questão de incomodar muito a EPR, que eu cumprimento aqui na pessoa do José Carlos, incomodei muito, com muitas demandas, com muitos questionamentos, com muitas ações que, na minha avaliação, poderiam ter outra conjuntura e até mesmo informações. E a gente tem que registrar aqui, quem foi na missa domingo, o Evangelho falava, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, eu não estou aqui hoje para atribuir 100% da responsabilidade à EPR, que eu acho que ela tem menos de 20% da responsabilidade do problema que nós estamos enfrentando aqui hoje. O grande problema se dá no processo de modelagem desse contrato e da assinatura desse contrato sem a devida ciência dos prefeitos, sem a devida ciência dos vereadores e das lideranças. E o que se falava era uma coisa e o que está no papel é outra. Então, são situações que muito nos preocupam. São situações que nos deixam sem, muitas vezes, ação. Porque nós que somos políticos, nós vemos recorrer a um processo judicial como uma última alternativa. e muito menos para questionar um contrato. Até porque há que se respeitar a segurança jurídica de um ato público firmado mediante um processo licitatório. Mas há um grande questionamento nesse sentido, justamente no que diz respeito à condição das nossas rodovias, ao serviço devolvido à nossa população e à percepção do custo-benefício desse processo. Porque, de fato, a partir do momento em que se licitou e veio o preço na época de R$ 8,30, a fala que foi dita é a seguinte, nossa, gente, mas vocês não andam nas estradas do Estado de São Paulo, que tem pedágio? Olha lá que maravilha. E o pessoal até começou a ter consciência. Nossa, bacana. Mas não se contou para a população que não iam ser duplicadas as estradas sul de Minas. raríssimas exceções com terceira faixa. Essa é culpa da concessionária? Não, gente, é a modelagem. É a modelagem. A ausência da agência reguladora. E nós temos que fazer justiça aqui dentro do trabalho legislativo, que desde o primeiro dia que a gente participou aqui, a deputada Maria Clara Marra defende essa questão. Nós já tivemos, inclusive, um fórum de debates que trouxe o secretário Pedro Bruno, esteve conosco, e justamente também trazido por nós, eu defendo a concessão de serviço público. Eu não sou contra, não. Eu defendo a concessão com tarifa justa, com serviço de qualidade, com fiscalização e regulação desse processo. Eu acredito que todos aqui têm a consciência que a grande maioria aqui é vereador, prefeito, ou pessoa que tem algum trato com a coisa pública e sabe das dificuldades pelas quais hoje o Estado de Minas Gerais passa. Mas nós não podemos, dentro desse conceito, dizer assim, vai ser de qualquer jeito. Foi colocado lá. Então, são questões que seriam muito graves se elas não estivessem previstas no contrato. Mas elas são mais graves ainda quando previstas no contrato. Por exemplo, quando o contrato traz a desincumbência da EPR em executar os serviços iniciais na MG290, que liga Pouso Alegre a Jacutinga. Que, mediante conversa, tanto com a concessionária, o secretário Pedro Bruno, e também com o secretário Gustavo Aladares, da Segov, o governo, houve por parte do governo, nesse momento, o entendimento de antecipar e fazer as recomposições para isso. Mas o início do processo é a desincumbência da concessionária de fazer os serviços iniciais. Ou seja, vamos instalar o pedágio e cobrar do jeito que está. E quem conhece o pacote de concessões do sul de Minas, sabe que a 290 era rodovia em pior condições. E justamente essa foi desincumbida da concessionária. E está no contrato. Então, isso é muito sério. E aí nós trazemos essa questão aqui justamente na busca de uma concessão. E não adianta nós virmos aqui fazer um discurso raso e simples dizendo que o problema está resolvido ou que vai ser resolvido em 30 dias. Essa é uma concessão de 30 anos. E que não vai ser resolvido em 30 dias, porque tem toda uma questão a ser construída ou revista dentro desse contrato de concessões. E aí a gente vê, hoje, os veículos de transporte de pacientes fora dos municípios, da saúde, sendo pedagiados os carros oficiais dos municípios. E aí? É mais uma incumbência para as nossas prefeituras. E tem carro que vai duas, três vezes por dia para a hemodiálise, tratamento oncológico, que vai... vai onerar o município. Vai onerar o município. É uma situação colocada aqui. Então, são situações como essa que, me desculpe, gente, eu não sei se por que eu sou professor, mas eu gosto das coisas didáticas, bem explicadas, claras e compreendidas. Então, na medida que nós fizemos uma audiência pública lá atrás, que, embora eu não tenha tomado conhecimento dela por não ter mandato naquele momento, não me chegou a informação. E, se não chegou a informação até todos os cidadãos, significa que a informação não foi devidamente levada a público. e, se a gente não teve ao final dessa audiência um, vamos dizer assim, uma conclusão de como seria e um retorno, uma nova audiência de retorno, dizendo assim, nós recebemos as demandas dos prefeitos e vereadores, mas isso não pode por isso, por isso, isso não pode por isso, por isso, isso pode tal. Eu acho que nós temos que ter uma consolidação disso no final. Não é fazer audiência para cumprir tabela de obrigatoriedade do trâmite de um processo licitatório, mas é fazer audiência pública para ter resolutividade e conclusão final dentro do processo. Essa é a questão que nós precisamos trazer, porque, do contrário, a gente faz audiência pública para cumprir tabela e sem uma finalidade. E aí, dizendo diversas vezes, gente, vamos comunicar quando vai ser cobrado o pedágio, vamos comunicar com antecedência, vamos fazer o planejamento, e aí eu fui surpreendido com um store de WhatsApp no sábado, dizendo que cobraria o pedágio a partir da zero hora da segunda-feira, dia 9. Inclusive, recebi, encaminhei para o secretário Pedro Bruno, que prontamente me respondeu, confirmando que era isso mesmo. Mas, eu, como deputado que representa a região, tomei conhecimento dessa informação, no mínimo respeito aos nossos prefeitos, vereadores e lideranças, essa informação teria que ter sido trazida. Por que não uma abordagem educativa de 15 dias, explicando, passando a informação do desconto de usuário frequente para as pessoas que se enquadram dentro desse, aonde recorrer? Então, são essas questões. E a gente vê também no contrato, deputada Maria Clara, que o desconto de usuário frequente, ele se limita ao veículo convencional. Nós não temos o desconto de usuário frequente para o caminhão, para o pequeno caminhão, para o ônibus. E aí? E a empresa que está ali sediada a dois, três quilômetros de pedágio, que tem um deslocamento diário e que usa todo dia, mais de uma vez por dia? E a Copérrita lá em Santa Rita do Sapucaí, que tem o seu deslocamento de caminhões diariamente? Como que fica? O porquê não contemplar? Qual o impacto disso? Até porque nós temos a previsão no contrato das receitas acessórias que serão utilizadas pela concessionária para obter complemento de receita, que é a publicidade na margem da rodovia, é o uso da margem da rodovia, que também está previsto no contrato. Agora, eu reitero mais uma vez, sem uma agência reguladora, quem vai dizer se o cálculo da concessionária está correto, que a quantidade de veículos é aquela que passou, que o valor oferido no final é aquele. Porque aí é o que eu falo, quando eu digo de responsabilidade, hoje, o que eu trago à concessionária? O pedido para que atualize o site dentro de uma acessibilidade melhor. 90% das pessoas acessam o site pelo celular, o site é formatado para computador, tem uma dificuldade de acessibilidade, a nossa assessoria fez até uma verificação disso. Não há uma informação de contato, fale com fulano, ligue para fulano, tem um cadastro para mandar pergunta por escrito, para mandar informação, mas não tem um telefone, não tem um disc, não tem um serviço de atendimento ao consumidor dentro do site. Pode ser que a empresa até o tenha, mas ele não está disponível, pelo menos não estava, quando a gente fez esse levantamento. As informações são superficiais, nós não temos uma orientação do desconto de usuário frequente, por exemplo, que é a maior dúvida que pairou no primeiro momento dentro do site. Como fazer, onde procurar, como fazer... Gente, nós estamos em uma região que não era pedagiada. As pessoas que moram ali talvez nunca passaram por um pedágio, elas não sabem onde compram o tag. ele não sabe como ativar um tag para colocar lá e é a única previsão do desconto, se não for pelo tag não tem um desconto. E aonde que ele vai obter essa informação? E aí as pessoas começaram a perguntar na primeira hora comercial lá da segunda-feira, dia 9, e nós tivemos filas de 2, 3 quilômetros, porque as pessoas estavam com dúvida e começaram a tirar dúvida lá dentro da cabine de pedágio. Essa é uma situação que também tem que ser considerada. e a atualização das informações, que é fundamental dentro desse contexto como um todo e que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, buscar levar isso dentro da atualização diária dessas informações e de cada passo desse processo. Então, nós trazemos isso com uma grande preocupação e eu fiz questão, segunda-feira, eu utilizei a via, os dois pedágios dentro de Poço de Caldas e Pouso Alegre, sem a leitura da passagem automática, com a liberação manual, o próprio servidor confirmou que a praça de pedágio não está concluída, secretário. Então, eu acredito que não poderia estar operando, uma vez que ela não está concluída, dentro das suas obras, inclusive, que estão sendo executadas, serviço de pedreiro, uma série de questões que estão sendo executadas. Então, ao anuir essa equipe técnica que substitui hoje a agência reguladora, ela não se atentou a isso. Se ela foi visitar as rodovias, ela não se atentou a isso. Seria até importante uma pergunta que fica ao senhor, se essa equipe esteve em todas as rodovias, fiscalizando antes da liberação. Pelo menos o meu celular ainda não pegou o 4G, que foi anunciado que seria disponibilizado, a não ser que o meu celular esteja com problema, mas não pegou o 4G que foi anunciado. Então, é uma outra questão que a gente precisa colocar. Então, assim, são inúmeras pontuações trazidas aqui que a gente, de fato, precisa olhar isso com calma. E a gente destaca esses pontos mais sensíveis do momento do usuário, mas, quando eu falo que 80%, 90% é responsabilidade do Estado dentro da modelagem, é porque o grande impacto de tudo isso são as obras estruturantes que devem ser realizadas. estadualizadas nessas rodovias. As obras estruturantes, da melhoria do pavimento, do acostamento, que não tem nelas. E, diga-se de passagem, as duas rodovias federais estadualizadas são as duas únicas que têm condição de tráfego, porque elas foram refeitas pelo governo federal, recentemente, antes de serem estadualizadas. São as duas rodovias que têm alguns pontos de terceira faixa, que têm alguns pontos de acostamento. as rodovias estaduais não têm esse serviço. Então, é uma situação que nos deixa muito preocupados, porque, embora esteja no contrato uma coisa, a população não sabe, porque não foi isso que foi falado para a população. Não foi isso. É uma situação muito séria. e, secretário Pedro, mais um pedido urgente que nós temos aqui. Agência reguladora, nós estamos com o governo aqui desarquivando o regime de recuperação fiscal. E, se a gente não propôs a criação dessa agência reguladora, nos próximos nove anos ela não será criada. Ela não será criada, porque ela prevê criação de cargo, ela prevê aumento de despesa. Agora, o que é a questão? A própria concessionária ela vai manter o pagamento, porque é um dos pesos do contrato, o pagamento pela fiscalização. Então, há um percentual que deve ser utilizado para isso. Então, é fundamental que haja essa independência. A agência reguladora não pode ser um órgão da secretaria do governo, porque há interesses controversos dentro do processo, até porque se espera a autonomia da agência reguladora para que, de fato, defenda o interesse do cidadão. Assim como temos a NTT, como temos a ANEEL, como temos a ANATEL, são instituições independentes para a segurança do governo, para a segurança da concessionária e para a defesa do interesse público, principalmente. Então, essas questões fundamentais. E o último pedido aqui à concessionária, nas minhas considerações iniciais, é uma maior celeridade na liberação das ambulâncias do SAMU. Nós temos um ofício aqui do SAMU relatando a demora, e, se acontecer uma morte, vai haver responsabilização de quem está obstruindo a passagem da ambulância do SAMU, que pode estar com o paciente entre a vida e a morte. Então, se está parando e tendo fila na cobrança automática, que se abre uma outra passagem, mas a ambulância com o Giroflex ligado em situação de emergência não pode parar em fila e esperar dois minutos. Dois minutos é o tempo entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, são as minhas considerações iniciais. Mais uma vez, obrigada aqui à presidente dessa audiência. E, posteriormente, a gente pode ampliar esse debate. Cirúrgica, suas colocações. Deputado Rodrigo Lopes, tenho certeza, o sul de Minas se sente muito bem representado pela sua exposição aqui. Acho que sintetiza a angústia de todos nós também. gostaria de falar aos nossos convidados, que, porventura, estejam desconfortáveis pela falta de assento, que nós organizamos o espaço de extensão com telão para que possam acompanhar de maneira mais confortável que no café. Só passar pelo Blindex, fiquem à vontade. A casa é do povo, a casa é de vocês. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os deputados federais e estaduais, registrar a chegada da minha conterrânea, a deputada federal, Grace Elias, dizer aos nossos colegas parlamentares dessa casa do orgulho de ter essa audiência cheia. Acho que muito a brilhanta presença de vocês aqui para que a gente possa apresentar ao governo do Estado de Minas a necessidade da discussão para que essas concessões sejam feitas com mais carinho, com mais amor ao povo que está lá na ponta, a quem trafega, a quem passa por todos os dias, a quem passa todos os dias por essas rodovias. Acho que a gente está aqui falando, a gente falou diversas vezes o nome do secretário que então estava à frente da Secretaria de Infraestrutura, esse cidadão sequer está em Minas Gerais, então ele não sabe dos gargazos que nós temos vivenciados em função do desgoverno, do descuidado da atuação dele. Gostaria de deixar só um pedido para os próximos expositores, em função da quantidade que muito nos alegra de deputados aqui presentes, pedir para que essas considerações iniciais sejam breves, a apresentação vai ser no prazo de três minutos para as considerações iniciais, a fim de que a gente possa escutar o secretário de Infraestrutura e o nosso representante da EPR, o senhor Caçaniga. Com a palavra agora o deputado doutor Maurício. Três minutos para as considerações. Quero cumprimentar ao presidente Maria Clara Marra, cumprimentar a todos os demais deputados, D.I.O., os ex-deputados, todos os prefeitos, vereadores e demais convidados. Três minutos é muito pouco, então não posso nominar todas as pessoas. Eu quero dizer o seguinte, eu sou, moro lá em Ouro, não sou de Ouro Fino, moro lá há 40 anos, sou médico ortopedista atendendo os pacientes vítimas da rodovia MG290. Eu vou falar do sul de Minas, Maria Clara, porque o Triângulo Mineiro eu estou, formei lá em Uberaba, recebi o título de cidadão lá no mês passado, conheço muito bem lá, mas estou afastado de lá. Nós vamos falar do sul de Minas, das nossas rodovias, MG290, BR459, MG459, e a 146 de Andradas Aposta. Então, como eu morei no Fino muitos anos, moro lá, médico ortopedista, as vítimas dos acidentes da rodovia caíam todos na minha mão, porque eu era o único ortopedista na região. ali. Então, se tinham 100 óbitos na estatística da rodovia, eu posso dizer que multiplicava por três. O óbito ocorrido no momento do acidente consta da estatística. O óbito que ocorria três dias depois de um politrauma, de um traumatismo de crânio, de uma fratura exposta na UTI, não consta da estatística. Realmente, lá sempre foi a rodovia da morte. E nós tivemos lá vários governantes, desde o Itamar, a Zeredo, a Aécio, a Anastasia, a Pimentel. E, inclusive, alguns deles visitavam muito Ouro Fino. Nós sempre tivemos deputados lá. Passavam por aquela rodovia terrível e garantiam para nós que ia arrumá-la. Mas nunca se mexeram. Isso chama-se politicagem. Promete uma coisa que não vai fazer. Não é o meu jeito, não é o meu tipo. Eu sempre fui médico e entrei na política agora porque o povo pediu. Mas eu gosto de fazer do meu jeito e com seriedade. Agora, o governador Zema, infelizmente, tirou o projeto da gaveta. Tirou o projeto da gaveta, com licitação, sem licitação, mas deu um andamento, pelo menos tomou um rumo naquela tristeza que nós tínhamos, aquelas rodovias, que é chamada rodovia da morte. Logicamente, que ele baseou muito em São Paulo mesmo, que é nosso vizinho. Nós estamos ali a 20 quilômetros, o Monte Sião está a 1 quilômetro de São Paulo, Jacutinga, 5 quilômetros de São Paulo. Então, ele baseou-se muito no que aconteceu em São Paulo. O Mário Covas foi quem lançou a concessão em São Paulo. Hoje, as rodovias são todas concessionárias, não são todas duplicadas, não. Tem muitos que não são duplicados, mas cobram pedágio. Rodovias boas, ótimas, o povo está feliz. Pedágio de R$ 25, R$ 28, R$ 18 para cima. E o pessoal está muito feliz. e o Estado de São Paulo é uma potência, é uma beleza. O governadorzinho baseou no Mário Covas, que o Mário Covas foi, hoje ele se tornou um ídolo, a imagem, o nome dele ficou para a história. É ídolo em São Paulo por essas concessões. Então, nós temos que, esse é o lado bom, nós vamos sair, nós temos aqui em Minas 24 mil quilômetros de rodovias. Você acha que o governador, mesmo que o Estado nosso tivesse um rendimento igual o de São Paulo ou mais, não daria conta, quando ele chegasse no 20º, no último quilômetro, o primeiro já teria acabado. Não tem como consertar, tocar e arrumar as estadas de Minas sem as concessões. Então, realmente, eu tenho que parabenizar o governador nesse sentido. Agora, realmente, a maneira que foi feito o projeto, que não fomos nós, deputados aqui, foram outros deputados, é outra época, e nós não estávamos aqui, nem sabíamos detalhamento do projeto. Realmente, tem muita coisa errada, infelizmente, a EPS, o Caçaniga está aqui, pessoa muito educada, mas falhou conosco, falhou especialmente nesses pedágios, pedágios, sem condições de serem abertos, duas cabines para ir, duas para voltar, não tem a cobrança eletrônica. Eu saí a semana passada, o Caçaniga, de Belo Horizonte, eu tenho a cobrança automática, sem parar no meu carro, é pago pelo cartão, jamais vai deixar de ser pago. Passei em cinco pedágios, no último pedágio, quem é de lá, é Cariaçu, São Gonçalo, fica a 25 minutos do primeiro pedágio em Congonhal, senador Zé Bento. Eu chegando em Congonhal, parei o carro, aí veio a pessoa, falou, qual é o número da sua placa? Eu não lembrei, desci do carro, fui lá, olhei a placa, é número e tal, ele foi lá, olhou, estou, olhou, o senhor tem que pagar, sem parar, se eu não está funcionando. Falei, como? Se eu passei em cinco pedágios, chega lá, cancela, levanta, eu já passo direto, há 20 minutos passei no pedágio de Cariaçu, está tudo certinho, não, não está, não está, ficou ali uns 10 minutos, os carros enfileirados atrás, buzinando. então eu falei, desci e falei, olha, eu sou o deputado da região, infelizmente está muito errado, não é por mim não, nove reais eu poderia pagar, sair rápido aqui, não me pesaria, mas para muitas pessoas pesa, pesa muito, então o senhor tem que rever, isso aí que simplesmente é um absurdo, aí mais uns 10 minutos, ele ligou para lá, para cá e falou, não, então o senhor pode passar, eu achei isso realmente um absurdo, absurdo, então realmente isso está errado, e tem outras coisas também, que nós não podemos esquecer, deixar bem claro aqui, que são, uma coisa boa que eu tenho que dizer também, tem um lado bom, um lado ruim, debate é para isso, audiência é para isso, para debater, ver o que deu certo, o que não deu, e consertar, não é só para meter o pau, e nem só para parabenizar, mas foi feita a concessão, a licitação duas vezes antes, deu deserta, ninguém quis pegar, teve que ir adequando, melhorando para o lado das concessionárias, senão ninguém pegaria, lá são regiões de serra, regiões difíceis, diferente do estado de São Paulo, que é tudo plano, a maioria é plano, então realmente teve que adequar o projeto, então muita coisa, não ficou do gosto nosso, e agora nós temos, vai doer um pouco no começo, mas com certeza, daqui um ano, dois ou três, e os 30 anos seguindo, nós vamos ter estado a bolsa em risco, eu ia para Pouso Alegre semanalmente, era pneu estourado, era não sei o quê, então o prejuízo era enorme, eu pago 20 reais do pedágio, é melhor que pagar um pneu de 1.600 reais, tem esse lado também. Uma outra coisa importante que eu tenho que dizer aqui, são, além do Sem Parar, a mudança do pedágio, lá em Orofino, tem um pedágio na saída da cidade, estava no projeto, o pedágio entre Orofino e Monte Sião, no meio do caminho, no distrito lá que chama Mococa. Por gentileza, doutor Maurício, concluir? Pois é, mas aí eu tenho que terminar, porque é muito importante, eu moro dentro da estrada lá, eu só tenho que falar. Pode concluir. Então, o pedágio lá, passou-se para dois quilômetros da cidade, então as mães trazem crianças na escola para o ensino fundamental, vem cedo, volta para buscar, tem um menino que estuda à tarde, ensino médio, traz à tarde, volta para buscar à noite, vai comprar pão na padaria, vai, passa dez vezes por dia no pedágio, é a região metropolitana de Orofino. Então, como é que vai cobrar? Mudou o pedágio sem autorização, sem divulgação, contrato, reza que tem que ter divulgação, clara, eficaz, e não teve a divulgação. Foi assinada a questão de, 40 dias atrás, essa mudança da praça de pedágio. Então, nós pedimos, agora eu vou falar para encerrar, então, muita coisa importante que eu teria que falar, mas, infelizmente, são três aqui, as folhas que estão na minha mão. A primeira, eu já apresentei para o nosso secretário, Pedro Bruno, pessoa extremamente educada, correta, que está de olho em tudo isso. Me disse, inclusive, que no contrato reza sanções e multas para concessionária. O corpo jurídico está estudando essas sanções para concessionária, porque teve erro nessa cobrança de pedágio inadequada e fora do tempo. Primeiro, a rodovia MG 290, é de péssima qualidade. Ele disse, suspendeu a cobrança de pedágio, começaria semana que vem. Suspendeu a cobrança de pedágio até que a estrada seja bem melhorada, o piso da estrada. Então, eu agradeço o senhor secretário. O outro, protocolei esse ofício, aqui, lá na CEINFRA, para que os carros da saúde, exatamente, não é só ambulância, não, os carros que levam os pacientes para hemodiados, para consulta, para cirurgia, também não pode ser cobrado pedágio. Então, eu já protocolei, ele garante que dentro, já vai avaliar, vai tirar isso da lista. Outra coisa que eu protocolei lá, outro ofício, é a terceira faixa na MG 290. Não tem. Nós fizemos, inclusive, o projeto, junto com o doutor João Tadeu, de Itajubá, que é o diretor da regional. O projeto deu 6,3 km. é na Serrinha de Jacutinga, na Serrinha de Inconfidentes, que é a Curva da Morte, e na Serrinha de Borda da Mata. Deu 6,4, 6,3 km. Ele diz que existem os gatilhos no contrato, que podem ser disparados. Só que está esperando agora acabar esse tumulto, fazer o terceiro, aliás, o acostamento, e depois, então, vai disparar o gatilho, fazendo essa terceira faixa, nos pontos críticos. E, para terminar, o último ofício que eu fiz foi exatamente sobre a Praça de Pedagem de Peitutos. Muito importante para quem mora de Ouro Fino, ali, em Montesinhão. Então, ele garantiu para mim que a Praça de Pedagem começou a terraplanagem, vai fazer mudança. A semana que vem, ele vai a Ouro Fino, junto comigo, e mais um corpo de técnicos, de engenheiros, para nós mudarmos a Praça de Pedagem, que não vai ser mais antes da interação, da entrada do Peitudo. Vai ser lá, no meio do caminho, entre Montesinhão e Jacutinho. Então, eu agradeço. É isso aí, minhas primeiras palavras. Obrigado. Muito bem colocado, deputado doutor Maurício. Gostaria de salientar a necessidade de nos atermos à observância do tempo de três minutos, prazo para as considerações iniciais, visto que cada um dos deputados vai ter, no momento determinado, a possibilidade de fazer a réplica, inclusive. Nós estamos aqui hábitos pelo pronunciamento do senhor Caçaniga, do nosso secretário de infraestrutura, do Pedro Bruno. Gostaria apenas de salientar uma fala do senhor no sentido da justificativa dos projetos de concessão, quando justifica que isso foi feito em virtude da extensa malha rodoviária. Eu concordo com o senhor e concordo, inclusive, que o Estado de Minas Gerais jamais deveria ter alçado a estadualização de trechos que ele viesse a querer conceder depois. Afinal de contas, aquelas rodovias, as principais rodovias aqui que são alvos do dilema que nós temos vividos, eram rodovias que estavam à carga da manutenção do governo federal. Então, o Estado de Minas realmente deveria ter se planejado, ter se programado melhor antes de assumir essa responsabilidade. Mas, enfim, gostaria de passar agora aqui e, contemplando a ordem de chegada dos deputados, colegas e amigos, passar agora para o seu pronunciamento, o deputado Luizinho. Obrigado, deputada Maria Clara, agradecer pela oportunidade de estar aqui, em uma audiência convocada pela senhora, pelo Rodrigo. Dizer que o meu posicionamento aqui, deputada, diverge um pouco do que nós estamos ouvindo aqui. Primeiro, que eu sou pessoalmente contra esse modelo, contra as concessões e contra a privatização de estradas. esse é um modelo atualmente perigoso. Perigoso. O governo Zema, eu sempre falo, e já falei várias vezes aqui, é o governo Milpe. Não chega um palmo à frente do que vai acontecer. Ingênuo. Chega a custear ali os limites de um governo parvo. Hoje, hoje, essas privatizações são ganhas por concessionárias de capital das bolsas. A gente não sabe o dono, são fundos de investimento. É a mesma que está ganhando todas as concessões. Fundos de investimento, secretário. Vai fazer, sabe o quê? Igual as lojas americanas, que também são fundos de investimento. Pega o dinheiro todo e vai embora. Hoje, é outra realidade, é um governo anacrônico, atrasado. Não é o que se fez há 50 anos, 20, 30, 50 anos atrás, que serve hoje. Somos contra esse modelo de privatização, que nós poderíamos defender e aí discutir e defender, seria um modelo do Estado investir, investir, poder financiar o investimento e concessionar a manutenção. Aí, ok, pagaríamos uma tarifa de R$ 3,00. É muito caro, doutor Maurício. para o senhor, pode ser barato, mas, para a nossa região, lá no sul de Minas, que um paciente de Muzambim vai ter que ir em Alfenas fazer tratamento de câncer, ele vai pagar R$ 1.500,00 por mês para fazer radioterapia. E não tem jeito de descentralizar. A prefeitura paga, a prefeitura paga, o carro sai às 5 da manhã, volta às 6 horas da tarde. O senhor é médico, o senhor sabe como que os efeitos colaterais de uma química, de uma rádio. O sul de Minas, doutor Maurício, tem 3 milhões de habitantes, tem 152 cidades. É o modelo, é o melhor modelo de desenvolvimento urbanístico, não tem grandes concentrações. Se tivesse uma cidade só de 3 milhões de habitantes, nós estaríamos muito mais pobres. Esses pedágios vão fazer com que as pequenas cidades, os moradores migrem para as cidades-polos, para tratar a saúde ou para trabalhar. Empobrece o Estado. É um governo sem visão, governo que não enxerga, atrasado, ingênuo. Nós vamos entregar dinheiro para o capital internacional que vai vir aqui. Quem sabe de quem são essas concessionárias? A concessionária não tem dono, não, doutor Maurício, não tem dono. Capital, fundos de investimento. Essa é a realidade do mundo globalizado hoje. Nós estamos sendo enganados. Vão pegar o dinheiro e vão embora não fazer obra nenhuma. Eu estou... Vou me alongar aqui, cara, deputada, para a minha terra ao tempo, a dizer que... Eu tenho uma expressão que a gente usa muito aqui, que é jus esperneante. Parece que é isso que nós estamos fazendo aqui. Na Idade Média, quando enforcava-se uma pessoa, ela não tinha o direito de espernear. Se ela esperneasse, a família pagava multas. Aí criaram uma lei, deputado, chama jus esperneante. O direito de espernear. Você vai ser enforcado do mesmo jeito, mas você pode espernear à vontade. Então, me parece que o Zema está... pôs uma corda no nosso pescoço, nós vamos ser enforcados. É caríssimo esse pedágio. Atrapalha o desenvolvimento econômico, social, o desenvolvimento da saúde das nossas regiões. Mas nós estamos aqui esperneando, porque a forca já foi... A corda já está no pescoço e nós seremos enforcados. Um governo atrasado, governo do atraso, infelizmente, é o que governa o nosso Estado. O deputado Luizinho fez considerações muito pertinentes de que a gente está aqui... A gente não está questionando a concessão, nós não temos mais a prerrogativa de questionar os editais. O que nós estamos buscando aqui é o encontro de um mecanismo que mitigue um pouco essa injustiça que nós temos sofrido. Exatamente. Gostaria de passar para as suas considerações agora o deputado amigo Betinho Pinto Coelho. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa presidente, deputada Maria Clara Marra, pela iniciativa aqui dessa audiência. Cumprimentar também meu colega, deputado Rodrigo Lopes, pela iniciativa da audiência. Os deputados aí, doutor Paulo, doutor Maurício, Ludmila Falcão, o deputado Luizinho, deputado Bosco, deputado também Caporezo, a deputada federal Rafael Simões, grande representante também do Sul de Minas, a deputada federal Grace Elias. Dizer para todos vocês, cumprimentar também o nosso secretário por estar aqui hoje, representando aqui. dizer para vocês que é muito importante essa audiência hoje para tratar sobre esse assunto. Mas todos aqui, prefeitos, vereadores que eu vejo aqui da nossa região, de Cachoeira de Minas, de Brasópolis, de Brasópolis, de Gonçalves, do nosso Sul de Minas, anseiam por uma suspensão temporária desse pedágio que está sendo cobrado num momento onde as rodovias ainda não têm condições de serem cobradas. por quê? Por que, deputada Maria Clara? O que foi feito ainda nessas rodovias, a gente passa nas praças de pedágio, ainda vê que ainda estamos em obras, ainda não foi feito, ainda não tem a cobrança automática. Então, o que foi feito no Triângulo Mineiro, onde você mesmo, na sua fala, diz que, por uma liminar, está suspensa essa cobrança, o que eu acho é que o governo deveria ter a sensibilidade nesse momento de exigir, de fazer essa suspensão temporária até que essas condições das rodovias que já estão, foram feitas as concessões, isso não tem como mais voltar atrás, esses contratos já foram feitos, já estão assinados, então, até que isso estejam nas suas condições adequadas para o transporte dos usuários, da população, isso sim seja cobrado o pedágio devido. Então, a minha fala inicial é que essa cobrança seja feita no momento em que as rodovias estejam realmente adequadas para que seja feita essa cobrança. Outra coisa também que eu queria colocar aqui é que os veículos de educação dos municípios que trafegam lá na região deveriam também ser ouvidos, viu, ao representante da concessionária, se a gente puder estar fazendo um encaminhamento, são muitos municípios hoje que trafegam, tanto de Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Brasópolis, que vão a Pouso Alegre todos os dias, então, eu acho que a gente devia ter uma sensibilidade para isso, é um volume muito grande de estudantes, então, se a gente pudesse, viu, secretário, eu já até tinha comentado isso com você, e puder fazer um encaminhamento e um requerimento aqui, viu, presidente, para que isso seja feito, viu, Rodrigo, em conjunto aqui com todos, para que tanto os veículos da saúde, quanto os veículos da educação que trafegam todos os dias nessas rodovias, e que isso sejam isentos aí desse pagamento, desse pedágio, durante todos os dias, viu. Para encerrar aqui as minhas palavras, eu queria dizer da importância da união de força dos parlamentares, tanto do Sul de Minas, quanto do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíbra, para que a gente conquiste resultados realmente efetivos, no caso, para a população, que é o que é o mais importante. Muito obrigado e boa tarde a todos. Parabéns pelas ponderações precisas, deputado, colega, amigo, Betinho Pinto Coelho. Reitero, corroboram suas colocações, sobretudo no sentido da isenção para esses veículos que transportam estudantes, veículos da saúde, são pessoas que não devem ser oneradas, afinal de contas, nós já temos projetos tramitando, inclusive nessa casa, que reconhecem a possibilidade de isenção para os moradores das comunidades rurais também, da mesma forma que estão entre uma praça e outra e precisam se deslocar à sede. eu recebi nos últimos meses diversas mensagens reiterando esse receio que invibializaria exatamente inclusive as atividades dessas pessoas nas suas respectivas cidades. Sobre os requerimentos para suspensão de pedágio, louvava a atitude, mas infelizmente nós temos visto que a via judicial foi realmente aquela que nos contemplou. Nós temos visto a necessidade de audiências públicas para que isso seja discutido com a população, para que a gente consiga mostrar de fato essa insatisfação generalizada. Agora, para as suas ponderações, pelo prazo de três minutos, deputada Ludmila Falcão. Boa tarde a todos os presentes. Parabéns, deputada Maria Clara, que preside essa reunião. Também o nosso deputado Rodrigo Lopes pela iniciativa, a todos os parlamentares que, como o nosso amigo Betinho Pinto Coelho bem disse, foi com a união de todos esses parlamentares que nós estamos aqui hoje trabalhando e fazendo com que essa rodovia 365 e todas as outras rodovias pedagiadas sejam de grande responsabilidade para o governo do Estado de Minas Gerais e olhada com muita atenção. Gostaria de contextualizar o que realmente aconteceu quando foi firmado esse contrato, Maria Clara bem disse aqui, não compete mais a nós estarmos aqui contestando se daremos seguimento ou não nesse contrato. O que cabe a nós é a função com a qual nós fomos eleitos, que é fiscalizar. E nós fizemos isso com muita atenção. A minha equipe, juntamente com o pessoal do DR, juntamente com o pessoal da concessionária, estiveram em loco e verificaram as irregularidades daquela rodovia. Depois de alguns dias, eu fiz questão de ir pessoalmente verificar todos os problemas recorrentes, depois de me debruçar em cima do contrato, de ler e relê-lo, e apesar de não ter todas as técnicas necessárias que um engenheiro tem para analisar esse contrato, fizemos isso da melhor forma possível e com muita humildade. E, a partir disso, nós fizemos um pedido de suspensão à CEINFRA, mobilizando-nos de diversas formas. E, no final de semana, no sábado, foi concedida a suspensão. Uma suspensão que estou agora aqui em mãos, infelizmente, não vou poder ler, uma vez que eu estou aqui determinada pelo tempo, mas que a justiça analisou ali várias irregularidades. estive ontem reunido também com representantes da EPR, o qual eu peço aqui que entreguem a todos vocês o ofício que eles nos mandaram através de, para sanear as dúvidas que nós tínhamos sobre essa concessionária. De fato, nós estamos aqui para resgatar a segurança, principalmente, da rodovia 365, que eu falo com propriedade, que eu tive alguns amigos que perderam a vida e a gente sabia quando a gente acompanhava pelo site de notícias muitos acidentes que ocorreram nessa rodovia por falta de segurança. E é isso, secretário, o que a gente vem buscar aqui, segurança para todos que trafegam nas rodovias. Logicamente, tem outros quesitos que nós precisamos buscar também, conforto, nós precisamos fazer com que essa rodovia seja mais ágil, mas a segurança é o ponto primordial. Eu quero entregar aqui um ofício para a CEINFRA e também para a EPR. Como eu não posso estar lendo as perguntas aqui, eu queria que vocês me respondessem, porque está aqui feito de uma forma muito minuciosa todas as nossas considerações e todas as dúvidas que ficaram pendentes. Nós estamos empenhados em fazer com que todas as melhorias sejam garantidas para a nossa região, porque Minas Gerais precisa avançar. Hoje, Minas Gerais está em 23º lugar no ranking de melhores rodovias do país. Eu sei que muitas melhorias precisam ser feitas. Algumas vão passar por concessões, outras vão passar por financiamento do governo federal, outro vem dos programas feitos no governo do Estado, o qual são muitos. O que a gente precisa é fazer com que essa extensa malha rodoviária garanta a segurança de todos aqueles que trafegam nessas rodovias. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Parabéns, deputada Ludmilla, pelas suas colocações. Nós ficamos muito felizes que a senhora tenha se posicionado nesse sentido. Acho que é um momento muito sensível, um momento que era passível de questionamento do edital foi justamente quando o governo de Minas apresentou o edital, o projeto de concessão, inclusive da 365. Não só, mas inclusive da 365, que hoje é um dos grandes dilemas do triângulo. E gostaria que estivesse aqui, mas acredito que a senhora fala em nome também do prefeito de Pato de Minas, Luiz Eduardo Falcão, gostaria que o prefeito estivesse aqui para se pronunciar, até porque naquele momento, naquele ano, naquela situação, naquela ocasião, prefeitura de patrocínio entrou com uma ação sozinha. Outros municípios foram muito prejudicados, mas aquele era o momento de nós questionarmos, inclusive via judicial, as disposições do edital, que vieram a se confirmar muito prejudiciais, não só para a cidade de patrocínio, não só para a Pato de Minas, mas para a cidade de Iraí, de Monte Carmelo, de Guimarães, de Uberlândia, aos grandes centros e às pequenas cidades do Triângulo Mineiro. Então, para nós, infelizmente, acredito que essa omissão foi motivo de um sacrifício muito grande ali na região. Então, acho que é louvável que a senhora tenha se posicionado contra as disposições do edital, ainda que isso tenha se configurado como um instrumento quase que inquestionável. Gostaria agora de passar para as suas considerações o deputado doutor Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Muito obrigado, deputada Maria Clara Marra, presidente dessa comissão, e parabéns pela iniciativa, juntamente com o deputado Rodrigo Lopes, a quem eu cumprimento. Gostaria rapidamente de cumprimentar os deputados Bertinho, ex-prefeito, e ex-deputado dessa Casa Deiró, doutor Maurício Ludmila Falcão, professor Creito Caporezo, e também o deputado Rafael Simões, ex-prefeito de Pozo Alegre, da minha querida cidade do sul de Minas. E cumprimentar rapidamente aqui as pessoas que vieram de talvez até 500 quilômetros para participar dessa audiência. Eu acho que é muito relevante a gente destacá-lo. Também cumprimentar aqui o senhor José Carlos, a senhora Érica, que é representando a concessionária, EPR, e rapidamente aqui cumprimentar o vereador Guilherme, Lopes de Acutinga, André de Piranguinho, Ronildo de Piranguinho, o Ricardo de Piranguinho, o Hélder, prefeito de Puyuna, o Labruna, vice-prefeito de Santa Rita, Tatinha, vereador de Santa Rita, Carlos Hernanes de Gonçalves, vice-prefeita André de Senador Zé Bento, o servidor Laércio, o Henrique, vereador de Senador Zé Bento, prefeito de Erceu de Cachoeira, vereadora Tati de Borda da Mata, o secretário Bruno Zuccarelli aqui em cima de Orofino, secretário de governo, o pastor Jeff de Orofino, o vereador Bilo de Orofino, prefeito Edberto de Delfi Moreira, prefeito Everton de Paraisópolis, o vereador Tonho de Delfim, o vice, o João, vice-prefeito de Andradas, eu estou vendo aqui o Alexandre prendendo essa ligue e o vereador Igor Tavares da minha querida cidade de Pouso Alegre. Se eu não vi alguns aí, vocês me perdoam, mas sejam todos bem-vindos. Eu acho que a importância dessa audiência pública é a presença de vocês aqui, que é quem sentem na pele lá o transtorno do famoso e famigerado pedágio. Rapidamente, como já foi dito aqui amplamente falado pelos colegas deputados, do grande embrólio que é o pedágio, até porque a nossa região de Minas Gerais, especialmente no sul de Minas, e acredito que no Triângulo também, não tem costume com pedágio. Nós, pelo menos eu, com 52 anos, não conhecia pedágio na nossa região. Pedágio é coisa do interior de São Paulo, é da Fernão Dias, e como nós estamos acostumados, com pedágio de quatro e pouquinho da Fernão Dias, nos aparece um pedágio de nove e vinte na nossa região, e, se não me engano, mais de onze reais no Triângulo. Onze e setenta. Pessoal, vamos ouvir? Só para a gente ter uma noção aqui, na época da concessão do contrato, que foi novembro de 2022, iniciou agora nove de outubro desse ano, o pedágio estava previsto no sul de Minas para oito e trinta e dois, e, através de correção de PCA, foi para nove e vinte. Então, está no contrato, está acordado entre governo, entre governo e entre concessionária equipave, com o regulador, que é a comissão de transporte, que eu acredito que não esteja ninguém aqui no momento. E, diante disso, esse valor de pedágio, gente, ele existe, está aí, e eu acredito que, conforme disse a Maria Clara, através de e-mail jurídico. Outro ponto que eu queria destacar rapidamente aqui é o TAG, é a passagem rápida, que eu também, como o doutor Maurício, presenciei no Pedágio de Santa Rita, não estava funcionando, teve que anotar a placa, e o DUF, o desconto de usuário frequente. Mas, se o desconto de usuário frequente, você precisa da TAG para passar e a TAG não está funcionando, como é que vai ter o DUF? Como é que vai aplicar esse desconto frequente, que pode reduzir até em 90% esse pedágio para quem passa todos os dias? Então, isso aí precisa ser rapidamente corrigido para que, de fato, o usuário tenha o benefício estabelecido no contrato. Eu vou destacar também aqui rapidamente que os municípios, os carros oficiais de saúde, educação, bem como a polícia, rodoviária e o SAMU, não estão contemplados no contrato. Os veículos que estão contemplados no contrato são somente do governo do Estado, mas os municípios trafegam muito mais em maior quantidade do que o governo do Estado. Então, faltou isso aí. Então, eu queria aproveitar a presença aqui do Pedro Bruno, ainda em tempo, representando o governador Romeu Zema. Veio aqui, conforme o Rodrigo diz, veio aqui pôr a cara a tapa para ouvir as pessoas, ouvir a reclamação da população. E eu gostaria de aproveitar esse momento, para ser muito breve, de trazer uma solução mais pontual. O contrato existe. Eu acredito que duas partes fizeram um contrato. O destrato, eu acredito que não haverá. E, para nós, judicializarmos, eu acredito que eliminar, tudo isso aí, derruba esse pedágio do triângulo que está provisoriamente. Eu tenho certeza que vai voltar. Então, talvez, são medidas paliativas. eu queria pedir o apoio dos colegas parlamentares aqui, todos aqui, especialmente da Comissão de Transporte, para que assinasse comigo um requerimento que eu vou ler para os senhores aqui, nesse momento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. O deputado que subscreve requer, vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA em Belo Horizonte e à Comissão de Regulação de Transportes em Belo Horizonte, pedir de providência para que seja publicada uma resolução para o Estado de Minas Gerais, espelhada na Resolução 3.916, de 18 de outubro de 2012, da NTT, a qual dispõe sob a isenção do pagamento da tarifa de pedágio para veículos oficiais utilizados pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, para que essa equiparação, para que haja equiparação nas isenções de pedágio aos veículos do município dos mineiros e da Polícia Rodoviária Federal, tendo em vista que ambos são tarifados com pedágio nas rodovias de concessão do Estado de Minas Gerais. Sala das Comissões, 26 de outubro de 2023. Então, esse aqui é um dos requerimentos que nós vamos protocolar aqui hoje para que a gente possa sair daqui com o mínimo de resolução, com o mínimo de entendimento do que haverá no final dessa comissão, porque todos voltarão para as suas cidades e voltarão passando e pagando pedágio. Nós precisamos ter algo concreto. Um segundo requerimento que nós vamos protocolar hoje, gostaria também do apoio dos demais parlamentares, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno que seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para que o estado de Minas Gerais possa subsidiar as tarifas de pedágio dos novos lotes de concessão de rodovias com os contratos iniciados em 2021, utilizando um percentual dos valores arrecadados com o IPVA, tendo em vista que o valor total apurado pelo IPVA no estado, 20% vai para o Fundeb, 40% vai para os municípios e os outros 40% vai para o estado de Minas Gerais. E percentual desses 40% pode, como as prefeituras maiores têm feito com o transporte público municipal, subsidiar esse valor, porque o que está no contrato, eu acredito que não diminua, não dá para fazer destrato de um contato de 30 anos, quem sabe, Deus, estaremos aqui para ver o fim desse contrato. Então, esse subsídio por parte do governo do estado, que eu acho que é possível, que é legal, que é uma prerrogativa do estado, aí sim, nós íamos diminuir a hospedagem com o dinheiro do IPVA que nós mesmos pagamos. Então, eu estou com esses dois requerimentos, senhor presidente, para que a gente possa estar protocolando aqui hoje e estar recebendo, de fato, um resultado que a gente possa voltar para o sul de Minas, para o triângulo, com uma solução pertinente, resolutiva, para que a gente possa trafegar nossas estradas e queira Deus que a gente possa ir em breve, ter umas rodovias melhores para a nossa população. Muito obrigado, é só isso. Obrigado ao deputado doutor Paulo pelas colocações, os requerimentos serão recebidos aqui. E, muito importante, acredito que a audiência tem seguido nessa linha de apresentar aqui os questionamentos, realmente respeitando as divergências, como pontuou o deputado Luizinho, que tem uma visão contrária à concessão da nossa parte, é uma visão favorável, no entanto, dentro dos pré-requisitos minimamente estabelecidos de qualidade, que é isso que eu falo. Eu saio de Andradas para ir em Campinas e eu pago 10 e pouquinho ali perto do Espírito Santo do Pinhal numa rodovia dupla. Rodovia com três faixas lá perto de Jaguariúna, R$ 15,00. Então, é totalmente desproporcional, obviamente, pelos serviços contraprestados. Essa é a discussão, daí a necessidade da agência reguladora, daí a questão de aferir exatamente a quantidade de veículos que trafegam e também as receitas acessórias que serão captadas durante todo esse processo. Fazendo uma intercalação aqui, eu vou passar a palavra agora ao deputado federal Rafael Simões, que também representa o Sul de Minas, deputado majoritário de toda a região do Sul de Minas, para fazer as suas colocações. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero aqui cumprimentar o colega e amigo Rodrigo Lopes, junto com a Maria Clara, que foram responsáveis por aprovar o requerimento dessa audiência pública nessa comissão importante de transporte. E na pessoa de vocês dois, cumprimentar todos os nossos colegas deputados estaduais aqui. Quero fazer também um cumprimento especial à Gleice, que está aqui, colega federal. Por quanto do tempo, eu vou seguir aqui cumprimentando os prefeitos, vice-prefeitos aqui, vereadores, vereadoras, cumprimentar o Zé Carlos aqui, a pessoa dele, a empresa, e o nosso secretário Pedro Bruno. Eu trago aqui, Pedro, o inconformismo do povo do sul de Minas. E aqui, nós não queremos denominar nomes aqui, não, dizer, ah, é o secretário tal, não, é o governo do sul de Minas, que não há, de um desespero, de forma assodada, licitou as nossas rodovias do sul de Minas. Numa modelagem que não tem mais o que discutir, absolutamente equivocada, absolutamente equivocada, por muitas situações, pelo preço, pela forma como foi feita, ou seja, sabe quem que vai pagar a reforma dessas estradas que estão lá? O povo do sul de Minas. O povo do sul de Minas, porque a empresa não está fazendo aquilo que deveria fazer para depois começar. mas não é culpa da empresa, não, Zé Carlos, estou te culpando, não, você participou de uma licitação que tinha um edital nessas condições. Então, a empresa, ela está correta, a gente sabe da segurança jurídica, mas aqui, nós não podemos deixar isso passar batido, nós temos que fazer defesa do povo, não é possível também que a gente chegue, Zé Carlos, e seja surpreendido pela cobrança de pedágio, aonde o sem parar não funciona, não tem cabimento isso. Nós não podemos chegar lá e depois que eu fiz um vídeo, não tinha nem placa do 0800. Zé Carlos, nós temos rodovias lá no sul de Minas como a MG290, que é conhecida pela rodovia da morte. E agora, Deiró, você como prefeito está sofrendo isso lá, agora nós vamos ter uma MG290 pedagiada que nós vamos pagar para morrer, nós vamos pagar para morrer, porque esse serviço que foi feito lá, falei para a sua diretora, é uma vergonha, aquele tampa-buraco que está lá. Eu vim outro dia de Campinas por dentro, cobrar 9,20 por aquilo, eu acho que é um horror. Mas, como toda audiência pública, que as pessoas falam, ah, se a gente vai lá na audiência pública para justificar o injustificável, eu gostaria muito que essa audiência pública não fosse para isso. Eu gostaria que nessa audiência pública a sua empresa tivesse sensibilidade, o nosso secretário aqui representando o governo de Minas Gerais tivesse sensibilidade de nós fazermos alguns acertos que eu tenho certeza que não vai custar muito no seu bolso nem no bolso do Estado. nós sabemos as dificuldades que os municípios estão passando nesse momento. O FPM caiu, o ICM caiu, os municípios estão em colapso. E também sabemos que se o município quer que lá na localidade muitos serviços do Estado funcionem, o município tem que estar lá junto, tem que ser parceiro, tem que dar funcionário para a delegacia, tem que dar carro para isso, gasolina para aquilo. E aí, esses municípios são surpreendidos com que ele para andar na rodovia estadual tem que pagar pedágio. Mas ele não paga pedágio para andar na rodovia federal que foi pedagiada, que é o 381. Vocês vieram para cá, passaram na 381 e não pagaram pedágio. Então, Zé Carlos, eu queria propor aqui que vocês, junto com o Estado, liberassem os municípios, porque nós temos praças de pedágio dividindo o município. Lá em Senador Zé Bento para buscar a criança que está no bairro X, tem que pagar pedágio. Pega três crianças, volta e paga pedágio. Não há lógica nisso. Eu entendo, sou empresário, sei que o negócio de vocês, mas nós não podemos ficar esperando, Maria Clara, justiça. Nós não podemos esperar essas coisas porque o povo não pode esperar. E o povo está sofrido. Outro erro da modelagem. Nós deixamos vias alternativas. E aqui eu vou dizer uma via alternativa. não que eu queira que pedagie, porque eu, como o Luizinho, digo o seguinte, a gente já paga IPVA, 50% para o Estado, 50% para os municípios. Todo mundo paga. Aí, lamentavelmente, como o Estado não tem incompetência, e essa incompetência não vem desse governo, não, não podemos, não podemos ser injustos, não. Há quanto tempo as nossas rodovias rodovias, não tem manutenção devida. Há muitos anos. Então, não é desse governo também, não. Vamos ter, aqui ser justos. Mas o fato é que nós já pagamos IPVA, agora nós temos que pagar ainda pedágio. Pelo menos que a gente tenha estrada decente. Porque durante a minha campanha, eu me comprometi em buscar o empresariado, trazer para o sul de Minas. Daí o cara fala assim, mas que estrada que você tem lá, logística, para mim, é importante. Agora, além de você não ter estrada, ainda paga o pedágio? Como é que você convence o empresário a ir para as cidades menores? Não, eles vão para Pozalé, que está na beira da 381, é muito mais fácil. Vai ligação São Paulo-Belo Horizonte. Então, não tem cabimento. Nós vamos ter que sair dessa reunião, Pedro Bruno, com uma proposta factível. Eu sei que o ideal nem sempre é o possível. Eu tenho certeza disso. Mas aqui, o que eu estou propondo são coisas simples. que eu acho até que o Zé Carlos vai dar essa notícia boa para nós, que ele vai liberar os municípios de estarem pagando essa pedágio. Tenho certeza. Então, nós vamos ter mais tempo aqui, eu não quero descumprir a regra, mas eu trago aqui o meu inconformismo. Eu me sinto traído, porque eu participei, como prefeito, Deiró, de audiência pública em Pozalé. E nada disso foi me dito. Foi dito o seguinte, nós vamos entregar rodovias prontas, com terceira faixa, doutor Maurício, com terceira faixa, com acostamento, com isso, com aquilo. De repente, nós somos surpreendidos com o quê? Com buraco, mato e pedágio. Isso, eu não aceito. E já vou dizer, se continuar, eu vou chamar o povo do sul de Minas para fazer um grande movimento lá, porque nós não vamos aceitar isso, não. muito obrigado. Obrigada pelas suas considerações, deputado federal Rafael Simões. Agora, para a sua fala, deputado estadual, amigo, colega, professor Clayton. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, também para ganhar tempo, cumprimentar os autores do requerimento que deu origem a esse debate, deputada Maria Clara, deputado Rodrigo Lopes, em nome deles, toda essa mesa, mas não posso deixar de cumprimentar o secretário Pedro Bruno, que representa aqui o governo de Minas, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, a população em geral, mas me dirigi de forma muito especial ao prefeito Deiró para dizer, prefeito, acho que o senhor tem muito orgulho dessa filha maravilhosa, que esse é o grande legado que a gente deixa. Eu, como pai, imaginando aí o seu sentimento de ter uma deputada séria, combativa, e uma jovem que trouxe muita qualidade para essa casa. E eu gostaria, primeiro, de lembrar, deputada Maria Clara, é preciso que a gente volte um pouquinho na história, e eu, como professor de história, não tem como não fazê-lo, Rafael, da situação que nós estamos debatendo aqui, que é algo que eu costumo dizer que foi, talvez tenha sido o único erro do governador Itamar Franco ao aceitar a estadualização dessas rodovias, como forma de compensação de pagamento da dívida da União com o Estado. Verdadeiro presente de grego. E aí estoura o problema todo no secretário Pedro Bruno, porque nós, deputado Rodrigo Lopes, já debatemos na legislatura anterior essa questão das concessões, mas ela ainda era muito obscura. Veio aqui o secretário Marco Aurélio no primeiro momento, depois o secretário Fernando e o secretário Pedro é que está conduzindo um processo que é um processo que tem gerado enorme de sabor e desgaste. Quero, por exemplo, trazer aqui uma realidade que é uma realidade muito específica, doutor Paulo, da minha cidade, Varginha. A BR-491, Rafael, que está no lote chamado Varginha-Furnas, aquele trecho da Fernão Dias até Varginha, de 15 quilômetros, vai ter uma praça de pedágio onde o contribuinte vai pagar R$ 13,20. centavos. Que número é esse? Por que se chegou a esse valor? E estou falando, Deiró, de um estudo apresentado pela Universidade Federal de Alfenas que circula por ali 25 mil veículos dia. Isso dá R$ 660 mil por dia e que leva deputada Maria Clara a quase R$ 19 milhões de arrecadação num trecho de 15 quilômetros. Não é execuível. Isso fere, doutor Maurício, a economia popular. Eu não sou um antiprivatista radical até porque como usuário da Fernão Dias eu acho que o valor que se cobra para que a gente circule pela Fernão Dias de R$ 2,80 é justo e aí sim a gente paga com alegria. Se permita discordar do senhor, o povo do sul de Minas não está alegre com o valor do pedágio. Primeiro porque nós não temos nada que justifique o mesmo e segundo que os valores eles não estão inseridos em um estudo que nos apresentasse uma justificativa plausível plausível e séria para que esse fosse o valor cobrado. É por isso deputado Rodrigo Lopes que juntamente comigo aqui não estou vendo outro deputado é membro da comissão de administração pública nós apresentamos o seguinte requerimento que seja encaminhada a secretaria da advocacia geral do estado e ao presidente do tribunal de contas do estado ao governador do estado pedido de informações sobre a concessão de rodovias públicas estaduais para iniciativa privada gerando filas de 5 km de extensão o valor exercebado de tarifa espera de uma hora e meia início da cobrança sem melhoria na via e sem a existência de uma agência reguladora de transporte terrestre em Minas Gerais na ocasião questiona-se se essas cobranças são devidas se poderia o estado conceder tais trechos sem melhoria se a espera cumpre as normas para concessão se a tarifa está de acordo com o serviço prestado se a cobrança de tarifa poderia se dar sem a existência de uma agência reguladora e aí eu lembro que em 2020 o estado cria uma lei e coloca mesmo em consulta popular para a criação da Artemig que seria essa agência reguladora aí eu pergunto secretário o que aconteceu com essa consulta o que que essa Artemig não se materializou como que se coloca um pedágio sem que nós tenhamos a existência dessa agência reguladora encerro deputada Maria Clara Marra dizendo que apresentei o projeto de lei 1562 de 2023 que traz para essas concessões a mesma norma que está nas rodovias responsabilizadas pelo DENIT o que que diz a lei nacional que nós estamos adaptando as concessões aqui em Minas uma vez que você tem uma espera de 15 minutos no pedágio ali a praça é obrigada a abrir a cancela para que todos passem uma vez que você tem uma fila de mais de 400 metros a praça de pedágio é obrigada para abrir para que todos ali possam passar esse projeto está aqui eu conto com o voto dos senhores e das senhoras e conto também com o voto dos senhores e das senhoras para a gente derrubar o veto do governador Romeu Zema sob o projeto do nosso companheiro de bloco deputado Marquinho Lemos que estabelece que uma vez que eu passo numa praça de pedágio eu com o comprovante em mãos só posso pagar aquele mesmo pedágio 24 horas depois o governador vetou esse termo e nós precisamos derrubar esse veto e para encerrar eu quero dizer que o vice-governador Matheus Simões está percorrendo as estradas do sul de Minas depois secretário você pode dar uma ligadinha para ele porque ele está sentindo na pele o que os sul-mineiros estão sentindo nesse dia e quero dizer também que o único que está aliás os únicos que estão verdadeiramente felizes em Minas Gerais são aqueles moradores e frequentadores do entroncamento da BR-262 e dos 107 quilômetros de Araxá passando pela MG-428 estrada que leva ao sítio do governador onde ele gastou 41 milhões de reais e lá não vai ter praça de pedágio deputado Rafael Simões obrigado professor Cleiton já considere assinado por mim seu requerimento gostaria de adendá-lo com incluir aí o pedido de providências e de prestação de esclarecimentos acerca da divisão dos recursos porque nós estamos falando aqui como o senhor mesmo colocou vossa excelência foi muito feliz em dizer das nossas rodovias altamente superavitárias nós estamos aqui diante de um programa realmente de exploração dos nossos recursos das nossas rodovias agora para suas considerações deputado caporezo boa tarde a todos os presentes boa tarde presidente Maria Clara Marra parabéns pelo trabalho brilhante que a senhora está fazendo um destaque muito grande seu nessa luta pelo povo mineiro parabéns a presença de todos os deputados porque realmente tem que fazer essa força deputado Luizinho Rodrigo Lopes Betinho Pinto Coelho Bosco Chiara Biondino doutor Paulo doutor Maurício Lúdio Falcão professor Cleiton Tito Torres Ulisses Gomes aos deputados federais Rafael Simões e Grace Elias parabéns ao prefeito Deiró que está aqui presente representando patrocínio muito importante a presença dos prefeitos aqui e vamos lá é muito absurdo o que está acontecendo em relação aos pedágios e não é difícil explicar essa situação não lá no Triângulo Mineiro nós vamos ter praça de pedágio em Uberaba Perdizes Monte Carmelo Indianópolis patrocínio Nova Ponte são dois Nova Ponte e Água Cumprida o pedágio específico de Uberlândia para patrocínio vai ter o valor de R$ 12,70 e tem um grande procurador federal da cidade de Uberlândia doutor Kleber Eustáquio que está nessa briga porque já está mais do que comprovado que precisa ser duplicada aquela rodovia o prefeito Deiró me lembrou que lá na UFO foi feito um estudo também comprovando essa necessidade e agora eles estão cobrando um pedágio de R$ 12,70 sem fazer nenhuma alteração na rodovia R$ 25 é dois pedágio dois pedágio ou seja dá R$ 25 e de volta R$ 50 e tudo isso sendo feito ninguém faz nada a própria justiça está tentando mudar não consegue quando o cidadão ele faz aí um contrato e existe cláusulas abusivas desse contrato o contrato é o que? revisto judicialmente é claro que a gente não vai ficar esperando a justiça a gente precisa tomar a nossa posição tem o caso lá do sul de Minas extremamente grave quero cumprimentar aqui o David que David Araújo que é referência na região cidade de Santa Rita do Sapucaí o pedágio lá para um trecho de 20 quilômetros até Pouso Alegre R$ 9,20 sendo que a gente quando sai daqui para Pouso Alegre eu morei muito tempo na região do sul de Minas paga R$ 8,40 nos pedágios da Fernão Dias então tem o caso também muito grave de água comprida onde foi feita a sessão para empreiteira deixa eu ver aqui a IPR triângulo e não deixaram cobrir a área de água comprida uma pequena parte aqui o prefeito de água comprida aqui está lá o caso extremamente grave mas o que que me chama a adição 30 quilômetros eles não fizeram exatamente prefeito não fizeram absolutamente nada eu denunciei também do vereador Carlos Rafael o que me chamou a atenção é o preço abusivo para fazer o que? alteração nenhuma no caso dessa de patrocínio vai começar a investir na rodovia daqui seis anos espera aí vamos pensar um pouco aqui só para concluir vamos pensar um pouco você faz um contrato para melhorar a situação de rodovia e essa concessionária que adquire a concessão ela não vai investir nada e já começar cobrando 12 e 70 por qual motivo isso não aconteceu lá na MG 428 do governador Romeu Zema que além de não ter pedágio teve investimento de 41 milhões será que a gente tem cara de palhaço? será que a gente não está entendendo que isso é um descaso com a população? eu sou favorável à concessão mas vamos pegar exemplo de São Paulo o próprio governador citou exemplo de São Paulo quando falou disso que é o que? é rodovia duplicada tem serviço ali de resgate se necessário for tanto para o veículo como também para a pessoa acidentada tem diversas questões que reforçam a segurança do nosso povo agora entreguismo das nossas rodovias para ter ali pedágio caro sem nenhuma melhoria o nosso povo não pode aceitar isso nós não podemos aceitar isso e principalmente não dá para ficar esperando a justiça mas existe sim má vontade por parte da empresa porque é claro que ela aceitar um contrato desse falando olha a gente não vai investir nada em seis anos e vai cobrar 12,70 e o povo que se dane é extremamente grave o que está acontecendo aqui não é uma má vontade apenas por parte do governo por parte do governo é um descaso por parte da empresa são aproveitadores é isso que está acontecendo então a gente tem que rever a direita vive deputado Cristiano Caporezzo pelas suas colocações nós seguimos aqui com a audiência ressaltando e agradecendo a paciência e o compromisso de cada um nosso plenário permanece cheio aqui e isso demonstra a gravidade da situação e a realidade que vocês estão vivenciando então é uma preocupação realmente grave e a gente fala dentro desse processo como um todo quando se fala da modelagem é que a preocupação que se há é o que nós vimos acontecer com a BR-040 com a questão hoje da 262 com a concessionária Triunfo o grande risco de se diluir o investimento no decorrer de 30 anos as modelagens mais seguras são aquelas que concentram o grande investimento nos primeiros 15 anos da concessão que a concessionária vai conseguir lá ao final ter o resultado há um risco há um risco dentro desse processo e que a gente de fato precisa urgentemente da agência reguladora passo a palavra aqui ao deputado Bosco para fazer as suas considerações devolvo a presidência a deputada Maria Clara Mar boa tarde a todos e a todas quero aqui saudar a nossa amiga e deputada estadual que preside esta sessão deputada Maria Clara motivo de muito orgulho para o seu pai que está aqui ao lado com certeza com o coração transbordando de emoções quero também saudar o deputado Rodrigo Lopes e através da Maria Clara e do Rodrigo Lopes saudar todos os deputados estaduais que aqui estão que já passaram por aqui saudar os deputados federais Tadeu Simões e também a deputada Gleice Elias enfim saudar todos os prefeitos vice-prefeitos vereadores quero saudar os vereadores aqui Valderico e também o Leonardo Flores da querida cidade Perdizes e também o vereador Rodrigo da cidade de Biá através de vocês quero saudar todos os vereadores e dizer também da importância da presença dos prefeitos vice-prefeitos e também dos vereadores que são porta-vozes também dos nossos municípios saudar a todos os convidados na pessoa aqui do nosso amigo e prefeito Deiró e também o nosso secretário de infraestrutura Pedro Bruno bom pessoal falar de estradas é sem dúvida alguma falar de um tema muito delicado e muito sensível porque nós sabemos que lamentavelmente no Brasil morrem anualmente 45 mil pessoas a 50 mil pessoas por ano vítimas de acidentes em estradas em rodovias quer sejam estas estaduais federais é um dado uma estatística triste nem as guerras que estão acontecendo neste momento em Israel na Rússia registra-se tantas mortes igual acontece aqui no Brasil então por isso este sem dúvida alguma é um tema extremamente delicado e importante e lamentavelmente nós mineiros e brasileiros ao longo de várias décadas nos acostumamos até porque fomos submetidos a isso a conviver com estradas sem a menor condição de segurança e de trafegabilidade quer sejam elas do estado de Minas Gerais quer sejam elas também estradas federais lamentavelmente essa é a nossa realidade queria nós claro que o estado de Minas Gerais que o governo federal pudesse realmente duplicar recuperar dotar essa sua dovida aquilo que nós merecemos e que nós precisamos e que temos direito é claro mas infelizmente nós sabemos que a realidade não é esta e por isso o governador Romeu Zema juntamente com a sua equipe está buscando um caminho para que realmente possa transformar essa nossa realidade em Minas Gerais e aqui foi dito por deputados que me antecederam e com muita propriedade e nós não podemos apontar dedos para esse governo porque esta situação essa realidade que nós estamos vivendo hoje e todos os senhores que estão aqui e que nos assistem sabem que essa realidade não é de agora porque o nosso estado esteve numa situação financeira muito mais equilibrada em outras gestões e nada aconteceu com as nossas estradas em termos de melhoramentos e aí quis o governo atual então dar esse primeiro passo buscar essas parcerias através das concessões para que nós possamos ter estradas que possam nos garantir a traficabilidade a segurança o escoamento da produção e a gente tem um prejuízo muito grande no escoamento da produção nós sabemos disso em Minas Gerais em virtude das estradas estradas que possam ajudar salvar vidas e que não sejam verdadeiros campos de guerras eu acredito que essa seja a visão do governo e por isso ele quis buscar essa parceria para que pudesse dar uma resposta mais rápida para a população de Minas Gerais então acredito que o objetivo que a intenção ela é louvável ela é realmente considerável agora é claro que feito essas concessões e outras que virão é preciso que a gente corrija rotas que a gente possa Rodrigo Maria Clara verificar o que está funcionando o que está dando certo o que está bom e aquilo que não está bom e aquilo que precisa ser corrigido então eu acredito que o objetivo desta audiência pública é exatamente isso é de buscar caminhos apontar soluções então eu acredito que o representante José Carlos da IPR o nosso secretário Pedro Bruno se dispôs em estar aqui pessoalmente e não mandou o representante fez questão de estar aqui presencialmente é exatamente para poder fazer esse trabalho fazer essa escuta para poder fazer as correções necessárias eu acredito muito nisso acredito no diálogo e eu acredito que mineiro sem querer desmerecer qualquer outro cidadão de qualquer outro estado sempre realmente quis buscar o melhor caminho o melhor caminho do diálogo então essa é a nossa expectativa deputada Maria Clara e a todos aqui presentes eu sou do Triângulo Mineiro do Alto Pananaíba estamos vivenciando isso na pele lá com a 452 com a 190 com a BR365 nós estamos vivendo isso na pele são praças de pedágio conforme foi colocado aqui pelos vereadores de Perdiz que está entre o município e entre o distrito industrial que passam ali milhares de pessoas por dia que vão trabalhar no distrito social que vão ter que pagar o pedágio então nós precisamos corrigir isso rever isso nós temos aqui não só no Triângulo Alto Pananaíba mas também do sul de Minas cidadãos que tem que sair da cidade para ir num distrito para ir numa comunidade rural que tem que passar por uma praça e que isso faz parte do cotidiano dele ali diário é uma necessidade então nós temos que rever essa questão daquele cidadão que está se locomovendo dentro do seu próprio município para um distrito para uma comunidade rural e está tendo que pagar esse pedágio a questão do transporte público dos municípios principalmente com relação à questão da saúde nós precisamos de rever e quero deixar aqui como contribuição também deputada Maria Clara é um senhor que é motorista gravou um vídeo e mandou esse vídeo até acho que viralizou é de Perdiz e ele representa a classe dos caminhoneiros que diferente aqui que eu ouvi falar aqui o pessoal falando de pedágio de nove de quinze mas não foi dito aqui dos caminhoneiros que tem seus caminhões suas carretas com seis eixos que pagam por eixos e que caminhoneiros esse que não que são autônomos que são autônomos que não são de grandes empresas que não são funcionários de empresas mas são autônomos e que estão ali custando ali pegar um frete ali já recebendo o mínimo e que o ganho dele é muito pequeno então quer dizer é uma classe que merece uma atenção muito especial e aí ele deu uma sugestão interessante secretário Pedro Bruno o deputado deputado boa senhores deputados vê para nós aí esse pedágio que a gente paga aí que nós estamos pagando nós vamos pagar pela frente será que não dá para criar um incentivo para a gente ter um abatimento do IPVA eu achei interessante essa ideia criar crédito para que você no final lá no início do ano quando for pagar o IPVA opa paguei tanto de IPVA durante o ano todo governo me dá um crédito aí na cobrança do IPVA então achei essa ideia dele interessante a ideia assim a princípio parece ser muito simples mas também pode ser estudada então Maria Clara caro deputado Rodrigo senhores e senhoras estou à disposição sou da estrada também percorro esse estado principalmente as regiões que eu represento semanalmente rodando por essas estradas correndo risco como todos os senhores então vamos buscar uma solução porque eu tenho certeza que a solução existe e nós vamos conseguir alcançar esse objetivo muito obrigado obrigada pelas suas considerações amigo deputado Bosco corroborar o seu posicionamento no sentido da nossa prerrogativa de fiscalizar aproveitar a estrutura da comissão aqui para propor um requerimento de visita técnica da TCO da transporte, comunicação e obras juntamente com todos os deputados que queiram que se fazem interessados nesse assunto as obras da EPR tanto no Triângulo quanto no Sul de Minas acompanhados da presença do secretário Pedro Bruno e do nosso diretor-geral do DR Rodrigo Tavares exatamente gostaria de contemplar também o segundo lote né Varginha e Furnas agora para as suas considerações deputado Ulisses Gomes uma boa tarde a todas e a todos cumprimentar a querida amiga deputada Maria Marra parabenizá-la pela presidência dessa comissão dessa audiência alegria de dividir essa mesa com o amigo Deiró que foi deputado com ele meu primeiro mandato aqui e hoje ter oportunidade ao lado da sua filha que já entra com agarre a determinação como você brincou aqui disse a verdade já te passou há muito tempo né parabéns Maria Clara quero cumprimentar o deputado Rodrigo Lopes pela iniciativa também e todos os deputados e deputadas aqui nossa deputada federal os deputados todos presentes prefeitos vereadores prefeito Camilo nosso vereador lá de prefeito lá de Marmelopes que eu estou vendo aqui também na pessoa dele os demais prefeitos vereador José Amar lá de e com presidente da câmara lá de Delfi Moreira antes de falar da audiência e os cumprimentando queria compartilhar com o secretário e agradecer a presença do secretário também vamos falar dos pedágios do problema que nós estamos vivendo tanto no Triângulo como no sul de Minas mas não por coincidência a presença tanto do prefeito de Marmelopes quanto de vereador Delfi Moreira da MG com certeza ele demorou muito mais para chegar aqui né prefeito que está incansavelmente tentando melhorias lá na MG 350 são 18 quilômetros intransitáveis o Dairó está vendo aqui são buracos e mais buracos de uma situação que eu vou falar daqui para frente um pouquinho foi o que foi acontecendo ao longo dos anos para a gente chegar a ter que encarar a situação do pedágio então secretário eu queria pedir a sua atenção também na MG 350 vários deputados solicitaram o prefeito já solicitou agora um buraco ou outro num estado de uma malha viária desse tamanho 853 municípios seria injusto falar aqui que não tem um problema não vai ter um governo que um dia não vai ter uma cobrança uma cidade prefeito aqui de Santa Rita enfim qualquer cidade dependendo do tamanho vai ter um problema para resolver mas um problema como esse é de um descaso secretário inaceitável eu estive lá na segunda-feira é assustador passar nessa estrada isso porque fez sol esses dias não choveu não fez nada lá no sul de Minas será que Marmelópolis é a última cidade lá uma cidade pequena não tem essa atenção nós não podemos medir o estado dessa forma qualquer cidadão de qualquer cidade de qualquer tamanho tem que ter o mesmo direito de ir e vir e a situação que Marmelópolis está passando não é diferente de Delfim mas Marmelópolis porque é o acesso é lá para a cidade é lastimável secretário então me permita desculpe a todos desviar um pouco com o assunto mas tem a ver com a estrada o secretário está aqui vou compartilhar as fotos com vossa excelência porque não é uma situação de um buraco ou outro é de crateras e crateras que você não consegue avançar agora essa situação me faz comparar um pouco o que nós vivemos nos últimos cinco anos o estado foi deixando de fazer manutenção em estradas e qualquer companheiro qualquer cidadão e cidadã que está aqui vereador vai lembrar ao longo dos anos o que criticou o que está criticando e o que está vivendo em outras estradas porque o estado vai criando uma narrativa não dou conta não dou conta não dou conta só traz uma solução tem que privatizar aí ele recebe o PVA ele tem ele não faz contrato de manutenção e a solução que ele mostra para o povo é uma só ó ou é o buraco ou é o pedágio aí é injusto você virar para o cidadão como é que o cidadão não vai querer o pedágio não é que ele não quer ele não tem alternativa ele vai fazer o pedágio e aí tem eu ouvi os deputados obviamente questionando aqui a falta do processo de participação de ser ouvido das audiências públicas da gente levantar todas as demandas está aqui o prefeito de Punha também todas as demandas e os problemas que podem surgir desde o local do pedágio aos investimentos necessários e ao modelo que deve ser discutido do modelo de concessão porque o modelo de concessão que entrega estradas como estas vai custar muito caro ao cidadão não tem jeito tem uma equação econômica ninguém quer aqui maluco dizer que por princípio posso ser contra o pedágio mas para ele existir tem que ter uma equação econômica ninguém vai pegar uma manutenção de uma estrada se ela vai dar prejuízo prejuízo fica como está a empresa vai dizer isso então obviamente há um estudo de viabilidade econômica e aí quem viabiliza um lote busca viabilizar um lote de estradas para que economicamente dependendo do volume seja possível investir agora se ele pega uma estrada que ele tem que investir muito a operação matemática contábil financeira ela vai impor a necessidade de um valor como infelizmente a gente está vendo 9 e 20 para a gente sair de Santa Rita a Pousa Alegre vai custar para o cidadão que vai e volta todo dia mais de 4 mil reais no ano se esse cidadão ganha 4 mil reais de salário ele perdeu o seu 10 terceiro se ele tem um salário pelo menos de 2 mil reais é dois salários ao ano e a justificativa é que teve que pensar uma viabilidade econômica para a empresa operar a manutenção daquela estrada e investir mas e a avaliação econômica e a viabilidade econômica do desenvolvimento econômico daquela região é inviável se você vai multiplicar isso no ônibus que vai e volta tudo bem divide por 40 vai ficar caro o Deiró sempre trabalhou aqui na defesa do transporte da área dele a gente sabe que tem lógico você tem que garantir a viabilidade econômica mas é insustentável o desenvolvimento econômico naquela realidade quando você vai pegar os outros pedágios lá de Puiuna a Congonhal como é que o povo vai entregar leite ali prefeito não vai ter jeito lá em Andradas isso porque nós estamos falando que até agora começou três praças de pedágio na hora que começar nas demais oi? tem mais cinco é o que o deputado está falando é insustentável para sair de Santa Rita eu moro em Itajubá ando um pouquinho mais até Santa Rita mais 40 quilômetros mas tudo bem hoje em Itajubá mas saindo de Santa Rita para ir a Monte Sião agora vai custar 60 reais para ir e voltar não tem jeito de viver nessa realidade nós vamos nos adaptar eu estou falando porque são trechos que a gente faz permanentemente para chegar até a região do doutor Maurício a MG290 que é a MG da Estrada da Morte ali tinha previsão secretária de investimentos de terceira via de acostamento que foram retirados do projeto de concessão então para que que serviu vai pagar caro para não ter nada de melhoria porque para manter a BR-459 o governo federal mantinha bem tem exceção agora para o governo do estado mas a opção do governador Zema porque muitos aqui também com todo respeito não estão dizendo porque é a opção do governo Zema do novo de privatizar e empurrar esse problema ao longo de cinco anos deixou as estradas chegarem nesse nível é o que está fazendo é a mesma coisa aí nós vamos levar para os outros modelos de privatização é pegar a CEMIG que é lucrativa bilionária recebe os lucros no final do ano distribui para dividendos mas não investe aí todo mundo reclama da energia mas o dinheiro está vindo ela é lucrativa a Copasa é a mesma coisa bilionária lucros bilionários distribui no final do ano os dividendos para acionista aí não tem investimento aí o prefeito faz contrato porque o problema está nas costas do prefeito ele faz o contrato a CEMIG não cumpre tapa buraco é horrível aí a consequência está lá cobrando do prefeito mas vai vir na Copasa aqui tem dinheiro mas aí a opção do governo é não investir aí é fácil para o governador porque aí ele critica CEMIG e Copasa sendo que ele indica o presidente mas por que não pega o lucro dela garante um contrato que a acionista vai ter X mas garante que aquele contrato feito com o prefeito vai ser cumprido eu estou contando tudo isso porque a lógica é a mesma é sucatear as estradas que foi feita ao longo dos últimos anos para chegar a essa audiência que nós estamos fazendo aqui que ela é importante muito importante mas nós não podemos dizer aqui que vai acabar o pedágio porque aí vamos enganar a população porque seria fácil fazer um discurso aqui só conta o pedágio vamos acabar com isso não vai então também não vamos falar mentira para o povo não vai acabar o pedágio então nós temos que agora nos adaptar mas contar a verdade o porquê nós chegamos aqui nós não podemos ocultar também deputada desculpa está acabando o tempo estou vendo o alerta esses alertas aí eu não sabia não esse é novo é esse alerta aí é novo você não e a época era na palavra chega mas me perdoe assim nós temos que entender como nós estamos chegando nisso para cobrar do governo que tem que rever se o contrato está garantido para a empresa que ela não pode perder a previsão do que ela tinha de investimento o Estado tem que fazer um aporte de investimento ele tem que fazer uma melhoria para bater esse custo do cidadão este é um compromisso que o governo tem que ter com o cidadão porque se ele não tem dinheiro por causa do IPVA ele acabou de dar isenção de um bilhão e meio de reais para uma locadora então por que para a locadora pode estar isenção e não pode receber esse dinheiro da locadora investir melhorar a estrada tirar essa responsabilidade da empresa fazer investimento da capacidade de equacionar economicamente e diminuir o valor do pedágio eu volto dizendo não adianta fazer discurso que vai acabar com o pedágio neste caso não vamos trabalhar para que outros lugares não tenham mas nestes não dá para aceitar um valor alto que vai inviabilizar economicamente o desenvolvimento da nossa região tem outros fatores que infelizmente não foram cumpridos para que ela começasse não foram cumpridos no contrato para que ela começasse a cobrar o pedágio estou falando especificamente do que eu conheço no sul mas ouvia a companheira a deputada Maria Marra falando exatamente do que aconteceu no triângulo mas o que aconteceu no sul não investiu e começou a abrir pedágio lá em que as pessoas ficaram mais de uma hora e meia para passar o pedágio não fez as melhorias que devia fazer o poder público os carros oficiais de saúde estão sendo cobrados então tem um monte de coisa também mas como é que a empresa conseguiu fazer isso porque o Estado autorizou então secretário o Estado foi consultado antes a empresa não faz também aquilo que dá na telha ela tem um contrato e ela vai seguir posso até discordar de um monte de coisa da empresa mas também a empresa não é doida de fazer ela teve autorização do Estado para começar a cobrar e começou a divulgar no final de semana só vai cobrar na segunda-feira chega na segunda-feira é um caos junto com o deputado Odair eu também entrei com uma ação judicial pedindo a intervenção imediata da paralisação da cobrança o Ministério Público em Porto Alegre foi favorável infelizmente por regras do jogo jurídico o Ministério Público que tem que entrar com essa ação como foi nós que entramos nós estamos cobrando o Ministério Público eu sei que outros fizeram isso também para que assim como foi feito no Triângulo o Ministério Público já que foi favorável denuncie também lá no sul de Minas para que o juiz dê o mesmo despacho para que só seja cobrado quando tudo aquilo que está previsto no contrato seja garantido mas que nós temos condição de cobrar para que o Estado pense numa equação econômica a partir da lógica do cidadão meus amigos prefeitos vereadores liderança que nós temos que cobrar isso porque vai se tornar inviável o desenvolvimento econômico ali talvez obviamente o comércio os produtos vão encarecer vai passar para o cidadão esse preço vai agora o trabalhador ele não tem para quem passar a mão dele não vai pegar a contabilidade aumentar o preço passar para outra a mão dele vai para o bolso e vai tirar mais do bolso e vai sobrar menos isso vai acontecer as nossas cidades pequenas ali ao entorno nós estamos falando de Itajubá Pouso Alegre que vai pesar todo mundo Santa Rita Pouso Alegre mas os cidadãos ali de Santa Rita a Cachoeira de Minas a Conceição dos Ouro na hora que cobrar até Orufino até Monticião Jacutinga na hora que cobrar não vai dar conta na hora que o cidadão começar e Puiuna Santa Rita de Caldas já está passando por isso não vai dar conta nós vamos ter que cobrar do governo do estado uma solução para pensar a viabilidade econômica deste valor no impacto que isso tem na vida do cidadão na nossa região então esse é o nosso trabalho aqui eu quero compartilhar mais uma vez parabenizando a todos os deputados pela iniciativa compartilhar aqui todas as ações aqui sugeridas nós vamos apoiar mas também pedir apoio nesse sentido o estado tem que encontrar um mecanismo de que o recurso que todo mundo paga de IPVA para manutenção de estrada seja investido para diminuir de alguma forma esse valor que infelizmente é inviável na vida do cidadão da nossa região se outras regiões o estado assim entende que dá conta o sul de Minas e pelo que eu vi aqui do triângulo não irá suportar muito obrigada deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta agora para suas considerações deputado Mauro Tramonte boa tarde a todos cumprimento senhoras e senhores que estão aí na plateia os nossos telespectadores aí da TV Assembleia a mesa ao querido secretário Pedro Bruno a minha fala aqui é muito rápida eu gostaria de esclarecer o seguinte acho que todo mundo já falou tudo que todos poderiam falar acho que todos discutiram bastante e a minha fala é breve sabe eu concordo com o deputado Ulisses quando ele fala que na realidade acabar o pedágio não vai acabar o que nós temos que lutar é para ver se nós conseguimos fazer que o cidadão pague o menos possível que ele possa ter aí condições de pelo menos pagar mas pagar pouco nós fizemos um requerimento aqui foi no dia 26 de abril agora nós requeremos aí o encaminhamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a CEINFRA pedido de providências para que a tarifa do pedágio da rodovia do sul de Minas todas seja baseada nos valores aplicados na rodovia Fernão Dias entre BH e Belo Horizonte requerendo que o valor das tarifas sejam atualizados somente após a entrega total da infraestrutura pactuada e esse requerimento menciona aqui atualmente a tarifa praticada na 381 sentido São Paulo é de 2,80 para veículos e 1,35 para motos e assim por diante para os demais veículos nós sabemos que está tendo informação que está dificuldade de se passar ambulância de se passar carro de polícia fica travado da cancela atrasa tudo então nós temos que defender que haja um preço bem justo mesmo porque veja bem eu como presidente da comissão de turismo e gastronomia eu também fico preocupado sabe senhora presidente porque isso pode impactar dependendo do preço inclusive da vinda de turistas para essas cidades que estão aí no sul de Minas tanto no turismo quanto na gastronomia qual cidade que não tem uma festa da gastronomia que não tem uma festa de padroeiro que não tem uma festa do turismo que não tem alguma coisa a poder fornecer ao turista porque agora o turismo está em alta e as atividades que a Secult estará fazendo a partir de agora vai chamar muito muito e muito mais turistas para a região de Minas Gerais e cada cidade tem o seu potencial seja turismo religioso turismo de aventura turismo de gastronomia qualquer turismo turismo de aventura enfim todos tem aí a sua capacidade de turismo dessas cidades isso dependendo do preço pode afetar porque o turista fala pô mas eu tenho que pagar tudo isso para uma cidade eu quero conhecer três cidades num dia só mas eu vou ter que pagar pagar nove contos volto vou pagar mais nove depois eu vou para outra cidade pago mais oito volto pago mais sete então eu acho justíssimo que se abaixe esses valores porque falta de pedágio tirar os pedágio isso não vai acontecer jamais então a gente espera que pelo menos tenha aí uma redução significativa no valor do pedágio é só isso que eu queria registrar deixe registrado e agradeço a atenção de todos muito obrigado Obrigada pelas colocações deputado Mauro Tramonte com a palavra deputada Ludi Presentes nós estamos agora em uma comissão o qual nós estamos debatendo o pedágio no estado de Minas Gerais e pela minha surpresa secretário acabei de ser informada que eliminar o qual garantia a suspensão do pedágio caiu nesse momento eu peço que vocês tenham respeito conosco parlamentares e todo o povo mineiro que está aqui debatendo a cobrança de pedágio nós estamos pedindo para que o pedágio aconteça mas que garanta a segurança da nossa população primeiro a segurança da nossa população com as obras e depois a cobrança do pedágio respeito a nós que estamos aqui fazendo o nosso papel de fiscalizar respeito a todos os mineiros que estão pedindo para vocês suspender essa cobrança de pedágio porque as melhorias não foram feitas e foram esses olhos aqui que está falando para vocês que esteve lá e verificou que todas as irregularidades ainda não foram sanadas foi a justiça que determinou o qual eu estou aqui com a liminar garantida quais foram as melhorias que ainda não foram cumpridas então a gente esperava que pelo menos depois que acontecesse uma reunião juntamente com essa comissão juntamente com a secretaria de infraestrutura juntamente com os órgãos competentes ministério público ministério público federal dos deputados federais e que a gente averiguasse se foram feitas as medidas necessárias garantindo a segurança acontecer de fato aí sim poderia cobrar o pedágio mas dessa forma eu acho que foi muito afrontoso com todos nós deputada Ludmilla complementando a sua fala já era esperado que essa liminar fosse cair até porque ela veio em função não foi de requerimento apresentado por parlamentares dessa casa ela veio em função de uma constatação dos grandes abusos primeiro pelo ministério público estadual segundo por uma decisão da justiça de Uberlândia e aqui eu sou obrigada a dizer que nós não podemos enquanto parlamentares enquanto prefeitos que aqui tem o único prefeito que resolveu contrariar o estado de Minas e a concessionária que é o prefeito de patrocínio então se essa liminar veio ela veio por via judicial isso em função isso já era isso já era esperado isso já era esperado então agora não adianta eu falo isso gente porque no bom mineirês do interior que é de onde eu sou eu quero citar aqui uma frase que eu ouvi isso ficou ecoando nessa briga do mar com o vento quem arregaça quem arrebenta é o barquinho somos nós que estamos lá na região então a nossa função hoje enquanto parlamentares é para finalmente chamar essa responsabilidade e eu tenho feito isso juntamente com meu colega deputado Rodrigo Lopes desde o dia que nós colocamos o pé nessa casa desde o primeiro dia que nós assumimos o mandato nós já sabíamos dessa dificuldade que nós estaríamos vivendo no que diz respeito a essas concessões então assim dizer da nossa função aqui de parlamento fiz questão de separar as prerrogativas do parlamentar do executivo do judiciário e dizer que nós não estamos com medo com receio de também entrar na justiça se assim necessário for mas eu acredito muito na boa vontade na boa orientação do nosso governador Romeu Zema afinal de contas está aqui falando em nome do governo secretário de infraestrutura Pedro Bruno eu tenho certeza que eles se farão sensíveis a esses abusos que estão ocorrendo tanto no Triângulo quanto no Sul de Minas agora para suas considerações posteriormente os nossos últimos dois a última parlamentar depois do prefeito deputada federal Greice Elias boa tarde a todos eu quero iniciar saudando o microfone está ligado acho que agora ligou quero iniciar saudando aqui a presidente da comissão Maria Clara deputada Maria Clara e também o deputado Luizinho autor do requerimento dizer da minha alegria de poder estar com vocês aqui em uma das ferramentas mais democráticas que nós temos no poder legislativo que é as audiências públicas quando a gente tem a oportunidade de trazer os parlamentares que o representam e o povo que deveria se sentir representado então estar aqui hoje com certeza é uma alegria para mim sair da minha licença maternidade porque esse é um tema caro ao meu mandato estou no segundo mandato como deputada federal desde o meu primeiro ano de mandato antes mesmo de tomar posse em 2019 levei essa demanda da BR-365 que é a rodovia da minha região na qual rodovia federal uma vez que eu estava eleita como deputada federal a rodovia da minha região mais importante o coração da região do estado e até a gente pode dizer até do país e antes mesmo de tomar posse trabalhei junto ao relator do orçamento para que nós pudéssemos buscar um recurso para que nós tivéssemos o projeto executivo da tão sonhada duplicação da BR-365 Uberlândia a Patos de Minas que era que o Eveteia que até então já existia no DENIT demonstrava uma necessidade trabalhei 10 milhões de reais junto ao relator do orçamento recurso garantido e carimbado em 2019 então quando tomei posse comecei a trabalhar junto ao DENIT para que nós pudéssemos ter a licitação desse projeto e tudo foi acontecendo de forma muito natural porque Deus foi abençoando esse nosso projeto que a gente estava trabalhando ali de forma tranquila correta transparente no meio desse interim quando o projeto estava sendo executado nós tivemos aí a notícia que o governo do estado tinha optado por fazer então a modelagem de concessão de algumas rodovias do estado e que para dar viabilidade econômica a esse projeto aí já respondendo a pergunta da Maria Clara que ela falou que não entendia o porquê que o estado tinha pedido a BR-365 ou rodovias federais para o governo federal então em uma das minhas discussões junto ao governador e ao ex-secretário Fernando Marcato eles abriram que a única condição de acontecer essas concessões era que eles colocassem algumas rodovias federais para que nós pudéssemos dar condição de condição econômica ao projeto as rodovias federais como a gente sabe tem um movimento muito maior faz todo o escoamento da nossa produção ligam grandes capitais grandes cidades cidades polos e a gente então viu todo aquele projeto de uma duplicação através do governo federal indo por entre os dedos porque o governo do estado tinha colocado como prioridade dos seus projetos essa concessão e tinha pedido ao DENIT trecho um trecho da rodovia da BR-365 patrocínio a Uberlândia e a princípio o DENIT já tinha até dado um ok positivo para o estado porque quem não quer se livrar de uma rodovia não é verdade? quando o governo pediu o DENIT pensou é a minha salvação eu não tenho recurso para cuidar de todas as rodovias do país logo quando o estado me pede um pedaço da rodovia é claro que eu quero ceder e assim aconteceu então quando a gente teve ciência nós marcamos várias reuniões junto ao DENIT em Brasília aqui em Belo Horizonte e começamos a discutir o porquê que eles queriam fazer isso e a fala deles foi bem clara Grace, nós não temos recurso então nós vamos na verdade livrar de um problema se o estado quer pegar para dar viabilidade a um projeto de modelagem dele que vai trazer viabilidade para a gente cuidar das estradas estaduais que nós não temos o DR falou a Secretaria de Estado da Infraestrutura falou à época nós não temos condições de fazer uma concessão se nós não trouxermos as rodovias federais e assim então juntou a fome com a vontade de comer e nós tivemos então aí o documento publicado 15 de dezembro não esqueço que foi o maior presente de grego para mim como deputada porque no dia do meu aniversário saiu essa publicação do governo federal doando ou cedendo o nome técnico eu não me recordo a rodovia para o governo do estado de Minas Gerais naquele momento eu entendi então que eu precisava participar de forma muito ativa daquela discussão porque se nós deixássemos o momento passar nós seríamos todos pegos ali fora do prazo de fazer uma grande discussão tivemos então a oportunidade de ter uma audiência pública na minha cidade natal que é a cidade de patrocínio a cidade do prefeito Deiró a cidade da deputada Maria Clara e nós tivemos a oportunidade então de chamar vários prefeitos da região Ministério Público Federal Polícia Rodoviária Federal vereadores todas cidadãos sociedade organizada empresários e aqui o Leonardo Flores vereador de Perdiz esteve conosco lá naquele momento onde nós então começamos a discutir e principalmente ouvir o governo do estado para que nós pudéssemos entender o que o governo do estado estava propondo para a população na oportunidade eles foram lá fizeram uma apresentação naquela mesma oportunidade nós falamos esse projeto não nos atende esse projeto do estado não nos atende por quê? porque essa rodovia é uma rodovia que tem a maior trafegabilidade e nós não vamos pagar a conta do estado todo porque quem usa ela diariamente somos nós os cidadãos de patrocínio de Perdiz de Uberlândia de Patos de Minas de Guimarães de Cruzeiro da Fortaleza de Coromandel e nós não vamos nós não podemos a gente não consegue se nós conseguíssemos nós poderíamos dar uma contrapartida em ajuda para o restante do estado mas nós não conseguimos essa rodovia ela precisa ser olhada de forma diferente porque a BR365 é o coração da nossa região de forma muito atenciosa e aqui eu quero agradecer ao governo do estado sempre fui muito bem atendida foi citado aqui também o Fernando Marcato como indivíduo não ele era o nosso secretário de estado à época merece o nosso respeito e a nossa consideração não pode ser chamado de indivíduo ele era o secretário autoridade do nosso estado e na oportunidade ele nos atendeu com muita presteza não só uma vez mas tivemos várias reuniões tivemos até uma última quase reunião em Uberlândia no CDL e aqui o Caporezo que representa a cidade de Uberlândia não está presente mas me mostrou um pouco despreparado no tocante a questão do contrato não tem no contrato que apenas terão obras daqui seis anos isso não é verdade e aqui é necessário que se fale a verdade porque nós estamos representando o povo do nosso estado e o que nós falamos vale como lei então é muita responsabilidade você assumir um microfone como sendo autoridade representativa do seu estado e na oportunidade então Fernando Marcato o pessoal que trabalhava na modelagem que foi o BNDES ou seja um banco que também tem todo um know-how que apresentaram o projeto e quando eles apresentaram nós falamos que não nos atendiam eles voltaram com as tratativas fizeram um reestudo e nos apresentaram quando a Maria Clara falou aqui no começo da audiência enquanto eu ainda não estava e ela não sabia que eu estaria aqui citou meu nome falando que eu falei que era o melhor projeto que poderia não, poderia não porque faltou a palavra poderia ela falou o melhor projeto que eu falei que era o melhor projeto eu nunca falei que foi o melhor projeto que é o meu projeto o projeto do meu coração e o projeto do meu trabalho como deputada federal foi de duplicação em 100% do trecho Uberlândia Pato de Minas esse sim é o projeto do meu coração e o projeto que eu tenho trabalhado e coloquei recurso de 10 milhões de reais para que o projeto executivo pudesse ser feito existe obra sem projeto executivo gente alguém faz uma casa sem ter um projeto arquitetônico não existe obra também em rodovia se não tiver projeto executivo então nós começamos lá atrás porque todos os deputados que passaram da nossa região antes de mim como deputado federal não tinham feito o dever de casa que era no mínimo fazer um projeto executivo daquela rodovia que se dizia tão importante para a região então nós tivemos que começar do zero mas mesmo assim sendo surpreendida pelo governo do estado assumimos a responsabilidade de trabalhar para que nós pudéssemos ter o melhor projeto possível dentro dentro do decidido pelo governo do estado que era a concessão e nós conseguimos muitas melhorias e aqui eu quero de forma rápida falar para vocês nós conseguimos aumentar de 11 quilômetros de duplicação que foi o apresentado no primeiro plano deles para 36 quilômetros de duplicação uma rodovia que vai uma concessão que vai de 120 quilômetros nós temos então 36 quilômetros duplicado depois nós conseguimos aumentar de 39 quilômetros de faixas adicionais para 55 quilômetros de faixas adicionais então vocês somam 36 mais 55 já estão tendo melhorias consideráveis já que eles não conseguiam nos apresentar a duplicação do 100% nós conseguimos ainda além de 40 quilômetros de acostamento que era o que eles estavam propondo nós conseguimos passar para 2 metros e meio a faixa de acostamento porque todo mundo sabe que uma faixa de acostamento de 2 metros quando você para seu carro para trocar um pneu o seu carro fica metade na pista então você tira a segurança de quem está vindo e que não tem nada a ver com o seu carro quebrado e ainda também pode ser que trave o trânsito então pensando nós aumentamos também para 2,5 o acostamento então nós conseguimos nesses 120 quilômetros grandes melhorias para que nós pudéssemos entregar para a nossa população já que o contrato era de 30 anos o máximo de melhorias possíveis naquele projeto de concessão de modelagem que era do governo do estado e fique bem claro que nós tínhamos ali uma praça tinha duas praças de pedágio desde o começo mas nós não tínhamos nenhum serviço para os nossos usuários nós íamos pagar pedágio e nós não tínhamos guincho para poder prestar um serviço e muito menos ambulância e também foi conquista nossa nessas tratativas com o governo do estado com o DENIT com o DR para que nós pudéssemos ter ambulância nas duas praças nos dois pontos de serviço e também o guincho grandes conquistas porque nós sabíamos que se nós não discutíssemos isso no momento oportuno que era antes do leilão nós não teríamos mais condição de discutir isso por quê? porque existe um princípio no Brasil que é o princípio da segurança jurídica o empreendedor precisa e precisa ter o nosso ele precisa ter também a nossa responsabilidade como representantes do povo de garantir ao empreendedor que o que foi contratado com ele seja cumprido por isso que é importante a gente falar que para finalizar eu sempre fui contra o pedágio e continuo sendo contra o pedágio o que eu fiz foi entendendo que era prioridade do governo do estado e era uma rodovia federal que estava ali na nossa frente fazer com que todas as discussões fossem feitas no momento oportuno e eu entendo que então grandes conquistas nós tivemos para esse processo de modelagem que serão para os próximos 30 anos só para fazer um adendo porque eu falei que o Camporezo citou um dado errado nós teremos obras nós já estamos tendo obras porque quem vive a rodovia sabe que tem SIGPARE ali na BR365 porque eles já estão fazendo o melhoramento da rodovia uma vez que logo logo vão virar chuvas a gente tem uma grande preocupação porque se tiver pedágio com buraco nós vamos parar o pedágio também que fique bem claro nós não deixaremos o pedágio se nós não tivermos a rodovia em condições adequadas contratuais que aí nós vamos prezar aqui o contrato que foi assinado a partir do terceiro ano nós iniciaremos as obras de duplicação as obras de melhorias que todo mundo quer que são as terceiras faixas alargamento das pontes todas as pontes serão alargadas uma grande conquista também da nossa luta junto ao governo do estado e a modelagem porque nós não podíamos deixar o momento passar e colocamos também o alargamento de todas as pontes que nós temos de patrocínio até Uberlândia ou seja nós nunca e essa luta é bem importante que fique claro que também foi uma luta na qual a deputada federal Grace Elias fez sozinha nenhum outro deputado federal nem estadual se uniu a nós só o doutor Eli de Patos de Minas que na oportunidade participou da audiência pública em patrocínio e também fez uso da palavra falando que precisávamos ter com certeza um projeto de modelagem que fosse robusto de acordo com a força da nossa região e a necessidade da rodovia para que nós pudéssemos salvar vidas e termos o maior de segurança jurídica segurança de trafegabilidade possível na oportunidade essa luta foi travada por mim sozinha e eu entendo que as conquistas que nós tivemos foram conquistas importantes dentro da nossa pequenez do nosso mandato como deputada federal sendo uma discussão a nível de estado agora é importante dizer que a palavra do Bosco a palavra do deputado Ulisses e do Mauro Tramonte me representou por quê? porque agora não é hora da gente falar que a gente não quer mais pedágio que esse momento passou esse momento foi dezembro de 2022 se não me engano quando foi acontecer o leilão ou seja até 2022 antes que o leilão acontecesse depois que o leilão aconteceu infelizmente não é mais oportuno que a gente fale sobre isso mas eu tenho certeza que o governo do estado deixou vários gatilhos e o direito do Brasil também nos garante de fazer uma nova discussão para que a gente tenha uma equação econômica realmente pró-cidadão pensando que porque naquele momento doutor José Carlos nós não tínhamos preço de pedágio então era impossível nós discutirmos preço de pedágio porque não nos foi apresentado em momento algum dessa discussão qual que seria o valor do pedágio e como foi dito aqui realmente o valor é alto para a situação da nossa região e nós vamos perder desenvolvimento econômico nós vamos perder vidas porque nós vamos deixar de cidadãos que precisam fazer tratamento em outras cidades eles vão deixar de se tratar porque vai pesar no orçamento familiar nós vamos deixar também de ter jovens estudando porque também vai pesar no orçamento deles esse recurso que vai aumentar no transporte dele para ir fazer uma faculdade em uma cidade polo por favor deputada gentileza concluir e como as demais cidades da região que acabam abraçando nessa questão da educação os municípios menores então só para finalizar e fazer justiça porque também foi dito pelo deputado Rodrigo aqui que o sermão da missa do domingo é daia a César o que é de César então eu gostaria de fazer essas pequenas pontuações porque o governo do estado tentou sim fazer essa discussão mas eu creio que como estávamos em final de pandemia foi uma discussão um pouco atropelada precisava realmente ter tido um pouco mais de tempo e infelizmente a gente está colhendo um fruto de uma decisão do governo lá atrás e que todos nós vamos ser agora penalizados mas eu creio e reafirmo aqui que com certeza Pedro Bruno doutor Rodrigo do DR que tem feito um trabalho excelente recuperando todas as rodovias do estado de Minas Gerais junto com o Pedro Bruno secretário fazendo aí uma revitalização das rodovias para demonstrar que este governo está preocupado sim com a questão da infraestrutura viária preocupação que não foi dada pelos governos anteriores que infelizmente quebraram o nosso país o Luizinho veio aqui e falou que não estaria só um momentinho já vou finalizar a deputada Maria Clara mas acho que o debate é para isso para a gente falar então acho que a gente tem que ter a oportunidade de trazer aqui as informações verídicas para os nossos cidadãos principalmente os vereadores que vão voltar para os seus municípios e precisam falar a verdade para os cidadãos deles o governo do estado então já que tem um estado que tem 160 bilhões de reais de dívida essa casa aqui está começando a discutir a dívida do estado são 160 bilhões de reais que o estado tem de dívida ou seja um estado quebrado o governo o governo federal também grandes dificuldades nos últimos anos logo a concessão era sim como disse Bosco uma viabilidade que o governo do estado entendeu que pudesse fazer com que nós que somos usuários cidadãos que pagamos os nossos impostos que pagamos IPVA que temos direito por isso que eu falei que além de tudo que você disse nós ainda temos o direito que quem paga IPVA deveria ter sim a sua estrada em condições de navegabilidade infelizmente essa não é a realidade do Brasil uma vez que Minas Gerais tem 16% das rodovias estaduais federais e municipais dentro do nosso estado nós somos responsáveis 16% das rodovias do país 16% das rodovias do país somando federais estaduais municipais estão dentro do estado de Minas Gerais são mais de 7 mil quilômetros de rodovias federais mais de 23 mil quilômetros de rodovias estaduais dentro do estado de Minas Gerais nossas ou seja é muita estrada para ser cuidada e o governo do estado a gente entende com esses 160 bilhões não tem recurso para fazer esse trabalho de forma solitária então eles entenderam que a concessão era o melhor caminho Pedro Bruno sai aqui com essa missão de rediscutir esse contrato de pedir para a concessionária realmente fazer com que o contrato seja cumprido para depois cobrar pedágio nós não vamos aceitar que o que está no contrato não foi cumprido nós vamos continuar a luta de suspender esse pedágio nós não vamos desistir porque é direito do cidadão e o contrato que precisa valer para que a gente tenha na verdade o respeito de olhar um no olho do outro e falar nós estamos juntos para essa grande causa que é de Minas Gerais que é de cada um de nós muito obrigada deputada federal Greice Elias vou pedir licença aqui próximas pronunciar seria o prefeiteiro pedir licença porque eu tenho compromisso com a verdade sim estive numa discussão sobre rodovias em Brasília onde a senhora teve a oportunidade de defender o processo de concessão e eu acredito que tudo bem pode ter tido diversas audiências mas eu acho que a gente tem que chamar as pessoas que fazem parte dessa tomada de decisão e eu acho que a gente precisa salientar muito aqui não em tom de desrespeitoso como indivíduo em detrimento de ser secretário de infraestrutura muito pelo contrário nós respeitamos a posição do Fernando Marcato o que eu não respeito é a falta de diálogo com os nossos prefeitos teve audiência em patrocínio Fernando Marcato não foi em patrocínio Fernando Marcato não escutou os nossos prefeitos que eram contra e a senhora com perdão aqui porque eu tenho um compromisso com a verdade a senhora colocou muito bem que quando a gente fala no microfone a gente tem assume que a palavra tem força de lei então quero só reiterar aqui um momento foi tudo público foi muito bem divulgado teve audiência pública em Uberlândia audiência pública em Araxá audiência pública em patrocínio audiência pública em outras regiões que também tem outras concessões e hoje eu entendo de consciência muito tranquila que tudo que nós podíamos fazer foi feito no momento oportuno conseguimos fazer o melhor projeto que nós podíamos naquele momento melhor projeto executivo são palavras suas deputada possível sim melhor projeto executivo possível dentro da modelagem foi isso tanto é o melhor projeto executivo que nós estamos aqui rediscutindo por favor prefeito Erol e sabe por que que eles fizeram audiência pública em Monte Carmelo? que eu não podia fazer em patrocínio porque se fizessem patrocínio deputada a Câmara é o lugar do povo vamos vamos com a palavra queria agradecer colocar um pouquinho aqui as meninas estão muito afoitas aqui vamos botar um pouco de água nessa discussão vamos lá primeiro cumprimentar a deputada estadual Maria Clara presidente vice-presidente da comissão transporte obras públicas e hoje presidindo esta comissão em seu nome cumprimento todos os demais parlamentares aqueles que foram meus colegas aqui nos três mandatos por aqui passei me sinto orgulhoso sim como diz o o meu amigo Bosco Bosco entrou aqui inclusive depois de mim para dizer fomos colega há muito tempo não é Bosco é uma alegria para todo pai como eu tenho certeza de que se o Elias estivesse vivo também estaria orgulhoso Grace da sua atuação parlamentar pôde aproveitar ela com certeza é importante para a gente sim o debate é salutar e eu posso falar aqui eu queria resumir algumas coisas que são importantíssimas vou aqui aproveitar o deputado Rafael Simões meu amigo colega prefeito ele não quer falar mas de uma das maiores cidades do sul de Minas abriu mão de ser prefeito para virar deputado federal acho que se eu tivesse seguido o seu caminho Rafael eu acho que não estava com tanto abacaxi na prefeitura bom quero me dirigir aos prefeitos vereadores que aqui estão tive a oportunidade o convite da deputada para falar até pela nossa discussão muito ferrenha em relação ao projeto quero começar dizendo o seguinte primeiro essa licitação a deputada Grace ela foi muito feliz quando ela disse que esteve aí no embate a partir de 2019 junto ao governo federal e que depois viu isso vir para o governo de Minas pois bem para nós que estávamos aqui na casa desde 2006 uma das pautas nossa era essa duplicação e nós participamos juntamente com o ministério público federal em Uberlândia nós participamos com vários deputados de Uberlândia na minha época saudoso Luiz Humberto que por várias vezes nós fomos discutir isso em Brasília muitas vezes nós fomos discutir juntamente com a diretoria do DENIT muitas vezes nós fomos discutir isso apresentando as demandas da duplicação patrocínio não só Uberlândia mas de patos a Uberlândia 365 e são dados técnicos o que eu quero dizer aqui hoje Rafael diga-se de passagem para você que foi prefeito e sabe do gargalo do que eu vou dizer são informações coletadas e pronunciadas pelo próprio DENIT e pelos órgãos internos como a Grace citou aqui o Eva que são órgãos que medem realmente então de patos a patrocínio nós temos hoje Rafael um volume diário médio de mais de 8 mil veículos mais de 8 mil veículos patos a patrocínio temos hoje quase 6 mil veículos e a EPR sabe desses números mais do que qualquer um de nós aqui hoje mais de 6 mil veículos é o volume diário de patrocínio a Uberlândia a classificação entre aspas já está na como diz o patos a patrocínio já é a linha F ou seja já é uma rodovia que não cabe mais uma conversa a não ser duplicar a rodovia de patrocínio a Uberlândia ainda se teria uma discussão se duplicaria tudo ou não pois bem em 2016 me recordo muito bem nós saímos em uma comitiva de deputados estaduais e federais aqui na época Rafael inclusive o Bilac junto deputado Bilac na época junto conosco nós fomos ao DENIT para levar essa demanda devido ao alto índice de acidente esses acidentes quero dizer aqui e é claro eu também corroboro a ideia de que a fala do Caporezo não é justa porque já está tendo investimento está tendo sim inclusive a EPR colocou lá as ambulâncias colocou as praças de atendimento não está pegando na rodovia inteira a questão do 5G o 4G nem sei o que vai ser lá para nós quantos G que vai ter deve ser um G de gostosão o 4G ótimo então não está ainda inteira mas está colocada tem lá os guarde-reis em várias curvas está mas estatisticamente é importante dizer para vocês que o que impede acidente e a maioria dos acidentes na 365 são em linha reta pasmem vocês verdade ou não é EPR linha reta sabe quem bate em linha reta deputada Grace Elias é quem não tem atenção porque o alto fluxo a necessidade leva a pessoa a fazer ultrapassagem para quem mexe com frota eu desde os 12 anos mexo com frota estou com 57 anos portanto olhem quantos anos tem o caminhão passa diesel aqui na minha mão só bate porque não tem espaço para trocar não tem é atravessia como diz o outro desnecessária e as batidas são quase todas em linha reta naquela rodovia são trechos que não é curva são trechos que não é espaço precisa da terceira faixa como você falou foi uma conquista foi importantíssima mas eu vou fazer a divisão da minha fala em dois momentos um eu quero deixar claro e me posicionar que eu respeito o direito da deputada federal de se posicionar a favor do que ela entendeu como melhor eu vou usar a palavra quero aqui ajudar e poder contribuir no debate da deputada Maria Clara que eu tenho certeza que o que ela quer expressar é que para você o melhor naquele momento foi esse pois bem o que o prefeito de patrocínio fez meu amigo Rafael Simões foi combater isso que era dito pelo governo de Minas como o melhor ou possível não vou nem dizer o melhor o que era possível naquele momento mas não fez audiência pública do governo em Minas o Fernando Marcato então secretário não foi a patrocínio discutir até porque a minha posição eu já tinha externado ela está pública ela está em vários sites jornal nós dissemos a joia da coroa era a 365 Fernando lá no sul de Minas tem rodovias muito boas tem rodovias excelentes mas a deputada Grace foi feliz aqui numa fala dela de dizer que a CEINFRA posicionou olha se eu não colocar uma rodovia federal que tem alta rentabilidade eu não consigo fazer com que outras rodovias de Minas seja listada Grace a diferença entre a sua posição e a minha é essa eu estava sentado como estou na cadeira de prefeito e olhei o município de patrocínio eu não olhei o estado você pode dizer prefeito mas nós tínhamos que dividir o bolo poderíamos mas eu quero dizer para vocês o seguinte quem tinha que fazer a divisão e trabalhar aí como Robin Hood é o governo não é os munícipes que usa Monte Carmelo Guimarães Patos de Minas patrocínio não se a rodovia ela é rentável como ela é e eu desafio a EPR negar isso porque o seguinte aquela rodovia 365 ela nem sequer precisava de pedágio ela é tão superavitária que o governo federal está fazendo patos a patrocínio ela é tão superavitária que não precisava nem cobrar um pedágio como está sendo cobrado hoje poderia até ter o pedágio para ter manutenção de ambulância claro para ter manutenção melhor da rodovia mas era um pedágio de 4 reais 2,80 como está na Fernão Dias o que aconteceu é que o modelo e isso foi muito discutido aqui e por que que eu cito isso porque em 2020 2020 pasmem todos vocês já tinha uma decisão de um juiz corroborada pelo tribunal regional federal que o governo federal deveria fazer empenho para que em 2022 tivesse na peça orçamentária a duplicação da 365 isso não sou eu que estou dizendo não isso está nos altos do processo e a Maria quando saiu o edital em 21 de novembro de 2021 o primeiro edital a primeira pessoa que eu entreguei o edital foi na mão dela falei você que gosta que está atuando junto com seu time na federação de transporte leia o edital vê o que que nós podemos ajudar a primeira resposta dela foi essa meu pai esse edital aqui não serve porque pega tudo que é de bom aqui da nossa região para financiar outras rodovias do estado outras MG e foi isso agora eu divido a minha fala em dois tempos isso foi o que aconteceu realmente eu quero aqui deixar registrado não sei Fernando quando você o Rafael quando você era prefeito lá no sul de Minas o que é que te disseram para você concordar com esse projeto que o nosso então ilustre secretário Fernando Marcato te apresentou mas em patrocínio nós fizemos uma audiência pública via internet até porque deve ter sido em função dessas questões participou desta reunião eu e o prefeito Falcão o prefeito Falcão ficou puto com o Fernando num bom sentido no sentido de que estava excluindo patos da duplicação ele ficou super chateado juntamente comigo e nós colocamos claramente para o Fernando Marcato Rafael secretário se você quer licitar então que você pegue todo o rendimento dessa rodovia e aumente a capacidade duplicada e ele nos informou olha a gente já fez um grande avanço inclusive numa reunião aí em que a deputada Grace foi muito feliz de colocar que participou lá na CIUB com o Fernando com o Ministério Público com a diretoria sim mas quando ele nos trouxe que 36 quilômetros haveria de ser publicado e duplicado com o pedágio de 12 11 e 70 nós imediatamente já falamos nós não aceitamos patrocínio vai para a justiça de imediato e nós fomos no início fevereiro não tinha nem saído o segundo edital apontamos essa questão de não ter ambulância apontamos essa questão de não ter atendimento tudo isso nós apontamos na nossa peça um estudo que está aqui em minhas mãos mais de 450 páginas e o próprio Ministério Público reconheceu que era um grande parceiro na ação coletiva o município de patrocínio não sei por que razões Patos não quis entrar não sei por que razões Monte Carmelo não quis entrar não sei por que razões Perdizes não quiseram entrar mas patrocínio entrou conseguimos trazer inclusive muita coisa para o novo modelo pois bem dito isso vem hoje uma posição clara Rafael esse eu só quero deixar claro o seguinte nós tínhamos que ter discutido sim o pedágio acabou o momento de discutir acabou acabou sabe por que porque eu brinco muito o pessoal aqui adora a Maria o Pedro Bune mas ela apesar de tudo é uma pessoa legalista ela sabe que o contrato está firmado ela sabe como deputada que tem que ser respeitado a vez do contrato ela sabe que o papel dela agora à frente dessa comissão como a Grace em Brasília como você Rafael é de fazer fiscalização como diz o nosso amigo aqui mais cedo cabe a vocês agora que tem muito mais poder do que eu como prefeito fazer com que o que foi escrito aqui aconteça mas aí eu já vou colocar aqui Grace Rafael e todos inclusive você Bosco que é nosso grande parceiro da região nós já mostramos inclusive elencamos que a concessionária não cumpriu tudo mas infelizmente deixa eu dizer uma coisa para vocês aí vem a segunda fase da nossa discussão infelizmente nós não temos em Minas uma agência de fiscalização para ir lá e saber se a concessionária fez nós não temos isso e a ferramenta que o estado usou para medir isso são informações da própria concessionária avalizadas em tese pelo DR e que veio bater nas costas do meu querido Pedro Bruno o Pedro já não tinha mais alternativa o que ele tinha que anetar falar tá bom então cumpriu pode começar a cobrar o que ele vai dizer para a concessionária não não pode a concessionária cobrar a concessionária seu Pedro mas está tudo escrito aí tudo que tinha que cumprir eu cumpri o que falta de ferramenta para ser infra se tivéssemos uma agência independente se tivéssemos pessoas independentes para ir lá deputada como tem a nível federal aí sim isso a Maria colocou muito bem disse que está numa luta aqui aí a todos viu a todos viu Rodrigo vocês enquanto deputado me desculpa acho que na minha época aqui a gente brigava mais nos bastidores na frente a gente fazia não tinha nem vídeo na nossa época não tinha o whatsapp não tinha vídeo mas a gente fazia as coisas andar então eu gostaria muito que esta assembleia fizesse essa agência sair do papel cobrasse exigisse do governo e eu quero finalizar a minha fala para dizer o seguinte é triste vou mais uma vez aqui aproveitar a fala do meu colega que foi prefeito aí comigo é triste quando você vem para uma audiência a gente movimenta tanta gente para sair sem alguma coisa vocês viram a fala da Ludmilla quando trouxe de primeira mão aqui quando já disse que a liminar caiu lá para a área do Triângulo Alto Paranaíba eu falei vou falar aqui eu falei para Maria Clara falei olha basta ele recorrer lá no TRE no TRE no Tribunal Regional Federal em Belo Horizonte que vai revogar sabe por que gente por que que revogou porque me desculpa Pedro Bruno lá tem assinatura da CEINFRA que diz olha a concessionária cumpriu sabe o que que a desembargadora olha cumpriu então pode cobrar não tem mais o que discutir o que nós temos que discutir aqui hoje é o seguinte as prefeituras deputados federais Rafael e Grace estão pagando pelas ambulâncias estão pagando pelos carros de TFD estão pagando pelos carros municipais estão pagando para aqueles que levam pacientes muito dos carros não são ambulância patrocínio faz patrocínio Uberlândia mais de duas mil viagens por mês e esses carros vão pagar 50 reais imaginem quanto que isso já vai representar então vamos sair com o mínimo eu costumo dizer o seguinte eu jamais Grace aprovaria isso aqui lutei para não acontecer talvez porque eu conheça tanto de transporte a gente não deveria ter deixado o governo federal repassar a bomba tinha que ter ficado no colo federal porque lá é que está o dinheiro não é no estado que está o dinheiro não sou homem de apontar dedo para o Zema e falar que a culpa é do Zema também não mas eu sou homem de dizer se se tivesse ficado no DENIT federal nós tínhamos muito mais ação inclusive você como federal o Rafael como federal todos porque estava lá onde está o orçamento agora se o governo entendeu que tinha que pegar uma como diz o outro uma superavitária para compensar a outra foi um modelo esse modelo é que nós não concordamos esse eu vou discordar sempre e eu quero aqui finalizar pedindo ao Pedro Bruno eu costumo dizer o seguinte conheci sim o Fernando Marcato posso dar um testemunho para vocês a competência daquele homem é ímpar o profissional ímpar de competência mas uma visão e eu discuti várias vezes isso inclusive ao lado do Falcão nós discutimos mas o Fernando Marcato queria resolver não era o problema do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista político queria resolver o problema financeiro para o Fernando me desculpa Pedro Bruno se a equação batia ele podia pegar um copo com menos água e dividir a água aqui ele queria isso pegar um que tinha menos e sair repartindo muitas vezes isso não é o ideal nós ouvimos aqui de vários deputados que a discussão foi assodada a discussão foi muito pouca nisso houve muito erro talvez se tivéssemos olha o pedágio não pode ficar tão caro tudo bem então vamos subsidiar vamos colocar subsídio então é isso que deveria agora doutor Pedro e nossos amigos da EPR podem ter certeza nós enquanto prefeito nós não estamos aqui nós não vamos insurgir contra a cobrança de pedágio não é nada disso nós queremos soluções essas soluções aí eu quero aqui colocar mais uma vez para você como federal a construção de muita coisa está acontecendo agora mas a duplicação que nos importa porque eu acabei de dizer que os acidentes são em reta o que nos importa é a duplicação essa deveria ter começado já essa tinha que ter sido batido o peito para começar na hora dizer não não é nosso aguentar três anos pagando para segurar pedágio e isso aconteceu lá no sul de Minas o Rafael falou aqui antes isso aconteceu lá conosco nós podemos mudar podemos a equação econômica do contrato pode ser revista nós não estamos falando de desmanchar contrato nada aqui nós temos esse grande pedido primeiro que as obras de duplicação Pedro seja colocado antecipadas para que nós tenhamos isso de imediato que comece as duplicação se o pagador desse pedágio ver as obras de duplicação acontecer eu tenho certeza colegas prefeitos e vereadores ele já não vai tanto criar de celeuma na nossa cabeça agora pagar sem ver obra nenhuma é muito triste então deputada que vocês apresentem requerimentos nesse sentido não sei o critério técnico nós debatemos exaustivamente com o secretário Fernando Marcato à época por que 25 quilômetros de Uberlândia para patrocínio e por que 10 de patrocínio para Uberlândia toda hora eram critérios assim aleatórios não nós estamos fazendo porque tem mais tráfego não tem não tem porque nós também fizemos o estudo através da Universidade Federal de Uberlândia não tem o ponto de gargalo inclusive no processo judicial está lá chama-se patrocínio não é Uberlândia já fizeram isso acredito que por força política segundo para terminar de minha parte secretário Pedro Bruno falamos isso em patrocínio o trevo da 462 é um trevo fantasma ele não entra em patrocínio pelo amor de Deus o trevo de entrada em patrocínio está aqui a deputada Maria Clara que defendeu que falou a Grace sabe disso é o trevo da Rui Barbosa nós temos que duplicar a 365 da Rui Barbosa para frente não é nós chegarmos na 262 e pronto ficar lá com a situação caótica que é aquilo é a mesma coisa de você afunilar então pedir encarecidamente que já seja imediatamente aditivado que vocês do CENFRA possam ver isso finalizo dizendo o seguinte não sou dessa teoria de pegar o que é possível não sou da teoria de buscar realmente resolver o problema mas sou muito mais da teoria de respeitar o que foi vencido eu não consegui me sentir derrotado mas eu estou junto com todos que defenderam e que o projeto que foi possível fazer isso então teve o tempo de discussão teve o tempo de acionar teve o tempo para isso eu fiz tudo que estava ao meu alcance isso passou realmente deputada Grecia eu estou junto mas eu também quero você quero o Rafael quero todos federais estaduais para nos ajudar a fazer cumprir então foi colocado porque olha se vocês pegarem esse edital o que tem de coisa vaga me desculpe Pedro Bruno fala assim a rodovia tem que ter a pista em condições mas o que é pista em condições pelo amor de Deus é isso então queria agradecer muito deputada Maria Clara não vou falar aqui agora como pai não vou falar como prefeito mas dizer que é uma satisfação essa vontade que todos vocês têm agradecer ao Pedro Bruno eu não canso de dizer disse isso para Maria o Fernando Marcato é um profissional qualificadíssimo tanto é qualificado que os paulistas já chamaram ele de volta para trabalhar porque é um cara que veio da iniciativa privada competentíssimo mas é aquilo que nós falamos às vezes não teve a visão política que só a visão econômica do momento desejo a você que você possa resolver e eu vou ficar aqui do lado do Rafael porque ele disse que tem ótimas notícias então Rafael você tem que sair daqui com a solução muito obrigado a todos muito obrigada prefeito patrocínio Deiró representando os prefeitos do Triângulo e agora para o seu pronunciamento representando o sul de Minas Bruno Zuccarelli da Prefeitura Municipal de Ouro Fino seja muito bem-vindo deputada Maria Clara deputado Rodrigo Lopes os autores desta audiência pública cumprimento vocês a pessoa de todas as autoridades aqui presentes Rafael Simões nosso deputado federal para o sul de Minas majoritário Ouro Fino todos presentes boa tarde é uma satisfação estar aqui com vocês hoje nessa tarde e eu queria colocar um ponto que eu acho que não foi falado nessa audiência pública falou-se tanto em questão de segurança jurídica legalidade do contrato realmente o contrato foi feito de maneira legal legal no sentido de dentro da lei mas não foi questionada a questão moral esse contrato foi feito de maneira moral a gente questionou aqui também na audiência pública foi falado o princípio da segurança jurídica ou seja não pode modificar aquilo que foi feito mas foi falado do princípio da revisão dos atos administrativos que incumbe ao poder público rever os atos administrativos isso é competência discricionária do poder público pode rever os atos administrativos claro que pode quando existe o que quando existe uma onerosidade excessiva quando existe um prejuízo a outra parte pois bem desse contrato de concessão que na minha opinião é data vênia concessão coisa nenhuma isso é um assalto para o povo isso não é um contrato de concessão um contrato de concessão o poder público ele cede determinada área que era de sua incumbência para a iniciativa privada explorar isso daí mediante uma contraprestação qual é a contraprestação o povo que está aqui presente o povo lá de Orofim que está me ouvindo aí qual é a contraprestação que a gente vai ter ficou bom para o Estado Minas Gerais é o 13º Estado que mais é alta carga tributária do Brasil ficou ótimo para o Estado vocês que estão aqui para de pagar o IPVA para você ver o que vai acontecer eu paguei todo mundo paga o IPVA todo mundo tem carro para de pagar o IPVA seu para ver o que vai acontecer com você ficou bom para o Estado o Estado não fez a sua função lá recebeu o imposto põe no bolso Malemar empurrou ficou bom para a empresa IPF ficou ótimo para vocês porque daí vocês vão lucrar cada vez mais o povo vai financiar o povo vai pagar isso daí a conta foi mandada para o povo nós vamos pagar uma coisa que o Estado deve pagar que a empresa devia pagar não há contraprestação ou seja não há moralidade nenhuma nesse contrato não há moralidade nenhuma nesse contrato por quê? além disso tudo não foi previsto faixa dupla não foi previsto acostamento fala de recapiamento recapiamento padrão FIFA que vocês estão fazendo vocês estão de brincadeira brincadeira com a cara do povo porque esse recapiamento casquinha de ovo que foi feito não engana não o mineiro é um povo bom não é povo bobo não não engana a gente não então o povo está sofrendo com isso daí só o povo está sofrendo olha não precisa ser inteligente vamos ser sinceros não precisa ser inteligente para chegar nessa conclusão que só o povo está levando só o povo está levando como sempre então o povo está pagando essa conta isso é imoral então a gente tem que questionar isso aqui cadê o poder público nós elegemos os nossos deputados para representar gente para cobrar do governo precisa ter vontade política para rever isso daí eu estou falando em nome de Orofino aqui vou dar uma ideia para vocês aqui Orofino é uma cidade pequena 32 mil habitantes uma cidade que o povo lá a média salarial é 1.500 reais só e a nossa economia ainda é agrícola a nossa cidade tem três pedágios três pedágios dentro da nossa cidade tem bairro que está me escutando o Peitudos por exemplo que é um bairro rural o cara da zona rural o cara para entrar em Orofino vai andar um quilômetro vai pagar e de volta quase 20 reais vai deixar no mês se o cara ganhar 1.500 reais vai deixar no mês quase um quarto do seu salário é moral aonde existe moralidade nisso daí então eu clamo aos deputados aqui a minha vinda aqui é representando a minha cidade que está sofrendo está sendo muito penalizada Orofino está sendo muito penalizado como foi dito aqui não tem jeito de fugir do pedágio já foi feito beleza mas vamos rever isso daí não está legal não está justo isso e esse negócio foi falado até ninguém bate linha reta bate sim eu tive amigo que morreu em linha reta bateu porque desviou de buraco ou desviaram também então bate sim bate sim porque está cheio de buraco essa pista horrorosa falar que a pista é ruim você está xingando o ruim está xingando o ruim essa pista é horrível não tem condição nenhuma de transitar isso é uma afronta para o povo então a gente tem que bater forte aqui porque a constituição federal fala que todo poder emana do povo então vamos fazer força aqui povo vamos mostrar povo mineiro a força do povo mineiro nós estamos aqui na casa do povo para mostrar a nossa força então agradeço os deputados aqui especial Rodrigo Maria Clara porque realmente é um tema que merece ser rediscutido sim pode ser rediscutido sim ninguém há de falar que não pode ser rediscutido não então vamos mostrar aí povo vamos mostrar a nossa força que a hora é agora valeu muito obrigada Bruno representante aí da prefeitura de ouro fino gostaria de pedir agora um minuto da atenção de vocês para que a gente desse concretude as demandas que estão sendo apresentadas aqui eu falei que nós não tivemos não temos em Minas Gerais uma agência reguladora então a nós cabe atividade de fiscalização também a CEINFRA no parecer da CEINFRA atestando a possibilidade de cobrança de pedágio a CEINFRA reconhece que efetuou a vistoria dentro do prazo definido através das unidades regionais do departamento de estradas de rodagem de Minas Gerais gostaria de pedir a comissão para preparar a exibição do vídeo o relatório do departamento de estradas e rodagens de Minas Gerais que lastreou a decisão da CEINFRA que possibilita a exigência de pedágio diz não foi possível verificar diversos parâmetros pela equipe de fiscalização do DR sendo aceitas as evidências apresentadas pela concessionária no ofício o que é apresentado no programa de exploração das nossas rodovias para cumprimento dentro do prazo antes da cobrança de pedágio gostaria de destacar aqui a ausência total de flechas nas trilhas de rodas quem mexe com estrada sabe o que é isso onde passa o caminhão quando você passa com o caminhão e o carro sente aquele abalo é justamente por onde passa o trilho das rodas o eixo dos carros a rodovia fica sulcada então por favor podem soltar o vídeo por favor não poderia cobrar pedágio em havendo desnível entre a faixa de tráfego e os acostamentos isso daí é um trevo situação do trevo de patrocínio isso aí é na 365 não poderia ser exigido pedágio diante da ausência diante da existência de juntas e trincas no asfalto sem selagem para pavimentos rígidos serve a situação dos acostamentos rodovia completamente regular não pode haver exigência do pedágio em havendo depressões abaulamentos panelas ou ainda defeitos que caracterizem programas de segurança aos usuários isso daí foi depois da primeira chuva depois da primeira operação tapa-buraco infelizmente isso daí é a faixa indo sentido Uberlândia a situação das placas também mato alto nas rodovias no acostamento não há sinalização devida asfalto trincado esse fenômeno aí que chama estudação do asfalto o desnível entre o acostamento enfim acho que o vídeo consegue sintetizar a situação a qual nós estamos submetidos não existe a menor regularidade na exigência de pedágio diante dessa situação enfim uma situação de completo abandono acho que já ficou muito bem ilustrado então gostaria de reiterar aqui os nossos pedidos nesse sentido da manutenção da suspensão da cobrança acho que é importante a gente reconhecer aqui que não foram preenchidos os requisitos para a exigência desse pedágio eliminar caiu mas aqui aos representantes da EPR na figura também do CEINFRA do nosso secretário de infraestrutura Pedro Bruno nós estamos pedindo a manutenção da suspensão de ofício da parte de vocês e reconhecimento a essa péssima situação de trafegabilidade a qual nós estamos sendo submetidos não é justo essa cobrança prematura de novo nós não estamos aqui questionando o edital questionando a concessão já não há tempo para isso já não é o momento mas nós estamos querendo que seja feita justiça com as pessoas que estão diuturnamente nessas rodovias gostaria de apresentar aqui também um pedido secretário Pedro Bruno foi editada recentemente uma portaria portaria 848 pelo ministro Renan Filho que nos permite a remodelagem dos contratos de concessão pelo disposto nessa portaria eu gostaria que fosse aplicado aos municípios a esses contratos do Triângulo do Sul de Minas de Varginha Furnas a redução da contraprestação da concessionária nós apresentamos aqui que Uberlândia vai ser concluída as obras em 5 anos em patrocínio que está tendo aí duas praças em 8 anos Sul de Minas também a maioria 8 anos nós temos uma dificuldade muito grande de vislumbrar como isso é justo quando nós somos cobrados imediatamente pelo pedágio então gostaria que nós pudéssemos fruir desse benefício da duplicação total e completa antes do percurso desses 8 anos gostaria de verificar a possibilidade de nós aumentarmos a extensão da área total a ser duplicada 36 quilômetros em uma rodovia que tem mais de 130 quilômetros é muito pouco tendo em vista que a gente tem estudos fundamentados que comprovam a necessidade de duplicação completa enfim gostaria de reiterar aqui e fazer cor ao pedido do prefeito de patrocínio para que seja incluída e imediatamente aditivada a contraprestação e a duplicação também da 462 até o trevo da Rui Barbosa em patrocínio porque a gente tem que reconhecer que a entrada da cidade é a avenida é exatamente por onde existe o maior fluxo acho que isso tudo passa por uma questão de prioridade o que se elenca como prioritário acho que a concessionária não faltou em viabilizar guinchos ambulâncias unidades de atendimento para o usuário mas quando a gente olha a situação dessa rodovia e das outras também que reflete eu queria até nós temos um jornalista lá em patrocínio isso aqui é o que tem de matéria publicada no site dele no site do amigo Portilho falando da 462 exatamente mas a ele assiste razão uma dificuldade muito grande e a 462 está na mesma situação da 365 pessoal de perdizes tem que está aqui o Léo Flores tem total propriedade inclusive vai se pronunciar para falar sobre essa situação então acho que nós precisamos vislumbrar aqui inclusive a possibilidade de aplicar aqui foi apresentado um projeto de lei o projeto que inclusive o deputado professor Clayton voltou a fazer menção projeto que veda a instalação nas rodovias públicas estaduais de praças de pedágio localizadas entre a sede do município e qualquer de seus distritos nós precisamos lembrar dos produtores rurais as pessoas que moram nas roças nas comunidades mas o que está previsto nesse projeto é que o artigo 6 disposto dessa lei não se aplica aos contratos de concessão firmados até a data de publicação desta lei se infelizmente foi publicado em 23 agora o contrato é de 21 22 edital de 22 então nós precisamos ver a possibilidade de enquadrar possibilidade de diferir essas disposições do edital enfim são essas as minhas ponderações agora nós vamos ouvir o José Carlos peça o senhor vou pedir licença a vocês para que a gente faça os demais encaminhamentos aqui deputado Rodrigo Lopes pelo sul de Minas pessoal só fazendo aqui de uma maneira bem objetiva como a gente teve aqui muitas falas e obviamente que todos que estão aqui eu quero dizer que essa audiência pública ela tem quatro horas de duração pode seguir até a seis e ser prorrogado por mais duas então nós estamos aqui a inteira disposição para ficar aqui até as oito horas da noite se for necessário mas para ouvir todo mundo que quiser falar até porque nós estamos aqui pago com dinheiro público a maioria dos vereadores e prefeitos vieram com dinheiro público aqui e nós estamos aqui para discutir uma questão de interesse da população se tiver algum extrapolamento possível dentro do nosso regimento se for preciso até meia-noite a gente fica aqui porque é uma obrigação nossa é um tema caro para a nossa região e a gente com certeza precisa tratar disso aqui com seriedade eu quero fazer algumas consolidações e encaminhamentos pedindo ao secretário Pedro Bruni e também ao José Carlos representando a IPR para que se posicione quanto a isso justamente dando uma resposta objetiva dentro dessas demandas para a gente não ficar só numa audiência discursiva mas uma audiência resolutiva e que traga uma contrapartida da população quanto a IPR adequação das praças de pedágio qual vai ser o prazo para a adequação dessas praças de pedágio que ainda não estão prontas para operar adequação do site em que prazo nós vamos ter essa acessibilidade e a possibilidade de acessar esse site o posicionamento das praças de pedágio como foi colocado aqui temos alguns outros mas eu acredito que o mais alarmante é o trecho Monte Sião Orofino que tem a praça de pedágio excluindo o bairro dos Peitudos que é uma comunidade grande dentro desse conceito então é preciso é preciso que isso seja falado mas também escrito gente escrito porque como eu falo a deputada Grace a senhora fez menção ao Fernando Marcato eu respeito como profissional mas ele mentiu para o povo da minha cidade ele mentiu para o povo da minha cidade quando ele foi lá e falou que o contorno estava na concessão quando ele chamou a prefeita da minha cidade com outro deputado 15 dias antes da eleição para bater o martelinho na bolsa de São Paulo dizendo que ia fazer o contorno com o recurso da concessão e o contorno sequer estava no recurso da concessão então ele pode ter tido a responsabilidade e a autoridade do cargo mas lá em Andradas a gente chama ele de mentiroso porque ele enganou a população de Andradas lamentavelmente com essa atitude e mais uma vez porque faz 40 anos que a gente espera esse contorno então a gente não pode admitir isso e sinceramente quando se fala assim o prefeito Dairó fala muito bem aqui que se o secretário precisasse dividir o copo ele divide sabe o que é isso prefeito Dairó falta de sensibilidade política de alguém que não passou pelo escrutínio de uma urna que não sabe o que é pedir voto que não sabe o que é olhar no olho das pessoas se comprometer e aqui dentro desse parlamento uma coisa que nós temos é palavra se a gente fala que vota a gente vota se a gente fala que não vota a gente não vota e é isso que a gente espera de um secretário de Estado e é isso que a gente espera de alguém que representa o governo então por isso que eu falo nós queremos a fala da concessionária do secretário mas nós queremos que seja dito e escrito para que a gente não tenha que voltar aqui amanhã e dizer que não foi cumprido algo que foi dito aqui então eu prefiro um não do secretário aqui hoje que a gente volte a discutir do que uma fala que depois amanhã até porque pelo que eu conheço do senhor eu jamais vou precisar me referir ao senhor como eu estou me referindo aqui ao ex-secretário Fernando Marcato que me desculpe a ausência mas que falaria isso na presença dele sem nenhum problema porque está registrado está registrado a batida do martelo lá está registrada importante a questão da concessionária em facilitar as informações ao cidadão sobretudo a questão do desconto do usuário frequente eu deixo um pedido encaminhado tanto à concessionária quanto ao governo do estado que faça uma revisão na planilha da tabela 10 do anexo 10 da tabela do desconto de usuário frequente porque talvez muitos de nós não conheçamos mas não há um desconto igual para todas as praças de pedágio está se considerando uma quilometragem aí você pega Santa Rita do Sapucaí e coloca lá 27,5 km que é entre Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre mas a praça de pedágio abrange até Itajubá e aí o pessoal de Santa Rita do Sapucaí o máximo que eles vão conseguir de desconto é 47,20% enquanto a praça de pedágio de borda da mata pode chegar a 94,30% nós queremos isonomia coloca toda a quilometragem da concessão e faz um desconto unificado para todo mundo porque senão eu penalizo o pessoal de Santa Rita do Sapucaí que vai a Pouso Alegre trabalhar eu penalizo o pessoal que vai acessar de Gonçalves a Paraisópolis porque a 173 não tem só 15 km a 173 vai de Santa Rita do Sapucaí até a divisa com o estado de São Paulo por que está sendo considerado só 15 km aqui? está errada essa tabela esse desconto de usuário frequente está errado isso aqui precisa ser corrigido eu deixo esse pedido aqui tanto para a Cainfra quanto para a concessionária o que está contemplado no contrato o free flow que é uma possibilidade que está previsto no contrato que a gente já tem esse modelo aplicado em projeto piloto em rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo e que nós precisamos buscar viabilizar isso que a pessoa pagar pelo quilômetro que ela usa da rodovia e não pagar todo o processo da concessão que é o justo dentro desse processo nós precisamos do secretário uma posição contra as obras pré-autorizadas o que precisa acontecer para que elas efetivamente ocorram as terceiras faixas que estão pré-autorizadas apenas na MG290 na MG455 precisa de terceira faixa sobretudo entre Bitúria de Minas e Santa Rita de Caldas que é um local onde tem uma necessidade urgente na própria rodovia BR459 entre Caldas e Poste Caldas se faz urgente e necessário a terceira faixa a questão dos carros oficiais é algo que também é inconcebível nós tributarmos os municípios dentro dessa questão como um todo os acostamentos que não contém acostamento nas rodovias estaduais concedidas na nossa região o desconto de usuário frequente dos caminhões que são aqueles das empresas e cooperativas que circulam na região nós precisamos olhar os erros de contrato porque assim talvez quem escreveu o contrato quando foi colocar lá na categoria oficial integrantes de poderes executivos legislativos judiciários ministério público defensoria pública todos do estado de Minas Gerais devendo ser credenciados junto ao ente regulador será que não entenderam que são todos de todos os municípios também porque é o seguinte tem um erro no contrato que fala que a MG459 começa na BR459 é um erro material será que esse do carro oficial também não é tem um erro no contrato que fala que a MG455 passa por Orofina e Jacutinga enquanto ela só passa por Santa Rita Andradas e Bitura de Minas são erros formais passíveis de correção assim como eu acredito que seja passível de correção também essa questão dos veículos oficiais agência reguladora secretário nós vamos lançar daqui a pouco a frente em defesa da agência reguladora o governo tem prioridades para aprovar nessa casa e nós temos prioridades e uma delas é a agência reguladora então eu não quero trocar meu voto aqui por emenda parlamentar não mas se o governo não tratar como prioridade o que é meu que é da minha região eu não tratarei como prioridade o que é prioridade do governo também dentro desse parlamento como uma atitude concreta então são são questões que nós precisamos colocar dentro desse contexto e eu disse inúmeras vezes as pessoas da minha região eu sou base do governo Zema com exceção do FEM por conta do vinho que não foi destacado da proposta do FEM que é o produto principal da minha cidade eu votei contra a única coisa o restante eu votei tudo com o governo até hoje mas eu não sou do partido do governador e não tem compromisso político com o governador compromisso meu com o povo de Minas Gerais com o povo do meu sul de Minas e eu não estou aqui para fazer polarização política de ideologia não porque a gente precisa resolver o problema das pessoas e é dentro disso que eu coloco não tem problema nenhum a pauta de privatização não tem problema nenhum com ela discutir um modelo adequado de regime de recuperação fiscal não tem problema nenhum com ele discutir privatização de empresa pública não tem problema nenhum comigo com ele mas há um problema que precisa ser tratado que é essa questão também pediria depois que o senhor nos encaminhasse a questão da comissão de regulação que hoje é composta na secretaria quem são os membros dessa comissão e o relatório da visita que eles fizeram para liberar essas obras que também são importantes inclusive fotográfico que seria importantíssimo a gente ter e eu quero dizer para vocês um outro pedido aqui quanto ao lote 3 até para o Casanique considerar na rodovia CMG 491 entre Alfenas e Ariado a praça de pedágio está cercando o município de Divisa Nova que tem como principal fluxo Alfenas então há um pedido do Elias ex-prefeito para fazer uma remodelagem assim como a outra região acho que é importante isso ser considerado eu quero encerrar o encaminhamento aqui para que o nosso secretário e o Zé Carlos falem dizendo que a concessão tem 30 anos 30 ou 35 30 né 30 anos hoje eu tenho 40 essa concessão vai terminar quando eu tiver 70 anos e eu quero estar vivo com 70 anos e eu quero poder estar contando para os meus netos que a gente tem rodovias boas no sul de Minas porque um dia nós tivemos pessoas sérias e que eu fiz parte dessa história e que eu fiz parte desse protagonismo junto com todos que estão aqui e que simplesmente não aconteceu uma situação lá que vai ficar para trás então é essa consideração que eu quero deixar registrada aqui e principalmente quando o deputado Rafael Simões fala que pode acontecer um movimento lá no sul de Minas e que eu acredito que possa acontecer no Triângulo possa acontecer na região de Varginha é do inconformismo do cidadão que daqui a pouco não se sente representado por nós dele ir lá interditar essa rodovia dele queimar pneu dele colocar uma máquina e rasgar essa rodovia lá nós temos lei para isso beleza nós vamos ter que mandar a polícia ir lá desocupar fazer tudo isso mas nessa briga a gente não tem nenhum ganhador porque as pessoas vão estar se expondo o governo vai ter desgaste nós como deputados vereadores e prefeitos vamos perder a nossa representatividade então está nas nossas mãos nós não podemos deixar que as pessoas percam a credibilidade no nosso trabalho e nós não fomos eleitos para fazer de conta e nem para falar amém e eu acredito que a gente ajuda muito o governo mas ajuda muito o governo mesmo questionando quando eu fui prefeito teve um promotor lá que me perseguiu sete anos sete anos politicamente me perseguiu vocês sabem que eu agradeço ele todos os dias porque eu errei muito menos porque eu já sabia onde ele ia pegar eu não vim para essa audiência sem conhecer o contrato eu li esse contrato eu relia esse contrato eu estudei esse contrato justamente porque a gente precisa ter materialidade de discussão e deixar muito claro nós somos políticos sim mas nós precisamos ter o nosso conhecimento técnico e trabalhar com isso eu digo não mas eu não gosto de enganar as pessoas então a mesma coisa eu espero eu não tenho dúvida que o secretário Pedro por tudo que demonstrou até hoje ele é uma pessoa sensata secretário eu prefiro o não do senhor que a gente construa uma relação de respeito aqui dentro desse processo do que amanhã a gente ter algo que não foi cumprido então é isso presidente devolva a presidência para que a senhora dê prosseguimento à audiência muito obrigado a todos obrigada boa tarde boa tarde muito boa tarde primeiro agradecer muito a comissão pela oportunidade de comparecer aqui esclarecer dar mais informações sobre esses lotes de concessões que nós assumimos nós trouxemos aqui tomamos a liberdade de compartilhar com todos uma apresentação especificamente sobre a IPR Triângulo a concessão do lote 1 do Triângulo Mineiro e a IPR Sul de Minas que é a concessão do lote 2 do programa de concessões de Minas Gerais que é o lote Sul de Minas nós temos também o lote 3 que é o lote Varginha só um momento senhor Zé Carlos para a gente prorrogar o horário da reunião prorrogo de ofício o horário da reunião pode continuar a exposição muito obrigado dizer que do lote 3 até pelo nosso entendimento do que seria tratado aqui hoje as duas concessões que estão em andamento nós não trouxemos informações do lote 3 mas ficamos à disposição também para que a nossa nova concessionária IPR Vias do Café que assumiu agora o contrato do lote 3 está iniciando as suas atividades também vem aqui para se apresentar ou em audiências lá na região para que a gente possa se apresentar e esclarecer aspectos daquele projeto mas por favor se eu puder contar com avanço primeiro por favor falar da IPR Triângulo especificamente por favor relembrar aqui com todos que o lote 1 do programa de concessões de Minas Gerais ele contempla lá uma região que tem 1.3 milhões de habitantes são 9 rodovias contempladas que fazem parte 16 municípios abrangidos e nós levaremos para esse contrato 5.8 bi de investimentos entre melhorias ampliações nas rodovias e também serviços aos usuários é um lote complexo tem 627 km de extensão e é importante repassar aqui compartilhar com todos que o contrato ele foi previsto com quatro etapas muito distintas algumas delas que convivem no mesmo tempo então o contrato tem os trabalhos iniciais que é a fase atual destinada a correções funcionais das rodovias e é importante compartilhar com todos aqui alguns aspectos do contexto para se fazer para se aplicar esses trabalhos iniciais depois tem a fase de recuperação da infraestrutura que é recuperação das pistas recuperação das pontes e viadutos adaptação inclusive da capacidade de cargas de pontes e viadutos modernização disso e em paralelo a fase de ampliação e depois de tudo isso pronto aí sim com as rodovias modernizadas a gente passa para a etapa de manutenção que vai até o final do período de concessão então é uma sequência de etapas que são feitas para que configure aspectos positivos para as rodovias importante mencionar que havia sim um desafio no lote 1 do Triângulo Mineiro que nós estamos falando que já estava previsto no edital mas que é importante mencionar que talvez o raciocínio talvez o conceito da fase de trabalhos iniciais é exatamente prover para rodovias em estágios como esses que são mostrados nessa foto condições de trafegabilidade condições de tráfego com segurança então por favor podemos passar uma sequência de fotos que tinha lá em fevereiro de 2023 quando nós assumimos o controle quando assumimos a administração das rodovias e o que nós fizemos então nos dedicamos agora a fase de trabalhos iniciais conforme previsto no contrato de concessão já destinamos 200 milhões de reais de investimentos já realizados geramos mais ou menos mil empregos entre diretos e indiretos em sete meses de concessão que é o que nós estamos trabalhando então com rodovias em condições bastante heterogêneas bastante diferentes umas das outras nós tínhamos que olhar para esses 600 km e em dois estágios muito bem definidos para o contrato o primeiro estágio é o marco contratual no nono mês a gente tinha que estar com condições adequadas nessas rodovias com critérios estatísticos não quer dizer que não poderia ter um defeito ou outro mas estatisticamente tinha que estar demonstrada que as condições de segurança as condições de tráfego estavam restituídas para rodovias como nós mostramos naquelas fotos e agora já está destinado por nós já está preparado por nós uma cadência de 850 milhões de investimentos que vão cuidar das próximas etapas primeiro da sequência dos trabalhos iniciais que não para no estágio que nós estamos agora é um trabalho contínuo até atingirmos o primeiro marco de dois anos com a continuidade das correções funcionais e depois a etapa de recuperação efetiva das rodovias onde a partir disso com projetos adequados nós vamos atingir o padrão desejado o padrão desenhado por esse projeto de concessão isso e nessa fase de trabalhos iniciais nós já configuramos perseguindo aqueles trechos que tinham pior condições de trafegabilidade para se ter uma ideia no lote do triângulo nós tínhamos sim rodovias com 30 km por hora 20 km por hora que essas sim mereceram um tratamento específico para devolver a elas condições de viagem tempos de viagens razoáveis e até para que essas rodovias continuassem fomentando o desenvolvimento regional sustentável na nossa visão essa lógica do contrato de concessão essa lógica do programa de exploração da rodovia faz muito sentido porque não fosse isso parte das rodovias que fazem parte desse lote poderiam não estar com a funcionalidade completa não estar com a funcionalidade que proporcionaria continuidade de mobilidade entre cidades importantes numa região como essa então essa foi a maneira como nós encaramos os trabalhos iniciais perseguindo esses marcos nono mês onde você tem que estar pronto para oferecer serviços operacionais e ter condições de trânsito adequado depois 24º mês então esse trabalho continua eventuais defeitos que surjam são corrigidos pela concessionária esse é o espírito vamos chamar assim do edital é um espírito de atenção contínua com as rodovias para levar condições de trânsito adequadas por favor podemos passar aí aqui um breve resumo do que foi feito já e é importante mencionar que são 627 quilômetros dos quais 345 quilômetros foram feitos revestimentos novos nas rodovias conforme o critério previsto nos trabalhos iniciais então um trabalho técnico selecionou quais as porções da rodovia que mereceriam tratamento importante e uma série de outros itens inclusive itens associados à segurança por favor podemos seguir também a concessionária atingiu um estágio agora de prontidão operacional então ela está com essa frota de guinchos ambulâncias rotas de inspeção preparou o seu centro de controle operacional que é muito importante também para a boa operação da rodovia e compõe um conjunto adequado com a infraestrutura que nós mostramos aí que já investimos para melhorar as condições da infraestrutura melhorar as condições do trânsito oferecendo esses serviços agora também tem uma influência importante na condição de segurança na redução de acidentes por exemplo caminhão quebrado sobre faixa que hoje ou antes da concessão demorava tempo para ser removido agora com o trabalho da concessionária essa remoção é mais rápida isso acaba influenciando diretamente nas condições de segurança da rodovia e é para isso que nós vamos constituir a partir de agora com a oferta desse patamar de infraestrutura que nós atingimos mais a continuidade dos trabalhos iniciais e mais a oferta desse serviço nós vamos ter condições de implementar um programa regular de redução de acidentes a partir de agora e é isso que nós queremos nos dedicar por favor o plano de investimentos desse lote ele contempla 5,8 bilhões nos próximos anos nós estamos preparados para isso são 55 quilômetros de faixas adicionais na BR-365 faixas adicionais evitam o tráfego empelotado dos veículos mais lentos já é uma melhoria importante 36 quilômetros de duplicação como foi falado aqui 352 quilômetros de pavimentação de acostamentos e uma coisa importante muito disso está na BR-365 normalmente esses projetos estão nas rodovias com maior volume de tráfego mas tem remodelação de trevos e conexões entre rodovias e cidades que também é um item importante além disso tem o mecanismo de investimentos pré-autorizados que ao contrário de outros projetos de concessão que não tinham isso às vezes a decisão de incorporar um investimento novo que venha de um interesse público ele é muito mais lento do que nesse mecanismo que ficou aqui nesse patamar de contrato então se a gente aproveitar quer dizer olhar para isso tecnicamente eleger bons projetos nós acreditamos que esse contrato vai ter uma dinâmica de modernização da rodovia contínua não precisa esperar grande tempo para se eventualmente a demanda em um determinado trecho crescer conseguir prover investimentos adicionais de uma maneira muito mais rápida do que eu tenho certeza que outras gerações de contratos em outros ambientes regulatórios estão conseguindo fazer lembrar também que a concessionária repassa valores importantes isso não é nenhum mérito da concessionária é uma previsão contratual são cerca de 450 milhões de repasses de excessos aos municípios mas a nossa experiência em outras concessões mostra que isso também acaba ajudando no desenvolvimento regional sustentável ajudando também os municípios a interagir com essas rodovias de uma maneira mais completa por favor lembrar também desse patamar de desconto de usuário frequente é um item que a gente tem falado bastante sobre isso mas a gente reconhece que talvez nós precisamos sempre ampliar a comunicação fazer mais falar mais criar postos de atendimento nós vamos fazer isso nós não vamos descansar enquanto a sociedade e os usuários das nossas rodovias não perceberem que esse benefício é sim um mecanismo muito bem pensado resolve todos os problemas lógico que não mas ele ajuda bastante na percepção e nós trouxemos aqui até um exemplo é lógico que talvez não fique muito visível aqui a gente pode compartilhar depois por favor mas para você ter uma ideia a gente fez um cálculo de um usuário de veículo de passeio que tenha o dispositivo TAG no carro que possa passar no pedágio automático ele está automaticamente cadastrado já para participar ele não precisa fazer nada ele só tendo TAG ele já está habilitado a participar do desconto do usuário frequente cada passagem dele naquela mesma praça ele vai tendo uma redução da tarifa e acaba resultando em uma tarifa média por exemplo para um usuário que trabalha em um lugar e mora em outro e passa no mesmo pedágio 20 vezes por mês que é o trabalho de segunda a sexta a tarifa média dele cai de 12,70 para 7 e poucos reais a última tarifa lá no vigésimo dia chega a 4,37 então é um modelo que na modelagem foi pensado exatamente para beneficiar os usuários frequentes aqueles que utilizam a rodovia com mais maior frequência também nós temos nos dedicado a operação assistida nesses momentos que antecedem a abertura de praças de pedágio falando sobre valor de tarifa sobre informações dos serviços operacionais que passam a ser prestados porque isso coincide nesse marco contratual onde vocês terminam o estágio dos trabalhos iniciais não quer dizer que para de forma alguma continua mas chegou no estágio que os parâmetros que estavam previstos são atingidos você também passa a oferecer esses serviços e nós estamos fazendo agora comunicação específica sobre isso para informar melhor os usuários por favor também uma série de outras informações a respeito da operação assistida aquilo que o usuário vai passar a contar a partir desse estágio do contrato de concessão e que para nós é um momento muito importante um momento onde a concessionária atingiu um equilíbrio na malha de 600 km por exemplo como é o caso do Triângulo então as rodovias que antes tinham velocidades de 20, 30 km por hora passam a ter velocidade de 70, 80 km por hora então você gera muito mais mobilidade na região que era um dos objetivos da nossa presença ao assumir esse contrato de concessão por isso destinamos investimentos destinamos serviços nessa direção e esse trabalho continua é isso que é importante mencionar por favor por favor podemos passar são só imagens e agora pessoal para não tomar muito tempo de todos nós fizemos a mesma sequência para o sul de Minas que é outra região bastante importante onde a nossa EPR sul de Minas assumiu o contrato uma região de 735 mil habitantes 8 rodovias contempladas 22 municípios abrangidos e nós vamos destinar 4,5 bilhões de reais de investimentos num sistema que tem 450 km mais ou menos de rodovias então também não é um sistema pequeno interliga rodovias cidades importantes da região por favor podemos passar seguem as mesmas etapas contratuais trabalhos iniciais que nós já estamos fazendo continuam atingimos um estágio e continuam nós até agora confirmamos também no caso da MG290 a antecipação de parâmetros que estavam previstos para o segundo ano nós estamos trazendo também para agora imediatamente para continuar os trabalhos na MG290 de uma maneira mais acelerada nós já estamos fazendo isso hoje nós estamos dedicados por exemplo no trecho urbano de borda da mata depois vamos para a região de Orofino que é o segundo segmento que foi selecionado e depois também completar a região entre Orofino Jacutingo e a divisa com São Paulo repassando antecipando os parâmetros que deveriam estar prontos no segundo ano trazendo já para esse momento atual por favor a situação do lote do sul de Minas também se deparou com uma emergência logo no início antes da concessionária assumir teve um deslizamento importante na 459 a concessionária foi acionada para corrigir esse problema que surgiu em dezembro de 2022 por favor antes da concessionária assumir as deformações chegaram a um caso de interlição antes da concessionária assumir quando nós assumimos a BR-459 estava interditada por questões desse evento que acho que foi bastante conhecida tem outras cenas de outras rodovias que a época estavam também no estágio de degradação importante que influenciavam muito no tempo de viagem na condição de viagem na velocidade média das rodovias e por isso também se destinou nesse programa uma atenção com todos esses 450 quilômetros cumprindo ali os parâmetros do contrato chegamos a 170 milhões de reais investidos até o presente momento também cerca de mil empregos gerados e os próximos cinco anos vão atrair ali investimentos de 710 milhões de reais para cumprir aquelas etapas que eu mencionava correção funcional das rodovias em um dois anos a fase de recuperação que essa sim vai dar o padrão final da rodovia o padrão que vai ficar para os próximos 30 anos e também as ampliações que estão previstas nesse contrato por favor também uma concessão que tem sete meses de vida e nesses sete meses já fez esses investimentos corrigiu aquela questão do deslizamento já voltou logo após também o tráfego nessa região já fez intervenções importantes não quer dizer que são completas nada disso por isso que na nossa visão a disposição da concessionária ao atender esse esse mecanismo do contrato é uma visão de continuidade de trabalhos contínuos não há uma fase agora de recapiamento que se faz e vai embora é uma fase de trabalhos contínuos com reposição sim de investimentos de revestimentos novos em alguns segmentos continuidade de oferta de manutenção de conservação e outros para se ter uma ideia só a MG290 na nossa visão e quando nós assumimos tinha uma velocidade média se me permitem falar da ordem de 48 km por hora quando se computava o trajeto todo entre Pouso Alegre até a divisa com São Paulo hoje pelo menos nas nossas avalições isso já está na casa de 70 km por hora então isso vai tender esse é o trabalho da concessionária esse é o trabalho do gestor do administrador de uma rodovia que tem investimentos para fazer que tem correções para fazer e que vai fazer isso de uma forma contínua e de uma forma criteriosa com todas as rodovias também aqui quantidades importantes de realizações algumas dessas rodovias por exemplo em itens de segurança eram muito insuficientes a concessionária instalou são coisas que não aparecem muito mas ela instalou barreiras defensas uma série de coisas que hoje as rodovias estão no estágio muito melhor do que estavam anteriormente por favor também no caso do sul de Minas a composição da frota de atendimento do usuário por favor e lembrar que só por exemplo nos primeiros 15 dias de serviços usuários por isso que a gente relata que esse é um item importante você vê que uma concessionária como a do sul de Minas ela faz 280 atendimentos do tipo guincho leve guincho pesado guinchos que removem caminhões de grande porte ela faz 73 em 15 dias atendimentos de socorro médico atendimento básico de ambulância e o total de atendimentos incluindo outros itens inclusive caminhão pipa para coibir eventuais queimadas no bordo da rodovia chegam em 15 dias a 800 atendimentos então a gente reforça aqui esse conceito que o contrato de concessão o projeto de concessão também traz essa melhoria e essa melhoria vai continuar agora daqui para frente em toda a vida da concessionária em toda a vida dos usuários que se usufruem dessa rodovia por favor no caso do sul de Minas são 340 milhões previstos de repassos aos municípios que é importante também por favor não total 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 e o plano o plano de investimentos também lá são 4,5 bilhões são 39 quilômetros de terceiras faixas 335 de pavimentação de acostamentos que é um item importante também um contorno viário e 20 remodelações de trevos e mais o conceito de investimentos pré-autorizados que a gente estava falando aqui que valia para o contrato do triângulo vale aqui também se tiver uma demanda nova como essa que foi falada aqui de terceiras faixas eu acho que esse mecanismo pode sim mediante interesse público viabilizar a incorporação de investimentos novos nesse contrato por favor também do Duf só para ter um exemplo por favor está aplicado lá os valores de redução são da mesma ordem por exemplo em Santa Rita do Sapucaí uma tarifa de 9,20 para um usuário que usa 20 vezes a rodovia no mesmo mês chega a 2,87 e a tarifa média cai para um patamar ali da ordem de 5, 6 reais então é um benefício importante também que a gente vai pois não pois não tem um som aqui poderia voltar na apresentação anterior da distribuição do ISS pois não por favor a distribuição vai ser para o município onde tem pedágio ou pela quilometragem da rodovia em cada município pela quilometragem da rodovia em cada município todos os municípios independente de onde tem pedágio receberam exatamente é proporcional à testeira que a gente chama dois contratos nós estamos tratando os dois contratos aliás em todo o programa de concessões de minas o conceito é esse é sempre pela extensão de rodovias está bem? exato exato completou sempre um olhar de 30 dias de fechar um mês aí zera começa de novo um mês esse é o conceito que está aqui essas dúvidas são importantes exatamente mas ele não vai ter cashback para o mês seguinte? não na ordem de caída ele passou pagou 9,20 depois ele vai diminuindo aí fechou o mês ele vai voltar 9,20 ele não vai ter cashback? não o mecanismo é uma redução da tarifa média quanto mais ele usa a tarifa média no fim do mês cai o efeito é esse isso que está previsto você tinha que ter visto isso Rafael era antes de bater palma não derói deixa eu te falar eu estou aqui com um sentimento de traição eu fui traído porque quando eu estava prefeito nada disso foi dito para mim na audiência pública que aliás não posso falar do mercado porque nem lá ele foi mas foi todo mundo lá dizer olha nós vamos ter rodovia de primeiro mundo rodovias seguras vendeu-se um peixe maravilhoso 4,59 duplicada tudo não é Ulisses? e agora estamos vendo isso aí e a sua apresentação é muito boa você está apresentando o que está dentro do contrato eu quero que você dê a notícia boa pelo menos para os prefeitos aqui que nós pedimos para você aqui que você vai você presidente dessa empresa liberar para que os carros das prefeituras da mesma forma que acontece nas rodovias federais que não pague eu acho que isso você pode fazer um ato de carinho um ato de carinho que você vai fazer para o povo de Minas Gerais viu? lê o artigo do contrato porque eu acho que é interpretação extensiva olha o que fala poderes categoria categoria oficial ele fala executivo, legislativo judiciário categoria oficial integrante dos poderes executivo, legislativo judiciário do ministério público e da defensoria pública todos do estado de Minas Gerais devendo ser credenciados junto ao ente regulador o texto é um horror o português esse texto é um horror mas aí eu tenho certeza que o Zé Carlos com o bom senso com todo o carinho do mundo vai pelo menos dar essa notícia para os prefeitos que eles vão embora para casa pelo menos menos triste menos não que eles vão feliz pois não por favor deputado apresenta o questionamento do microfone por favor para ir para a nota taquigráfica boa noite a todos eu sou prefeito da cidade de Gonçalves como o senhor acabou de falar com o ICMS vai ser repartido pela quantidade de quilômetros isso pela quantidade de quilômetros dentro do município eu tenho uma praça de pedágio dentro do município de Gonçalves e a concessão só tem 10 quilômetros dentro do município eu tenho carro de escola que atravessa o pedágio seis vezes por dia para pegar quatro alunos então o que eu vou receber não vai dar nem para pagar o que eu vou gastar eu tenho um ônibus que traz para Pouso Alegre vai passar no pedágio vai para Taubaté vai passar no pedágio então que nem o deputado prefeitão mas isso aí eles vão anunciar aqui agora eles falam que vai nos apresentar porque senão não dá conta entendeu eu tenho 60 carros na prefeitura que transitam e passam no pedágio todo dia a gente já está tendo a arrecadação diminuída dia por dia a gente vai ficar com a corda no pescoço como já estamos perfeito obrigado viu prefeito mas eu queria comentar deputado que por exemplo essa questão de veículos de saúde nós achamos também que a despeito de como está escrito no contrato que é só ambulâncias do município em serviço eu vejo como claramente possível mediante pré-cadastro que a gente amplie esse universo mas não é só isso nós temos que pensar que vários municípios desse aí ficou com a praça no meio do município e aí a educação toda hora tem que ir para lá para cá por isso que eu estou falando para você acho que é um ato assim de respeito aos municípios liberar como nós passamos na Fernão Dias e não pagamos todos são cadastrados faz esse voto aqui faz esse gesto aqui para nós por favor nós estamos esperando fala isso para nós que a turma já vai ficar menos triste pois não claro por favor boa tarde a todos eu sou Gilmar Labanca sou vereador lá na cidade de Muzambinho e Muzambinho tem uma situação semelhante pelo fato de que a praça de pedágio ainda não está construída mas ela está praticamente encostado na cidade e muitas comunidades nós temos dez comunidades onde as pessoas vão para a cidade quase todo dia e empresas também então o que nós viemos aqui solicitar que além do preço absurdo que a gente está achando lá que é um valor de 13 reais e 17 centavos nós ainda temos a localização a localização lá na verdade sinceramente acho que foi mal planejada e a gente gostaria que se fosse possível além da redução do valor a gente gostaria que fosse alterada o lugar a localização dela se possível levar para a divisa de municípios de Guaxupé e Muzambinho as comunidades rurais prazer boa noite boa noite a todos meu nome é Fausto sou empresário lá de Muzambinho essa ideia a princípio eu levei a câmara de vereadores porque eu vivo da rodovia eu sou proprietário de uma churrascaria na beira da rodovia filho nasci dentro fui criado há mais de 40 anos o meu pai está lá e a empresa mais prejudicada de Muzambinho é a minha por causa da rodovia por causa do pedágio que fica entre eu e o município e os bairros estão depois de mim ainda então são mais de 11 bairros rurais grandes que vão ficar do lado de lá o pedágio é a barreira do município ele vai começar a levar esse povo dos bairros rurais para outras cidades que são lá próximas e eu tenho um grande movimento de gente de Muzambinho que vem almoçar e volta por causa do meu preço é acessível e eu estou muito perto da cidade e caminhoneiros à noite que vão dormir por causa do apoio que um restaurante na beira da rodovia é e esse caminhoneiro não vai mais porque o caminhão não é 13 reais o caminhão é 26 ou mais e o cara vai lá jantar é mais caro o pedágio do que ir e voltar a nossa ideia era mudar igual a gente falou para a divisa do município que você não afeta nenhum bairro só para concluir a minha fala porque aqui vocês falaram muito da região sul e falaram da região de patrocínio mas nós ali do sudoeste a situação é muito delicada também então a gente gostaria inclusive estamos aqui agradecer o convite do deputado Rodrigo Lopes por ter nos permitido estar aqui nos ter convidado para estar aqui mas a gente traz essa situação a gente gostaria que além do preço que a gente considera abusivo abusivo absurdo de 13 reais e 17 centavos também a mudança da localização desse pedágio se o senhor se fosse possível a gente gostaria de contar com a presença do senhor lá na nossa região porque são olha são vários municípios que serão realmente afetados por conta desse valor e também por conta da localização com a licença da palavra eu agradeço vou só pedir para a gente dar celeridade à exposição pelo avançar da hora e a nossa audiência pode cair porque nós temos um limite de horário mas não e vai ser aberto depois para pronunciamento para que a gente consiga ouvir cada um de vocês em momento oportuno por favor eu acho só para confirmar aqui nós queremos estar presentes lá para dialogar sobre tudo isso vamos estruturar diálogos nesse sentido acho que tinha já exatamente uma disposição para isso para que a gente e especificamente deputado sobre essa questão de isenção eu se me permite não não consigo deputado não consigo o que eu gostaria deputado se o senhor me permite declarar é total total disponibilidade para avaliar eu só talvez a minha preocupação aqui é não ferir nenhum conceito da regulação ou dos projetos de regulação enfim mas eu posso me dedicar a isso junto com a CEINFRA como a gente atua no setor regulado isso precisa ser olhado mas não há dúvida não estou jogando não deputado eu só quero também cumprir aqui um papel de avaliar todas as extensões todas as consequências para daí divulgar mas do nosso lado como empresa disposição total em avaliar esses casos e avaliar aquilo que às vezes o projeto de concessão impõe de dificuldade numa região ou outra nós estamos sim muito sensíveis para administrar isso segundo a regulação e segundo o foco também da gente poder manter a sustentabilidade do projeto de concessão então acho que é isso você falou ali esclarece para nós aquele investimento todo mas você não falou para nós quanto você pretende receber nesse período todo também isso é importante colocar porque você está falando não vou investir tantos bilhões mas quantos bilhões vai receber porque na verdade o que eu estou entendendo aqui de forma muito clara é que o povo mineiro vai pagar a reforma das estradas nesse sistema que foi feito de modelagem que você não tem nada com isso você foi lá e ganhou uma licitação está tudo certo agora não primeiramente nós vamos fazer um tampa buraco lá vamos começar a cobrar ou seja quem vai pagar a reforma de fato das rodovias pedagiadas será o próprio povo lamentavelmente é isso em resumo não tem outro jeito de sair disso lamentavelmente daí quando você fala nós vamos investir tantos bilhões mas quantos bilhões você vai receber também tem que falar para nós aqui também perfeito deputado mas nós temos um fluxo de 30 anos por exemplo você já fez o cálculo de quanto você vai investir em 30 então também você tem um cálculo você é um grande empresário de quanto você vai receber porque eu sou empresário não entro no negócio sem saber quanto eu vou ganhar pelo menos tem uma projeção disso então você tem essa projeção você podia falar para a gente mas eu queria comentar deputado que esse fluxo tem investimentos tem custos e despesas operacionais de funcionamento isso mais ou menos eu vou dar grandes números aqui totalizam da ordem de 10 bilhões de reais em 30 anos e a receita que vem do pedágio em 30 anos é da ordem de 11 bilhões ou um pouco mais que isso grandes números aqui sem entrar em muitos detalhes o que é importante comentar também e que o senhor nos dá aqui uma oportunidade de esclarecer um projeto de concessão é um projeto onde falta caixa durante muito tempo por causa do regime de investimentos então quem se candidata a assumir um projeto como esse tem que preparar garantias para o Estado tem que preparar estruturação de capital de uma maneira antecipada que significa capital próprio que significa financiamentos que significa serviço da dívida para depois ter o retorno ao longo dos 30 anos eu entendo perfeitamente a sua condição de empresário mas aqui a nossa missão como político é defender o nosso povo claro então nós temos que buscar alternativas que possam acudir o nosso povo deputado para a gente manter o andamento da audiência e conseguir ouvir o nosso secretário de infraestrutura também vamos nos ater senhor por favor pode finalizar a explanação só comentar a apresentação terminei mas só comentar deputado o senhor me permite que nós também como empresários nós também como empresa concessionária também lutamos trabalhamos pelo desenvolvimento socioeconômico sustentável e também o olhar também da atenção com a população então eu acho que nesse aspecto nós também nos somamos na direção perfeito muito obrigada pela sua explanação agora nós vamos ouvir o secretário de infraestrutura Pedro Bruno boa já podemos dizer boa noite a todos aí primeiro agradecer a cada um e cada uma de vocês que está conosco aqui até agora sabemos a importância desse debate e para mim é uma satisfação viu deputada Maria Clara deputado Rodrigo agradeço e parabenizo pela iniciativa dessa audiência sempre que convidado venho aqui nessa casa do povo com muita satisfação cumprimento aqui prefeito Deiró deputado Bosco deputada Grace deputado Rafael doutor Paulo doutor Maurício Ulisses Betinho e Ludmilla em nome dos parlamentares que cumprimento todos os prefeitos todos os vereadores todas as lideranças empresários todos aqui presentes eu entendo que esse debate é fundamental e eu acho que mais importante eu falar aqui antes de entrar nas concessões é falar um pouco da diretriz e do planejamento que nós temos feito aqui na gestão do governador Romeu Zema em relação à infraestrutura passa que eu tenho o prazer e o privilégio de liderar nos últimos sete meses e falando particularmente das rodovias eu queria destacar aqui eu falo que o primeiro passo para a gente avançar na solução de um problema é reconhecer que ele existe e a realidade de quem viaja e muitos de vocês viajaram hoje para estar aqui para Belo Horizonte é que as nossas estradas temos o desafio de ter a maior malha rodoviária do país mais de 22 mil quilômetros de malha pavimentada o desafio é que nós ficamos muito tempo sem investir em rodovia e rodovia como qualquer ativo vai deteriorando e depreciando com o tempo quanto menos eu invisto na hora que eu tenho que recuperar o desgaste o estrago ele é maior e nós ficamos muito tempo muito tempo sem investir e graças a determinação do governador Romeu Zema que colocou essa pauta como a principal prioridade hoje da nossa pasta de infraestrutura a gente pode retomar no ano passado por meio do Provias nosso programa de investimento em recuperação de rodovias um volume significativo de investimento então eu queria destacar que hoje com um ano e meio de lançamento do Provias nós temos 46 obras concluídas prefeita Heró e eu quero destacar aqui que várias dessas obras na região do Triângulo Mineiro como por exemplo a ligação de Uberlândia Prata de Itapagipa e Campina Verde Pratinha BR262 para citar algumas dessas obras nós temos hoje em andamento pelo Estado nesse momento 48 obras de recuperação em andamento e esperamos até o final do ano deputada Maria Clara dar a ordem de início em mais 30 obras então há uma retomada de investimento por parte do Estado como há muito tempo não se via e quem está rodando pelo Estado está vendo essas melhorias e reconheçamos que ainda há muito o que ser feito e a verdade é que há ainda muito o que ser feito quando a gente ainda pelo Triângulo obras em execução a gente falava há pouco aqui prefeito Herói da IMG 190 até Sacramento da 464 de Delta Conquista Frutal a Campo Florido para citar alguns exemplos no sul de Minas dentre obras concluídas Cambuí Consolação Itamonte Alagoa Cambuí Senador Amaral outras obras e outras licitações em andamento deputado Ulisses comentava mais cedo em relação a questão da 459 Delfim Moreira Marmelopes acho que o prefeito está por aí são obras que a gente pretende levar em licitação até o final do ano então nós estamos trabalhando aqui arduamente para trazer um número a gente espera esse ano fechar a execução orçamentária do DR em um bilhão e meio de reais a título de comparação nos últimos dez anos em Minas Gerais a gente investiu na ordem de 300 milhões de reais então nós estamos fazendo esse ano cinco vezes mais do que foi feito aí na média dos últimos dez anos então é uma retomada de investimento como há muito no Sevia ontem tive o privilégio de receber o governador no DR quando a gente pode apresentar os planos e o nosso planejamento também para os próximos anos esperamos manter esse patamar de investimento ou que só aumentar esse patamar de investimento seja por meio de recursos extraordinários oriundos do acordo de Mariana ou oriundos do processo de privatizações que tramitam aqui também nessa casa em que pese esse grande esforço de investimento pelo lado público pela participação do Estado isso ainda é muito aquém do necessário para a gente recuperar as nossas estradas de Minas por isso desde 2019 a gente vem trabalhando e eu tenho orgulho de dizer isso um dos mais bem sucedidos programas de concessões e parcerias do país Minas Gerais é um Estado hoje reconhecido como um bom ambiente de negócio pela tração de investimentos então hoje a meta do governador ia chegar até o final do mandato com um milhão de empregos gerados com carteira assinada hoje nós estamos batendo na casa de 800 mil empregos gerados e a gente sabe que infraestrutura é base para desenvolvimento então a responsabilidade o grau o senso de urgência dentro do nosso trabalho da equipe que eu tenho o privilégio de liderar nessa infra é para que a gente possa continuar avançando continuar avançando e não há nenhuma dicotomia entre rodovias concedidas e investimento público não entendemos que o caminho é complementariedade desses investimentos então nós vamos continuar sim reforçando a atuação do DR por meio dos investimentos públicos que estão repito como há muito não se via no estado e aqui não é uma fala minha é um discurso vazio basta circular por aí ver as obras acontecendo e essa retomada acontecendo e também continuar investindo em concessões então nós temos aqui a MG 050 então é uma concessão aqui do estado que tem aí 15 anos já então o estado também foi pioneiro nesse arranjo de concessão e nós aprendemos muito no passado deputado Boas com erros de modelagem de concessão do passado isso aconteceu em todas as esferas e o que a gente não quer é ver uma concessão como a da BR 262 que há tanto tempo está aí e não tem duplicação então a gente não vê os investimentos estamos nessa batalha um litígio que se arrasta muito tempo então eu vejo que o caminho de concessão não é um caminho não é uma jabuticaba mineira mas é o caminho que todos os entes estão buscando o governo federal inclusive a gente vê com muita satisfação estamos aí na torcida pelo sucesso do leilão da BR 381 que acontece agora em novembro sabemos aqui nós enquanto mineiros e a gente falava que mais cedo 290 enquanto rodovia da morte também infelizmente da má fama que nós temos ainda 381 da 262 que são rodovias federais que a gente espera também que esses investimentos ocorram que a gente possa no final do dia quando a gente investe em rodovia nós estamos falando em salvar vidas essa é a razão porque a gente trabalha e sabemos também do desafio que é empreender esses projetos então eu queria pontuar essa questão e colocar que a nossa visão de futuro é avançar e qual que é a estratégia do Estado a estratégia do Estado é olhar para as rodovias de maior fluxo do Estado e trabalhar dentro de um arranjo de parceria e poder desonerar o Estado então dos investimentos nessa rodovia então deputado Rafael é verdade o que você diz aqui que os usuários que pagam pedágio é o pedágio que financia os investimentos que são feitos nessas rodovias isso desonera o Estado para investir em outras de menor não de menor importância mas de menor fluxo e é por meio dessa combinação que a gente tem conseguido avançar com obras aí em todas as regiões do Estado eu tive a oportunidade de estar com o governador Romeu Zima na segunda-feira agora visitando a concessão que é uma concessão também administrada pelo Estado rodoviária da BR-135 da ligação entre Purvelo e Montes Claros essa obra é a maior obra rodoviária hoje em andamento no país uma concessão aqui gerida pelo Estado de Minas Gerais então essa concessão está no quinto ano e eu acho que isso é importante pontuar para ver que nós estamos aqui iniciando quando a gente fala do lote do sul de Minas do lote triângulo iniciando uma caminhada uma caminhada que é papel nosso do Estado é papel dessa casa dos deputados é papel dos prefeitos é papel das lideranças fiscalizar exigir que seja cumprido o contrato e tomar todas as medidas cabíveis para quando a concessionária não cumpra esse é nosso papel eu tenho que ser meu dever ser cobrado por isso e atuar para que isso ocorra e que seja cumprido e com todo rigor mas eu queria voltar a 135 porque a 135 foi um projeto que foi o contrato assinado em 2018 está no quinto ano de concessão e agora é que ele está no momento de maturidade do ponto de vista dos investimentos em ampliação de capacidade então só esse ano foram entregues 65 quilômetros de duplicação da 135 está certo e a nossa expectativa até o final do ano é concluir com 90 quilômetros duplicados como eu falei a maior obra de concessão uma obra rodoviária em andamento do país e eu conversava prefeito Deiró com o prefeito de Corvelo o Luiz Paulo ele dizia que hoje o maior pagador de ISS para o município é a concessão da 135 está certo como foi explicado aqui pelo Caçaniga isso é feito esse cálculo em função da da testeira de cada município em relação ali a faixa então também gerando empregos e movimentando a economia está certo então a gente vê esse caminho o caminho do investimento público do Estado eu gostaria de chegar aqui deputado Agressi dizer que o Estado hoje tem recursos para fazer todos os investimentos necessários para a gente ter as rodovias que o mineiro merece próprios infelizmente essa não é a realidade haja vista a discussão do regime de recuperação fiscal aqui também ocorrendo nessa casa isso é muito importante então a gente tem que buscar formas e por mais que todo o projeto e eu não tenho dúvida quando eu olho para um contrato de concessão de 30 anos deputado Rodrigo Lopes e saber que em 30 anos com certeza alguma coisa que está prevista lá vai ter que mudar está certo porque é impossível prever a realidade a gente não consegue prever o que vai acontecer no ano que vem e o que dirá nos próximos 30 anos mas o contrato de concessão e a evolução desses contratos nos permite também ter um contrato flexível que permita trazer novos investimentos fazer ajustes ao longo do caminho eu falo que a gente vai errar com certeza vai errar e o mais importante e essa sabedoria que eu trago da minha família da minha avó é não repetir os mesmos erros cometer novos erros mas é aprender e aí esse diálogo esse debate ouvir mais do que falar aqui é fundamental então assim eu sou um perfil técnico tenho a honra e sou servidor de carreira servidor público e tenho a honra de integrar a gestão do governador Romeu Zema mas eu tenho muito respeito pela boa política e eu não tenho dúvida que é por meio dessa casa que a gente vai conseguir avançar é por meio desse debate aberto e sempre que procurado e aqui eu falo com tranquilidade e conforto todos os deputados que aqui estão acho que tive o prazer e o privilégio de estar muitas vezes junto desde que assumi aqui pude junto com a deputada convida da deputada Maria Clara deputada Igreja do Prefeito Herói está em patrocínio fui em Araxá com o deputado Bosco tive em Uberlândia com a deputada Ludmilla fui em Ouro Fino com o deputado doutor Maurício e rodei então muito em Andradas com o deputado Rodrigo então rodei todos esses trechos aqui então falo aqui com conhecimento de causa até porque o governador acho que é nosso maior exemplo aqui não dá para fazer gestão lá no meu gabinete ali na cidade administrativa a gente tem que ir a campo conhecer a realidade rodar e o que eu posso dizer para os senhores e senhoras aqui e aí adentrando no campo aqui das concessões é que nós temos hoje um contrato robusto nós temos um contrato com uma empresa que até então tem uma reputação vem cumprindo com as suas obrigações e se não cumprir nós temos o rigor do Estado de fazer valer o que está previsto em contrato eu quero dizer e é importante diferenciar aqui até porque nós meninos talvez não estamos tão familiarizados ainda com o modelo de uma concessão de um contrato de 30 anos quando eu lá com a minha equipe do DR contrato uma obra de recuperação de um trecho prefeito, a gente vai entrar vai fazer a empresa vai fazer aquele trecho e ela vai embora e está concluído aqui não eu tenho de quem cobrar pelos próximos 30 anos então só para vocês terem uma ideia vem uma chuva aqui e naturalmente abre-se um buraco na rodovia se a EPR em 24 horas não for lá e tapar esse buraco e eu conto com todos vocês aqui presentes para me ajudar a fiscalizar ela é penalizada no contrato então hoje eu tenho um instrumento aqui muito poderoso para segurar segurança e trafegabilidade pelos próximos 30 anos e basta a gente olhar para trás e ver como é que foi os últimos 30 anos aqui no governo do estado de Minas para saber que ter essa previsibilidade ter essa segurança nos traz aí muita tranquilidade de poder ter um instrumento que vai nos permitir tomar essas ações então eu queria fazer essas considerações e dizer o seguinte para 2023 para além do 1 bilhão e meio que eu falei há pouco que a gente vai investir nas rodovias por meio do DR a gente também vai investir 1 bilhão e meio por meio das concessões 800 milhões lá da 135 o José Carlos pode apresentar aqui agora há pouco cerca ali de 400 milhões já investidos pela PR e nas outras concessões a gente chega nesse humilhamento então nós estamos falando de 3 bilhões de reais de investimento nas estradas mineiras em 2023 não quero ser eleviando aqui de falar que é o maior investimento da história mas eu não tenho conhecimento de um grau de investimento dessa magnitude em Minas Gerais e quando a gente traz aqui os planos de investimento o que tem que acontecer ao longo dos próximos anos nós estamos falando de muito mais investimento e o trabalho o desafio continua porque a situação das nossas estradas infelizmente tem muitas estradas que ainda estão em situação ruim por isso eu repito essa é a nossa prioridade total a gente poder atuar na recuperação da malha essa é a determinação do governador pelos próximos até o final de 2026 a nossa missão combinando investimento público com investimento privado poder recuperar todas as estradas de Minas e aí trazendo aqui só minhas contribuições aqui dentro de tudo que a gente falou daqui ao longo da audiência até aqui então deputada Maria Clara deputado Rodrigo eu queria também parabenizar e dizer que para nós eu fico muito satisfeito em relação ao anúncio que foi feito da frente parlamentar em prol da agência reguladora que de novo nós estamos buscando Minas hoje é referência em parcerias inclusive em outros setores para além do setor rodoviário mas sempre temos espaço para melhorar e sem dúvida hoje a gente deu um passo importante com a reforma administrativa então o meu subsecretário de regulação está aqui presente o José Barreto levanta a mão e vê para todo mundo ver quem é você o José é um servidor de carreira da agência reguladora a agência nacional de aviação civil um dos maiores especialistas em regulação do Brasil que a gente trouxe para se juntar o time está certo mas para que? para que a gente tenha hoje dentro da Secretaria um embrião dessa futura agência reguladora preparar os processos ganhar maturidade institucional autonomia técnica e eu falo isso aqui com muita tranquilidade para a gente poder fazer o trabalho técnico que cabe é fiscalizar e se por acaso deputado Maria Clara o nosso relatório que foi feito e eu atesto aqui o Estado emitiu os atos autorizativos porque dentro do que está previsto no contrato e nós não estamos aqui discutindo o contrato porque também acho que é importante frisar isso porque o caminho para a gente avançar com segurança passa pela segurança jurídica nós estamos falando da segurança das estradas mas nós temos também que ser aqui um Estado cumpridor de contrato porque senão a gente não consegue trazer investimento e a gente entra em um ciclo que é muito ruim então eu posso dizer que foi feito um trabalho se esse trabalho está sujeito a algum ajuste nós estamos sempre abertos ao diálogo a aprimorar esse trabalho mas foi feito foi feito com visitas em loco foi feito por meio de trabalho de campo essas autorizações o que ocorreu em relação ao início da operação do sul de Minas é inadmissível e nós estamos tomando as providências e desde o primeiro momento acionamos a concessionária para que fossem tomadas as providências acho que foi apresentado aqui até em relação ao triângulo esse trabalho de comunicação de orientação quer dizer nos últimos 10 dias esse trabalho vem acontecendo é justamente já lição aprendida de fazer esse trabalho com muito cuidado e a gente sabe o peso que tem no bolso de cada menina e cada menina que tem que pagar pelo pedágio eu queria para finalizar e aprendi aqui tenho aprendido cada dia com vocês aqui com os nossos deputados e deputadas que a boa política se faz por compromissos e compromissos é a nossa palavra então eu acho que dentro da linha também de encaminhamento da nossa parte aqui o que eu gostaria de frisar é o total e restrito a prioridade da secretaria para contribuir na discussão em relação ao PL da agência reguladora é um passo muito importante que a gente tem que dar é um passo que hoje a gente fala o estado de Minas tem 19 contratos de parcerias em execução nesse momento mais de 23 bilhões de investimentos e esse o passo de ter uma equipe dedicada uma equipe com autonomia técnica de governança é um passo super importante contem com o meu total e restrito apoio como o Zé Carlos comentou aqui o contrato prevê que veículos em serviço em situação de emergência ambulâncias corpo de bombeiros tenha gratuidade agora com certeza e eu recebi o pleito aqui de muitos parlamentares e eu reforço o pedido até para os prefeitos por meio dos parlamentares trazerem esses pleitos ao nosso conhecimento e nós vamos avaliar mas no caso da saúde um veículo que não é uma ambulância mas que trafega levando passageiros para exames oncológicos exames é claro que é fundamental que nós temos essa sensibilidade e nós com certeza e eu tenho certeza que é com certeza também não vai se furtar de atender esses pedidos então eu solicito e para finalizar até também recebendo o pleito até do doutor Maurício também que está aqui presente no caso da própria 290 que foi aqui mencionada a gente já também acertou aqui um compromisso de que não vai ser iniciada a cobrança dos pedidos 290 sem ter iniciado o serviço de melhoria então isso também as equipes já estão em campo também como disse o Zé Carlos trabalhando e seguimos sempre abertos ao diálogo então eu queria agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui dizer que a gente sempre está aberto aqui a esse debate a construir junto e eu tenho certeza que junto a gente vai mais longe e vai avançar com o que todos nós queremos aqui que é ter as estradas aqui de Minas como referência para o nosso país muito obrigado deputado pela ordem deputado queria fazer duas colocações só para me fazer um fecho da minha parte diante da fala do Pedro Bruno primeiro é só dois pontos é o mínimo aqui eu vou usar até uma fala do Rafael o mínimo Pedro Bruno que o estado de Minas tem que fazer é fazer igual o governo federal isso é uma vergonha vocês querem fazer menos o contrato previu todos os veículos federais estaduais polícia civil polícia militar sei lá que tipo de carro é desde que seja do estado pode passar de graça por que que os do município não se nas rodovias federais pedagiada passam todos passa veículos da educação passa veículos da saúde passa até os carros de prefeito ou não passa senhores prefeito estou mentindo então por favor Pedro Bruno não venha querer fazer menos do que o governo federal não seja o nosso governador Zema exemplo já que ele quer ser presidente que ele faça no mínimo o que o governo federal faz é o mínimo que nós queremos ou seja que todos os veículos municipais seja permitido o cadastro devidamente para que nós possamos ter é um absurdo eu vou narrar aqui deputada federal Grace Elias lá em patrocínio vai vários ônibus passar naquele pedágio ônibus de estudante sem contar ônibus dos consórcios de saúde tem 16 ônibus de consórcio de saúde que é do consórcio não é nem da prefeitura vai passar todo o dia naquela praça de pedágio aí não eu vou dar a concessão aqui vou ficar na benevolência me desculpe aqui o doutor Zé aqui não, não não temos que ficar em benevolência nenhuma o que nós viemos aqui hoje é o seguinte olha carro público seja estadual como foi colocado na lei volta a dizer deputada Grace é isso que nós não concordava é isso que o Fernando Marcato não queria que nós falássemos mas nós falamos por que você não põe todos os carros municipais ele não aceitou não Grace você está vendo aonde nós fomos parar se ele tivesse escrito lá todos os carros aquele parágrafo acrescentado e os do município nós hoje você sabe não precisaria estar discutindo isso aqui por favor Fernando leve desculpa Pedro Bruno leve esse pleito e a comissão senhores deputados por favor acione o governador Zema fala nós vamos fazer a correção desse item no contrato quanto vai custar mais se o playback me desculpe aqui viu Rafael pessoal da empresa não quer contar o playback de jeito nenhum não quer contar de jeito nenhum o follow up deles aí mas tudo bem então é o seguinte por favor levem isso aí isso é o mínimo que nós temos que corrigir da noite para o dia o mesmo parágrafo que citou os carros do estado tem que citar os carros dos municípios é o mínimo eu estou falando besteira senhores vereadores senhores prefeitos o mínimo que nós queremos é isso é equiparar os poderes porque que para o estado pode a rodovia que ele licencia e os nossos do município não podem mas o governo federal nós rodamos na rodovia federal quem pega 262 aqui para ir para o triângulo sabe não paga quem pega Fernão Dias não paga então concessionária e governo de Minas aí cabe os senhores deputado chamar imediatamente não é o me desculpe aqui não é o coitado do Pedro Bruno aqui não mas é vocês pararem a pauta e exigir do governador que isso seja modificado nesse contrato segundo ponto Pedro Bruno de imediato também me desculpa de falar uma franqueza talvez nesse nível olha essa o contrato e aqui vou dizer claramente o que subsidiou o início da cobrança foi uma decisão assinada pelo secretário Pedro Bruno da CEINFRA nós queremos o cumprimento do contrato mas aí eu quero te dizer Pedro a sua equipe não fiscalizou lá na 365 não não fiscalizou tem muita coisa deputada Maria Clara deputada Ludmilla cadê a Ludmilla deputada Ludmilla não está cumprindo o que está no contrato tá bom não está cumprindo a Maria passou lá eu falei assim tá vendo isso aí isso aí está escrito que tinha que estar feito antes de cobrar deputada Grace então vocês precisam falar não tudo bem nós vamos pagar o pedágio não tem problema se a CEINFRA não fiscaliza aciona o judiciário para fiscalizar peçam perícia peçam perícia cobrem do judiciário porque o Ministério Público fez a fiscalização e disse que não é claro que o tribunal aqui derrubou sabe por que que derrubou senhoras e senhores porque a CEINFRA concorda que foi feito então só existe uma maneira ou a CEINFRA realmente faz uma fiscalização rígida e determine e isso eles têm poder para isso não é descumprimento de contrato falar não está levantando-se suspeita com relação a fiscalização então nós da CEINFRA vamos determinar através de portaria vamos suspender a cobrança até que seja feita a fiscalização fiscalização muito bem feita e isso não depende da concessionária não depende deles do estado dizer a nossa fiscalização está sendo questionada tudo bem nós como cidadão mineiro vamos nos render a isso vamos lá vai fiscalizar quer chamar a prefeitura de Patricina nós vamos junto inclusive com o engenheiro para mostrar que não está cumprindo chama a prefeitura de Monte Carmelo para mostrar nós vamos lá em loco aí Pedro Bruno eu concordo que eles poderiam começar nós não vamos aqui discutir nada nós já falamos aqui a liminar já caiu na verdade podem começar cobrando de imediato agora cabe a você Pedro Bruno enquanto gestor na CEINFRA vinha aqui e assinar de público você garante que está tudo 100% porque se não tiver você põe seu cargo à disposição se eu sei escrever para esse mundo de gente prefeitos vereadores não está 100% fiscalizado eu não fiz por amostra não porque quem vai pagar pedaço não paga por amostragem não paga na hora que passa mesmo então não fiscaliza por amostragem não não vai nessa da rodovia ser ah não nós vamos lá nós fiscalizamos sim fiscalizamos dos 135 quilômetros nós fiscalizamos 30, 40 quilômetros o edital está claro tem que ser fiscalizado e tem que estar 100% com as cláusulas cumpridas para iniciar o pedaço então vamos só olhar a questão da legalidade nós não precisamos discutir mais nada vamos discutir só bosco o que está no edital passa a cumprir o edital muito obrigado presidente último pela ordem por favor deputado Ulisses e próximo movimento nosso vai ser conceder a palavra à plateia ao público para que vocês possam apresentar de forma muito breve até para a gente aproveitar a transmissão da TV Assembleia vou ser rápido até porque a gente realmente é importante ouvir a todos que estão aqui mas diante da apresentação tanto da empresa mas sobretudo do secretário Pedro Bruno e eu quero obviamente respeitando a vossa excelência com toda disposição veio aqui secretário mas é uma audiência que nesse nível da apresentação da empresa e do secretário não leva a gente a nada eu me perdoe eu nem bati palma para a vossa excelência ao final com essa notícia de que vai liberar veículos porque isso é uma obrigação ao secretário não dá para a gente fazer a narrativa de não investir na manutenção das estradas faz o povo entender que é importante pagar pedágio põe um pedágio caro com um monte de problema para a gente ficar aceitando migalhas porque é isso que vai acontecer hoje cede o veículo da saúde amanhã cede do prefeito amanhã cede da educação aí todo mundo sai satisfeito mas o problema vai persistir a inviabilidade econômica da região vai o senhor está anunciando aqui um bilhão e meio de investimento por que não faz as melhorias nas estradas das concessões para diminuir a equação econômica e permitir que o valor baixe porque aí nós vamos olhar naquela denúncia que foi feita porque governar nós estamos com muito prefeito aqui governar é fazer escolha não tem dinheiro para tudo vamos ser justos não tem mas a escolha que o governo faz é olhar para a estrada lá de Rifânia que vai para o sítio do governador e investe 41 milhões de reais mas vai dizer aqui que a AMG 350 que eu estou falando lá de Marmeló porque o prefeito estava aqui vai fazer licitação no final do ano a gente não consegue andar a pé na estrada a gente está fazendo então na região de concessão agora tem que andar a pé ou de bicicleta porque se andar de carro ou de moto ou de ônibus vai ficar caro então essas escolhas que nós temos que nos posicionar aqui não adianta fazer propaganda que o Estado está investindo bilhões e bilhões e bilhões mas está cobrando o povo então não dá para bater palma porque vai liberar as ambulâncias isso é obrigação todo lugar é assim todo lugar alguém vai para São Paulo vai para outro estado pega uma rodovia federal e é diferente agora aí faz todo mundo vir aqui para pedir isso e acha que é bonitinho não é isso é pouco sinceramente se está bom é com todo respeito tem gente que tem o direito de achar que está bom então no direito da opinião também eu acho que é pouco demais pela ordem você pode até achar que é pouco mas eu sou prefeito e sei que isso não é pouco não isso é muito porque não tem nada isso já deve é pouco na minha opinião porque isso já deveria estar ninguém tinha que estar vindo aqui pedir para veículos públicos não tem que fazer uma audiência isso tem que estar previsto no contrato então eu quero reafirmar isso vossa excelência com certeza acho que é muito é muito para muitos prefeitos mas é pouco porque pode ser muito mais do que isso é o veículo da saúde é o veículo da educação é tudo isso então secretário eu acho que quero só encerrar mesmo dizendo da importância que senão nós vamos ter que aquilo que eu falei que pedagem não vai acabar porque está o contrato nós vamos trabalhar numa ação civil contra o contrato então para acabar de uma vez aí é uma briga muito maior que é ruim para todo mundo eu acho que essas coisas o Estado tinha que botar a mão na consciência se tem investimento destinar investimento para que a gente tenha a garantia do contrato das melhorias mas sobretudo a garantia da diminuição do valor pensando no cidadão e obviamente nas prefeituras e todo mundo que vai pagar o preço caro no impacto disso parabéns deputado Ulisses é uma grande conquista é uma grande conquista mas é pouco em face do que se quer e do que se precisa para a nossa região eu vou me ater pelo avançar da audiência acho que até um desrespeito ao nosso tempo aqui porque nós viemos com a propositura de uma audiência resolutiva a gente não veio aqui para conversar não a gente veio aqui para cobrar para cobrar um posicionamento da concessionária que é representada pelo Caçaniga e do nosso governo de Minas aqui representado pelo Pedro Bruno então nós não estamos aqui para fazer discurso nós estamos aqui para cobrar solução então vou pedir para cada um que se inscreveu primeiramente pela ordem presidente eu preciso fazer uma pergunta para o presidente acho que é uma pergunta que vai sanar a dúvida de muitas pessoas aqui por favor com a vontade deputada secretário eu gostaria de saber do senhor se depois que eliminar da justiça caiu se o senhor tem alguma providência para tomar deputada a gente cumpre decisão judicial então se eliminar caiu decisão judicial caiu os atos autorizatórios já estavam colocados decisão judicial é para ser cumprida obrigada secretário com a palavra só um minutinho fazer favor seu pai foi pela ordem a senhora tinha falado que não podia ter mais mas ele foi o pé só mesmo direito ele foi o primeiro pela ordem o Ulisses antes do Ulisses falar ele foi o segundo e aí a senhora chegou sim aí ele interrompeu agora é minha vez licença secretário mesmo dessa forma sem haver a fiscalização que nós havíamos reiterado fazendo pedido aqui para em conjunto juntamente com os órgãos competentes estarmos verificando o senhor não acredita que não seria possível a gente estar fazendo essa suspensão até já foi apresentado esse pedido e qual foi a resposta não tem resposta é exatamente a resolução que nós estamos procurando mas eu queria ouvir dele se a senhora não tem resposta deputada até na linha do que o prefeito Deiroa colocou e que a senhora está colocando também a gente pode agendar uma visita técnica de rodar todos os trechos então eu confio na decisão técnica da minha equipe por isso nós atestamos aí teve a eliminar a eliminar foi caçada a decisão judicial pelo lado do estado é para ser cumprida sem prejuízo a gente semana que vem na sequência marcar na maior brevidade possível uma visita técnica do meu time e eu estaremos à disposição para juntos averiguar o cumprimento em loco do contrato ok agradeço muito viu secretário acredito que nós todos aqui estaremos presente lá convido inclusive os vereadores que estão presentes aqui até essa hora da noite para estar junto conosco muito obrigada pela ordem com a palavra o deputado Bosco para que seja breve vou ser bastante breve presidente eu até em respeito aos prefeitos aos vereadores que tem o direito de manifestar em todas as audiências públicas dessa casa e dessa aqui não seria diferente mas eu quero aqui fazer uma uma consideração aqui porque por duas vezes seguidas foram citadas aqui uma rodovia que não é rodovia do governador Zema que não é rodovia que dá acesso ao rancho do governador Zema uma rodovia que é a MG 428 que liga Minas Gerais ao estado de São Paulo que passa por Araxá e que vai até a Rifaina é impossível qualquer cidadão lá de Perdiz de Ibiá daquela região do Triângulo Mineiro ali e do Alto Paranaíba acessar o estado de São Paulo sem passar pela 428 então todas as rodovias são importantes mas essa foi citada aqui então eu teria que falar aqui com todo respeito ao deputado Ulisses meu amigo com todo respeito ao professor Cleiton respeite a população do Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba porque essa rodovia não pertence ao governador ela pertence ao estado pertence a uma região não é possível acessar o estado de São Paulo Triângulo Mineiro Alto Paranaíba Noroeste Mineiro sem que passe pela 428 agora o deputado professor Cleiton não está aqui respeito a ausência dele mas vou convidá-lo pessoalmente para ele fazer uma visita a essa rodovia juntamente com o ex-parlamentar para ele verificar que a obra não aconteceu ele disse aqui na fala dele no início dessa sessão e eu ouvi atentamente de que a obra já tinha sido realizada e que felizes são aqueles lá daquela região cuja obra já foi realizada de 41 milhões ora a obra não foi realizada passa por essa rodovia para vocês verem a situação como é que está os doentes pacientes daquela região nossa que vão para Barreto estão lá arriscando a vida não na busca do tratamento em Barreto mas em virtude eu lixo de acidentes naquela rodovia agora pergunte as famílias que já tiveram a vida dos seus entes queridos ceifados naquela rodovia em detrimento dos acidentes para verificar se eles estão felizes com a situação daquela rodovia não está gente para com isso se vem um jornal que é contra o governo e que coloca que o governo está privilegiando uma rodovia que dá acesso hoje ora temos que termos mais responsabilidade e sobretudo respeito a todas as regiões de Minas Gerais eu não sou lá do sul não não sou lá do sul de Minas não mas estou aqui para fazer cor aos meus colegas deputados que é lá do sul de Minas porque a situação das rodovias a precariedade a necessidade de adotar essas rodovias nossas de boas situações principalmente com relação em condições de trafegabilidade e segurança é do estado todo não é só do Triângulo não é só do sul é de todo o estado do norte de Minas da mesma forma então eu gostaria de fazer essa concentração farei deputada esse convite ao deputado professor Cleito para fazer se Deus quiser e se ele assim topar semana que vem fazer uma visita a essa rodovia e a gente conversar com os usuários é um investimento que todos nós celebramos todo investimento em infraestrutura e só para encerrar aqui eu quero apresentar um requerimento deputado nós não estamos recebendo requerimento agora deputado Bosco pode me entregar aqui por favor que a gente faz a leitura ao final está encaminhado que é com relação a criação de crédito especial para os usuários das vias de concessões para ser abatido no IPVA então vou te entregar em suas mãos beleza muito bem proposto obrigado deputado Bosco agora para pronunciamento do público enfim prefeito de Caldas Ailton Goulart está aí já se retirou por favor prefeito Ailton da nossa região além de prefeito de Caldas presidente da Marpe que representa a maior parte do trecho de concessão que aqui está representando o prefeito Helder também o prefeito Emílio que não puderam o prefeito Alexandre que não puderam concluir então o prefeito Ailton uma liderança importantíssima da nossa região falando aqui em nome da Marpe também boa noite a todos quero aqui na pessoa do deputado Rodrigo Lopes propositor dessa audiência pública já parabenizar e também a presidente Maria Clara por essa brilhante atitude quero aqui louvar a presença do Caçaniga e também do Pedro Bruno aqui de estar presente dando a cara a tapa e vindo responder para a gente aqui e nos explicar essa concessão pois bem como disse o Rodrigo represento aqui 12 cidades sou presidente da Marpe e estou prefeito de Caldas e quero dizer que nós nunca celebramos nós nunca tivemos a possibilidade de vermos esse contrato porque o que foi dito lá atrás era algo totalmente diferente daquilo que foi proposto agora no momento os nossos municípios começam a sucumbir no dia 7 de outubro eu estive em Pouso Alegre no compromisso com o deputado Rafael Simões e ali nos deparamos o prefeito Emílio de Santa Rita e eu com os panfletos sendo distribuídos eram apenas 48 horas para que isso pudesse ser cumprido no dia 9 às 6 e 15 da manhã eu fui interpelado pelos nossos motoristas da saúde do qual estava levando pacientes para o consórcio Isamessa em Pouso Alegre dizendo que estavam em uma fila quilométrica que iriam perder a consulta e pior que ele não tinha o dinheiro ali para poder pagar o pedágio pasme quem pagou o pedágio dinheiro emprestado na hora ali foi um próprio paciente que estava no carro oito pacientes chegaram a perder a consulta há quanto tempo leva um paciente às vezes do SUS para conseguir uma consulta e teve que voltar de novo para a fila então são transtornos que vêm acontecendo e pior com a passagem disso só na área da saúde nós vamos ter que desembolsar aproximadamente 12 mil reais não é segredo para ninguém o que nós estamos passando com a queda de arrecadação da onde a gente vai tirar esse dinheiro contratos já começam a ser pedidos aditivamentos passa por ali várias pessoas vários estudantes do qual a gente tem que transportar é legítimo isso daí mas agora da onde que eu vou tirar dinheiro para poder fazer aditivos em contratos então cada ato ele tem uma consequência então precisa ser muito bem pensado os prefeitos precisam participar disso nós não somos figurantes tudo estoura na mão do prefeito não é a concessionária que tem apanhado só não é o governo que tem apanhado mas nós prefeitos somos apontados e muitas das vezes até ridicularizados por ter permitido acharem que a gente tem o poder de decisão nesse momento é na nossa porta que se bate então é preciso que haja um entendimento governo e concessionária para isso precisamos ter diálogo para finalizar para mim não me alongar porque vocês também precisam falar e tem direito disso a questão financeira tem muitas pessoas de Santa Rita por exemplo que trabalham em Caldas e de Caldas em Santa Rita hoje em termos médios vamos dizer de um secretário meu de governo que ganha lá seus 2.500 reais ele está pagando ali em torno de quase 500 reais esse salário volta esse rendimento volta para dois fora os encargos isso prejudica o lar dessas pessoas então o que já está difícil ainda fica muito pior a economia sucumbe finalizando eu queria dizer aqui e não está mais aqui o ex-prefeito companheiro Luizinho disse mais cedo não concordo com as palavras dele eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo todos nós erramos às vezes nós que ocupamos cargos públicos na ansiedade de querer acertar nós às vezes acabamos errando eu acredito sim que o governo errou nesse sentido mas a gente precisa também saber olhar tudo de bom foi feito e muita coisa foi feita de bom então é assim quando ele diz que é um governo míope que não enxerga nada um governo míope jamais traria para o estado de Minas um investimento em quatro anos quase 300 milhões de reais contra 20 e poucos milhões de reais em quatro anos de governo anterior então a gente tem que dar crédito para quem precisa chamar atenção não é o que precisa chamar mas chamar um governo desde míope não é que se fosse míope não teria atingido essa situação míope de verdade é um governo anterior que prejudicou as prefeituras que mandou o prefeito para o hospital que prefeito que hoje responde com o seu patrimônio responde porque teve ingerência ele teve infelizmente às vezes pedalar e hoje responde na justiça conforme eu disse com seus próprios bens então a gente precisa ser justo justo muitos prefeitos tiveram síndrome do pânico e isso precisa ser levado em consideração é preciso falar sério separar a política da politicagem e muito obrigado obrigado prefeito Ailton agradecer a sua colocação muito precisa muito clara e reforçar o nosso compromisso com o municipalismo o Rafael costuma dizer que a gente ainda não tirou a roupa de prefeito inclusive porque quando vamos votar alguma coisa aqui a gente lembra de que o que eu passei enquanto prefeito naquele momento então nós estamos aqui de fato com esse papel de estar representando e representando bem a nossa região e fazer valer a representatividade do voto de cada pessoa que nos elegeu para estar aqui independente de ter votado ou não nós representamos uma região como um todo então a gente agradece muito suas colocações eu chamo aqui ao Alexandre Labruna vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí para também fazer as suas considerações aqui em nome do município prefeito Wander justifica a ausência que está recebendo lá hoje o vice-governador Matheus Simões então enviou aqui o Alexandre Labruna representando o município de Santa Rita do Sapucaí boa noite deputado parabéns pela audiência Maria Clara parabéns doutor Paulo Rafael representante do nosso sumineiro esse absurdo desse pedágio isso aí está afetando é o povo o povo mais simples e hoje mesmo estava vindo para cá recebi umas vindo para cá o pessoal os mais carentes os mais humildes sabendo que eu estava vindo para cá meu telefone choveu de de mensagem então deputado essa vergonha de lá essa vergonha de nove e vinte não existe e ainda colocaram uma placa numa num num bairro chamado Timuré evasão de pedágio uma uma câmara vão por onde tem moradores tem moradores que moram ali eles vão passar por onde o ir e vir do cidadão então estão proibidos de sair de Santa Rita então é um absurdo o que está acontecendo a pessoa deixar quase 500 reais por mês um salário aumentou 18 reais salário mínimo e o que que eles ganham 500 reais quase aproximadamente num pedágio é um absurdo eu como vice-prefeito estou representando aqui Santa Rita Sapucaí eu não estou conformado então peço para vocês que tenha a caneta na mão que briga por nós Rafael Simões nosso representante federal a gente pede com toda humildade principalmente para o povo mais carente que não estão aguentando não estão aguentando já estão reclamando eu como um vice-prefeito que veio da classe média baixa não estou aguentando as reclamações e estão deixando de comer a pessoa vai numa numa consulta pós-alegre a gente depende muito de pós-alegre deixa de enterar uma consulta deixa de tomar um café deixa de almoçar para pagar uma consulta então isso aí está difícil então eu peço para vocês mais uma vez que pense com carinho no povo que mais precisa muito obrigado Labruna obrigado pela colocação nós vamos fazer aqui agora vamos chamar aqui o prefeito Gilberto Marques da Cruz prefeito Delfi Moreira secretário Pedro Bruno antes até do prefeito fazer uso da palavra o deputado Ulisses falou aqui da AMG 350 que ela faz conexão com a BR 459 logo após Itajubá e eu gostaria muito que o senhor fosse conhecer é uma AMG que faz conexão com a BR que vai ligar a região do Vale do Paraíba lá em Lorena e que pasme nós temos uma ponte de mão única nessa rodovia uma ponte de mão única além de todo o problema da estrada todo mundo que foi para a parecida do sul de Minas já passou por essa ponte perigosíssima um fluxo violento então a gente pede que nesses investimentos do governo a 350 ainda não está na concessão que o senhor colocasse com carinho essa ponte que é uma ferramenta importante de acesso daquela região o prefeito Gilberto tem a palavra recentemente tivemos um acidente gravíssimo semana passada bem nessa ponte boa noite a todos agradecer a deputada Maria Clara e Rodrigo Lopes por essa audiência recentemente estive em Brasília onde me juntei com mais de 3 mil prefeitos o assunto era o FPM na ocasião estava comigo o prefeito Pedralva e que recentemente fez um decreto de emergência financeira acho que o Rafael sabe disso e nós estamos no mesmo barco estou rezando pedindo a Deus para a gente consiga vencer o ano está aqui o prefeito Gonçalves Camilo estava aí também vi aqui o prefeito Paraisópolis e assim nós temos além dos veículos da saúde levamos também para Pozo Alegre os nossos veículos pesados os ônibus as máquinas e já está difícil até honrar com as empresas que fazem a manutenção a manutenção desses carros então veículo escolar já estou tendo dificuldade imensa para honrar com o estudante que a gente tem que pegar ao fim tem mais de 50 bairros uma malha viária de mais de 700 quilômetros recentemente eu tirei carteira D eu sou praticamente um funcionário da obra lá porque é difícil às vezes pagar hora extra para o funcionário então precisa ser revista essas taxas que é abusiva eu estava aqui com quatro vereadores 103 deles da zona rural e eles cobram da gente a manutenção das estradas e eu tenho que ouvir eles aonde eles querem que a gente arruma a estrada então e se a gente faz por nós e não dá atenção a eles é uma indignação imensa para eles então o que foi feito essa taxa esse pedágio foi um desrespeito na realidade com com a gente prefeito com os vereadores enfim tudo que foi dito aqui eu ressalto a minha indignação eu espero que medidas sejam tomadas talvez que não aconteça Rafael de fazer esse motim lá porque a vontade que dá é essa a indignação da gente é imensa é isso que eu tinha que falar agradeço e ressaltando também da MG 350 queria falar também em 2021 tivemos com o governador Romeu Zema não só o trecho Delfi Moreira Marmelópolis falamos da ponte de Santo Antônio que semana passada teve acidente falamos da terceira faixa nos trechos de subida e se vier duplicar essa ponte Rodrigo ela vai entrar no rol dessas rodovias assassinas porque é um desvio de mais de 10 quilômetros o pessoal prefere passar e ir para o vale do que seguir a 459 são 10 quilômetros de diferença aí com a situação que ela se encontra vai entrar no rol dessas rodovias assassinas com certeza pedimos na ocasião a ponte de Santo Antônio pedimos a terceira faixa a melhoria no trevo de Delfi Moreira e o recapeamento até Marmelópolis nós temos bairros em Delfi Moreira que a gente preferia acessar ir por Marmelópolis mas a gente prefere ir para o município mesmo rodando na estrada de terra porque está muito melhor do que esse asfalto então é essa a realidade muito obrigado prefeito de água cumprida já foi tinha feito a inscrição vereador Afrânio Donizete do município de Muzambim pela ordem enquanto o vereador vem para cá só queria pedir licença eu tenho uma outra reunião às oito horas virtual então não vou poder ficar para os demais pronunciamentos mas vocês têm aqui meu compromisso de trabalho como deputada federal principalmente em Brasília o que tiver ao meu alcance contem comigo tá bom? que Deus abençoe antes do vereador falar também só pela ordem eu quero endossar uma palavra aqui não vi ali o Liz mas está ali deixa eu só falar uma coisa eu tenho caminhão o Liz que roda nessa rodovia que liga Patrocínio a Franca todos sabem que nós temos ônibus só um minuto antes do deputado agradecer deputado a sua presença aqui para nós é motivo de muita alegria principalmente falo pela cidade Patrocínio ver você lutando pela nossa 365 então agradecer a sua presença e obrigado então só para dizer que essa rodovia que o eles chamam rodovia do Zema na verdade é uma rodovia que serve a todos nós isso é verdade e eu tenho ônibus que roda nela ela é um caos mas que saque o Zema possa ter mais rodovias então viu se ele tiver mais rodovia vai fazer mais lá mas essa nós rodamos mesmo e está uma bela de uma merda boa noite presidente boa noite aos nossos deputados a todos o público presente eu sou vereador de Muzambinho onde vai ser instalada uma praça de pedágio e a gente vem aqui hoje nessa noite ouvir e já sabemos que vai ser instalado e a nossa preocupação é a preocupação que foi falada aqui o local que vai ser instalado faz divisa com vários bairros próximo ao local que vai ser instalado então a preocupação nossa é essa vai dificultar para muitos produtores rurais porque o momento que ele vai ele tem que pagar o momento que ele volta ele tem que pagar então o que a gente vem aqui pedir é para ver se consegue pelo menos amenizar o preço do pedágio que é um valor de 13.17 reais e se possível a mudança do local pois vai impactar no desenvolvimento e na economia do nosso município de Muzambinho então viemos aqui na casa do povo representante do nosso povo pedindo que se for possível que faça essa reunião lá na nossa cidade que chame o povo para a gente poder estar vendo se consegue fazer essa reavaliação do local e os valores a serem cobrados é um pedido de todos os moradores de Muzambinho sul de Minas muito obrigado nós temos inscrições também do vereador Fausto do empresário Fausto Gilmar que fizeram uso da palavra já no questionamento da IPR no momento foi atendida a demanda de vocês? a gente pede a gentileza rapidinho então só para fazer essa colocação para a gente encerrar a fala de Muzambinho para a gente seguir com as outras falas boa noite a todos já me apresentei mais cedo obrigado pela oportunidade de novo eu só queria acabar de confirmar como a gente falou com o José Carlos se possível marcar uma reunião para a gente expor melhor os problemas que possam acontecer e vão afetar a cidade muito igual o vereador Afrânio falou são mais de 10 bairros que ficam do outro lado do pedágio próximo a mim lá na minha empresa a maior empresa da cidade começou a terraplanagem e já parou ela gera mais de 2 mil empregos e ela parou por causa do pedágio eu conheço o dono e ele me informou isso então se essa empresa vai embora da cidade o que faz com 2 mil desempregados um município que tem 20 mil habitantes a cobrança do pedágio também o valor a gente queria ver se é possível uma redução porque ontem o nosso governador teve uma infeliz fala em um determinado momento que o pedágio de Minas está seguindo o modelo de São Paulo e eu só fiz um cálculozinho breve que quem sai de Muzambinho e de volta são 150 quilômetros vão ser duas praças de pedágio a 13 reais e 17 centavos que daria 52 reais em torno de 35 centavos por quilômetro rodado e vamos pegar modelo de São Paulo quem sai de Muzambinho e vai a São Paulo capital é 335 quilômetros é mais do que o dobro e você paga 58 são 17 centavos por quilômetro é menos da metade então que exemplo que é esse você está rodando em pistas simples e lá são pistas duplicadas beleza eu agradeço a sua fala quem não conhece o vereador Gilmar eu vou pedir gentileza porque tem vereadores que ainda não se manifestaram de outros municípios a audiência vai cair às 19h30 nós estamos protelando o prazo a demanda é justamente pela redistribuição do ponto da praça de pedágio já foi apresentado exatamente aproveitar que não foi construída agora eu vou passar a palavra para dois últimos peço que sejam muito breves Leonardo Flores pela ordem de inscrição Leonardo Flores vereador de Perdizes eu acho que é mais fácil cumprimentar vocês primeiramente o meu nome é Leonardo Flores eu sou vereador no município de Perdizes e eu queria ressaltar aqui e chamar a atenção principalmente da deputada Maria Clara deputado Bosco que são pessoas mais próximas ali a gente sobre a 452 que nós quase não nos falamos sobre ela e a praça de pedágio da 452 ela está justamente no nosso município e ela ficou numa área não muito estratégica diante de algumas particularidades do nosso município então o motivo de eu estar aqui hoje andei aí 500 quilômetros para vir aqui é um pedido de socorro que a gente está vivendo porque a partir de hoje meia noite começa a cobrança de pedágio e a gente tem lá empresários e trabalhadores desesperados porque eles vão gastar mais dinheiro com pedágio do que com combustível para ir trabalhar porque a praça de pedágio está justamente no trajeto onde as pessoas saem da cidade todos os dias para ir trabalhar voltar para levar alimentos e voltar a gente tem empresas e distrito industrial também nessa situação além da gente ter uma comunidade em que não tem a prestação de serviço público que todas as pessoas buscam na cidade e aí as pessoas para irem no médico estão tendo que passar nessa praça de pedágio para gastar mais dinheiro com pedágio do que com combustível para buscar a prestação de serviço público na grande maioria de saúde inclusive educacional e um outro exemplo deputada Maria Clara é sobre patrocínio patrocínio é nossa superintendência de ensino e hoje essa comunidade da Perduzinha pertence à superintendência de ensino e entre a comunidade e patrocínio a gente tem menos de 100 quilômetros e nós vamos passar por três praças de pedágio a da 262 que é a da Concebra da Triunfo Concebra essa nossa da 452 e a da 462 e uma coisa que não entra na nossa cabeça o presidente da EPR é que hoje a comunidade tem o benefício de isenção da Concebra então nós vamos passar em praças de pedágio que a gente tem a concessão do benefício enquanto outras não qual que é a lógica por que que não é aí que entra a fala muito bem colocada do Deiró do mínimo do que o governo federal oferece nas praças de pedágio então assim o que eu solicito é a sensibilidade para que ouça os municípios principalmente de interior para adequar essas particularidades que cada município tem a gente precisa dar a presença de vocês lá nesse sentido e ressaltar também por último a dificuldade da nossa prefeitura nós não tivemos nenhum requerimento e ofício respondido sobre o que nós vamos fazer com nossos milhões de carros que todos os dias vão para patrocínio Uberaba e Araxá levar a gente para tratamento médico que não tem na nossa cidade mas acima de tudo os nossos jovens que buscam ensino a gente tem lá os ônibus que vão para Araxá e para patrocínio todos os dias em busca de ensino superior e a gente tem também transportes que levam alunos de ensino regular para a escola de patrocínio e vai ficar uma situação completamente insustentável eu quero ressaltar aqui também como cidadão não só como vereador que é inegável o quanto foi importante Pedro Bruno a concessão para a nossa região as rodovias de fato transformaram não tem ninguém no município de Perdiz questionando essa situação o que a gente quer é o diálogo para solucionar essas questões pontuais então assim eu acredito que é sensibilidade humana mesmo de entender que essas questões pontuais precisa sentar com os municípios mas principalmente com a gente que está lá na ponta cara a cara com cidadãos para que seja solucionada que seja uma tarifa de desconto ou algo nesse sentido então meu clamor é nesse sentido é uma sensibilidade para que a gente consiga resolver essas questões pontuais diante da particularidade de cada município obrigada pela sua exposição e te agradecer deputada e falar que eu me sinto muito representado por você na política obrigada agradecer ao deputado Bosco também sempre presente lá com a gente parabéns pelas exposições muito obrigada pelas elucidações agora com a palavra vereador de Monte Carmelo Cabo Souza boa noite seguido do vereador Daniel Tiguel de Caldas já pode se posicionar por favor boa noite a todos quero agradecer e para abençar nosso deputado Maria Clara pelo trabalho toda a equipe meu amigo Deiró conheço também o Bosco e todos aqui presentes Monte Carmelo como foi dito aqui anteriormente não participou de nenhuma audiência pública com a nação hospedagem e se vê prejudicado também com a relação de condição de pessoas que normalmente vai para Uberlândia vai passando a casa de patrocínio e como vai ficar esse pessoal tem um transporte de ônibus que vai para Uberlândia levando o pessoal para estudar da Unitri em Uberlândia tem a condição além das condições da via também a questão de maior tempo que lá trafega carretas caminhões então é muito difícil viu eu queria só um minutinho colocar um áudio de uma pessoa que me mandou reclamando empresária que como disse o nosso colega deputado ela tem condição de colocar outros preços no produto dela agora as pessoas que não tem vai ter que tirar do bolso então licença pega essa rodovia aqui duas vezes na semana tem semana que é até três vezes isso vai me onerar bastante eu vou ter que subir meus preços lá porque é um custo como que faz não tem como absorver cada viagem vai dar um tom de 50 reais cada ida Uber Irlandia Cabo Souza bom dia Cabo Souza estou pensando aqui percorrendo a 365 eu vou falar que vai ter uma audiência pública em Belo Horizonte para definir a questão dessa rodovia aqui que graças a Deus foi suspensa a cobrança olha que absurdo 12,70 por um lixo de rodovia igual a esse aqui não fizeram nada não duplicaram não sinalizaram nem recapiar não recapiaram não recapiaram e querendo cobrar 12,70 cada praça de pedágio agora eu pergunto quem que vai de Monte Carmelo nos representar lá em Belo Horizonte quem aí dos vereadores vai nos representar lá nessa audiência pública para barrar essa cobrança enquanto não fizer as melhorias aqui nesse lixo de rodovia sim é isso é isso que a população toda cobra da gente pergunta quem vai estar aqui graças a Deus nós temos a nossa deputada aqui que propôs esse trabalho que hoje está aqui Deiró é uma pessoa que representa realmente deveríamos estar aqui mais pessoas para falar no nome do município mas graças a Deus nós estamos bem representados também eu queria aproveitar só um ganchinho aqui com o secretário aqui nós temos uma LMG 746 em Monte Carmelo que o pessoal escoa a produção tem o povo do agro ontem estava reunido a nossa deputada ela sabe do caso lá então estava reunido ontem com o diretor do DR lá porque ele sai ele escoa a produção dessa LMG 746 e vai direto para a rodovia 365 lá eles vão pagar pedágio e essa estrada está em péssimo estado nunca teve um asfalto 2014 prometeu prometeu nunca fizeram então nós pedimos para você secretário atenção para nós lá viu nosso deputado os demais membros dos deputados para ver para a gente essa situação lá muito obrigado e todos tenham tudo boa noite excelente muito bem lembrado até a questão de facilitar os trevos para as rodovias vicinais para as estradas vicinais Pedro Bruno acho que isso ficou um pouco aquém do projeto da concessionária isso é muito importante não havia sido falado aqui muito bem lembrado a questão dos trevos nós temos acesso perigosíssimos para comunidades rurais isso não foi contemplado então gostaria de incluir isso também no projeto agora por fim para fazer uso da palavra vereador de caudas Daniel Tigel presente gostaria de dizer aos outros que se inscreveram em virtude do avançar do horário nós já estamos indo para a sexta hora de audiência eu gostaria de ouvir uma resolução por parte do nosso secretário acho que isso interessa a todos nós inclusive do Caçaniga então a todos que não vão ter a oportunidade de se manifestar por favor procurar a nossa assessoria da comissão para que seja apresentado em forma de requerimento de prestação de esclarecimentos e de providências isso não vai ficar isso não vai deixar de ser apresentado vocês podem ter certeza mas nós vamos pedir a formalização para dar prosseguimento aqui à audiência obrigado deputada queria em primeiro lugar parabenizar por essa audiência deputado Rodrigo Lopes também pela iniciativa da nossa região todos os deputados presentes estaduais e federais governo estadual presente aqui na pessoa do Pedro Bruno e também a empresa participando bem eu não sei eu queria saber o que o Zema tem contra a gente cobra agora depois a gente vê vende agora depois a gente vê vende depois vamos ver o que acontece Copasa mudou a tarifa da Copasa ar sai e faz a gente pagar por tratamento de esgoto sem ter tratamento de esgoto por que? depois a gente vê só um momento por favor eu gostaria pelo menos um minuto vamos nos alterar o objeto da audiência eu agradeço muito o que que tem contra a gente? quer privatizar nossa água Zema o que o senhor tem contra o povo de Minas Gerais? o problema grave não é dufe não é só o valor o problema grave é que não há diferenciação a cobrança está indiscriminada e nós já temos outros pedágios no Brasil em que a população local não paga o pedágio no dia 9 de outubro quando começou a cobrança lá em Caldas nós vereadores aprovamos uma moção que eu vou entregar aqui oficialmente a essa comissão em mãos aprovada por unanimidade e eu gostaria de que nos outros municípios pudesse ser a mesma coisa isenção completa não só para os carros da prefeitura para quem mora nesses pequenos municípios é por isso que não tem pedágio entre Belo Horizonte e Contagem entre Contagem e Betim porque são economias integradas a nossa região não está sendo respeitada ir de Caldas para Santa Rita não é uma viagem ir de Caldas para Santa Rita é que nem ir daqui até a cidade administrativa é que nem ir de um bairro para o outro bairro é economia integrada essa cobrança de pedágio ela é um crime contra a economia dos nossos municípios que são economias integradas não é só de bairro que a gente tem que conseguir é de um município para o outro onde a gente está junto e dá para verificar pela placa do automóvel dá para verificar pelo título de eleitor e garantir que os moradores dos pequenos municípios integrados possam ter a isenção e aí seja cobrado quem está de viagem porque o pedágio é para viagem não é para ir para o bairro para o dentista para o cartório para resolver um problema para o restaurante não é isso que tem que cobrar pedágio bem a gente iniciou a baixa assinada gostaria que todos entrassem com isso nessa moção nós gostaríamos de ver como um dos encaminhamentos dessa audiência presidente que seja encaminhado presidente gostaríamos de solicitar concretamente de maneira objetiva que seja encaminhado o requerimento para o governo estadual para que se estude a viabilidade de reconhecer que essas economias são integradas e no caso de economias integradas de pequenos municípios os seus moradores tenham a total isenção da cobrança dos pedágios gostaríamos de ter isso como encaminhamento concreto que seja estudado de maneira técnica e não de maneira política me preocupa quando o secretário diz aqui que não revisará o contrato isso é um absurdo espero que seja revisto isso e que a gente possa fazer revisão do contrato e verificar que seja considerada a realidade da nossa região a nossa vida é integrada é a morte dos nossos municípios e da nossa economia a cobrança desse pedágio haverá sangue nas mãos se isso continuar dessa maneira e nós não deixaremos isenção já para os moradores desses pequenos municípios muito obrigado obrigado vereador Daniel agradeço a colocação assim como a gente agradece a compreensão de todos e essa audiência não vai terminar aqui nós temos andamento eu vou abrir mão deputado de um minuto da minha conclusão final o deputado Ricardo fazer a colocação rapidinha aqui do problema que ele está enfrentando boa noite deputado Rodrigo Lopes obrigado pela por eu poder falar deputado Maria Clara eu serei rápido o que está acontecendo na minha região lá eu sou de Pirenguinho eu sou da BR 459 e na divisa de Pirenguinho com Itajubá foi feita uma praça lá de apoio e em frente essa praça estou com fotos aqui em frente bem em frente a praça o asfalto cedeu está um desnível do asfalto para o acostamento na frente da praça dessa altura mais ou menos dos 15 a 20 centímetros e os carros que passam de sentido Pirenguinho para Itajubá se passar correndo ele sai do asfalto e agora é uma vergonha para quem passa lá para a concessionária deixar em frente a praça que eles estão fazendo que é de apoio está do jeito que está porque a gente trafega quando eu vim para Belo Horizonte eu não vi uma ambulância eu não vi um carro guicho eu não vi um telefone para que eu possa ligar para a concessionária se o meu carro quebrar então fica aqui a minha indignação do que está acontecendo em frente a uma praça da concessionária que não está sendo bem cuidado se não está cuidando nem da frente da sua casa vai cuidar do resto do asfalto muito obrigado acho que resta mais do que claro que os requisitos para a cobrança do pedágio não foram cumpridos dispostos em edital não existe a implementação das contrapartidas exigíveis da concessionária para que seja exigido a cobrança de pedágio então secretário Pedro Bruno nós viemos aqui apresentar essa demanda pela manutenção da suspensão da cobrança de pedágio em detrimento da de Minar ter caído acho que isso é uma questão moral acho que isso é um dever do Estado de Minas que tem a pretensão de ser um Estado vanguardista de zelar pela condição de trafegabilidade pela justiça no Triângulo no Sul de Minas gostaria de ouvir agora o pronunciamento conclusivo resolutivo do nosso secretário Pedro Bruno deputada deputados todos aqui presentes nós estamos aqui quase há seis horas aqui discutindo debatendo eu reitero que o compromisso do Estado está sempre aberto ao diálogo diálogo construtivo e resolutivo acho que a gente sai daqui já pode sinalizar compromissos que vamos tocar adiante conto com o trabalho e a participação de todos na fiscalização para assegurar o cumprimento do contrato como eu mencionei aqui até na fala da deputada Ludmila Falcão decisão judicial nós somos um Estado que honra o contrato não é para ser cumprido assumir o compromisso aqui de a gente fazer e agendar na maior brevidade e aí vamos coordenar isso aqui com a comissão com você e com o deputado Rodrigo essa visita em loco para verificação dos requisitos do atendimento e vamos levar aqui as outras demandas adiante então eu sigo sempre a disposição dessa casa para um debate para a gente fazer a boa política eu agradeço mais uma vez aqui a participação de todos para a ponderação doutor Paulo pessoal rapidinho aqui primeiro agradecer vocês estão aqui até este horário quase oito horas da noite e fazer um breve resumo aqui nós entendemos que a concessionária equipável representada aqui pelo senhor José o governo representado pelo Pedro Bruno e nós deputados que somos os representantes da população que é que tem nesse momento a prerrogativa de cobrar e defender a população nós estamos eu vi o secretário dizer que vai ser cumprido todo o contrato mas eu observo que a queixa aqui 100% das queixas não é cumprir o contrato talvez o grande problema foi ter ou não ter pedágio no sul de Minas que já tem já está contratado então cumprir o contrato não vai abaixar a tarifa ponto cumprir o contrato não vai deixar os casos oficiais do município passar dois então eu vejo que mais viu o secretário Pedro que muitos têm estendido que mais que cumprir o contrato é o plus é o governo do estado que tem prerrogativa para negociar com a equipagem não nós aqui da assembleia nós não temos essa prerrogativa de negociação de contrato é o governo do estado ponderar as queixas aqui hoje e de uma forma cabal procurar um caminho da forma que eu representei os requerimentos procurar caminho para diminuir a tarifa que eu só vejo o caminho de subsidiar não vejo outro modo legal não vejo e também a resolução para equiparar a NTT que libera os casos oficiais das prefeituras se nós saímos daqui hoje esses dois requerimentos não foram atendidos nada será resolvido nós ficamos aqui seis a sete horas e não haverá nada porque repito monitorar o contrato vai sim melhorar as vias que é obrigação da concessionária mas não vai reduzir tarifa e não vai liberar os veículos do município então se isso não for feito em curto prazo a nossa audiência ficou hoje nos pronunciamentos de cada um muito obrigado finalizando aqui eu vou fazer bem rápido sintetizando a fala muito importante tudo que foi colocado passou por aqui hoje mais de 15 deputados estaduais dois deputados federais deputada Grace deputado Rafael Simões que permanece até aqui nós ficamos aqui seis horas eu tenho absoluta certeza que isso aqui não foi não será em vão essa discussão eu vou endossar aqui o pedido do prefeito de Euromarra secretário Pedro que o senhor faça uma revisão com a sua equipe a respeito desse recebimento porque não há hoje compatibilidade com o recebimento e com a realidade que as rodovias estão e que inclusive deixo esse pedido que seja suspensa essa cobrança da 459 porque é nítido que não há esse comprometimento não há essa entrega da maneira com que foi recebida aí e é uma situação temerosa como como o prefeito disse a gente tem que recorrer a via judicial para isso nós vamos estar colocando em dúvida a sua anuência nesse processo e é algo que jamais a gente quer fazer isso então a gente está deixando esse pedido encarecidamente que o senhor olhe com a equipe essa questão porque chega um momento que a gente vai sendo essa progressão de atitudes que acabam tendo que acontecer então é uma situação muito séria e uma outra colocação até depois eu queria só confirmar com o senhor o senhor falou que a respeito da 290 que os trabalhos iniciais serão iniciados por conta de uma antecipação revisando o contrato eu entendo que nós até por analogia às outras rodovias os dois pedais da 290 não devem entrar em funcionamento enquanto os trabalhos iniciais não forem concluídos porque se ela entrar em funcionamento somente a partir do momento do início nós vamos estar com o problema de estar numa rodovia que iniciou mas não está de igual forma com as outras demais rodovias então é uma situação muito séria a gente quer confiar muito e eu sei que eu posso confiar por todo relacionamento que nós temos de que o senhor vai ter essa atitude justamente evitando qualquer embaraço de um questionamento de que o secretário recebeu algo que não corresponde com a realidade porque alguém passou a ele essa informação o senhor não teve o tempo de rodar por essas rodovias e na visita técnica na fiscalização eu faço questão de acompanhar abro mão de qualquer outro compromisso porque o nosso primeiro compromisso é justamente o escoamento da produção mais uma vez eu quero agradecer todos que estiveram até aqui pedir desculpas por todos que não puderam fazer uso justamente porque nós temos um período máximo de seis horas que a audiência cai mas a discussão continua o debate continua o nosso compromisso continua muito obrigado a todos uma boa noite vai ter notícia calma ô Rafael você quer falar alguma coisa tá bom nós vamos encerrar gostaria de aproveitar o momento todos aqui para comunicar a subscrição e a criação da frente parlamentar em apoio à criação da agência reguladora de transporte no estado de Minas Gerais dizer que aos deputados que queiram por ventura integrar a frente essa frente de defesa da criação da agência nós estamos recebendo ofícios eu acho que quanto mais deputados quanto mais parlamentares unidos para lutar em prol das nossas rodovias melhor para a assembleia melhor para o estado melhor para o cidadão mineiro são 21 milhões de pessoas que nós representamos uma responsabilidade tanto gostaria de agradecer a cada um de vocês pela paciência de acompanhar esse debate foram seis horas de discussão está tudo registrado prefeito se o senhor enquanto foi deputado nunca viu muito bem-vindo a dinâmica da casa só para falar pelo amor de Deus viu gente nunca vi seis horas a nossa era de uma hora mas a gente espera que daqui nós tenhamos providências eu acredito muito que o governo do estado é sensível a essa causa acredito que o governador Romeu Zema por ser o intermédio secretário Pedro Bruno que é uma pessoa extremamente dialógica uma pessoa que infelizmente herdou muitos erros de gestões passadas assim como todos nós a maioria aqui muitos de primeiro mandato nós chegamos eu quero deixar isso claro nós chegamos inclusive tem vereadores aqui novos de primeiro mandato prefeitos novos que chegaram os processos de concessão já haviam sido licitados os editais já haviam sido publicados tudo isso já havia sido feito então hoje nós precisamos mais do que nunca estarmos unidos para lutar em prol das nossas prefeituras das nossas cidades porque é no município onde a vida acontece então gostaria de agradecer a cada um de vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos Jesus obrigado